A Divina Comédia, Paraíso, de Dante Alighieri, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Nota introdutória. Em volta da Terra, que é uma esfera imóvel, circulam nove esferas, chamadas de céus na comédia. O décimo céu é o impírio, onde estão a rosa dos beatos, os anjos, o Espírito Santo e Deus. Todos os céus são impulsionados pelo primeiro motor, o nono céu, que é o mais rápido de todos. A velocidade da rotação dos céus é determinada pela proximidade ao primeiro, o mais próximo gira rapidamente, e os demais, de forma sucessivamente mais lenta. Só o impírio, onde estão Deus e os anjos, é imóvel, pois está fora do tempo e do espaço. Os sete primeiros céus levam o nome do planeta que gira neles do modo como era conhecido na Idade Média, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. O oitavo é nomeado das estrelas fixas, o nono, de primeiro motor, terminando no impírio. Cada céu é governado uma inteligência angélica, e em cada um deles giram as almas beatas que alcançaram a salvação. Assim como nos outros reinos, há um critério que classifica os beatos que se encontram neste ou naquele céu. Embora todos usufreiam igualmente a felicidade de contemplarem a Deus. O paraíso é visto espacialmente pelos olhos de Dante e dos homens, mas ao esquema divino essas divisões se diluem pela luz e pelo alcance do sumo bem, que a todos atinge igualmente. No céu da lua, regido pelos anjos, estão as almas que não cumpriram integralmente seus votos religiosos, relevando uma inconstância que a de Dante se debitava a esse astro. O céu de Mercúrio é apresidido pelos arcanjos. Nele Dante vê os beatos que amaram a glória humana. No terceiro céu, o de Vênus, vêem-se as almas sensíveis ao amor, governadas pelos príncipes celestiais, governado pelas potestades. No céu do sol estão os sábios, como Tomás de Aquino, Alberto Magno, Salomão e Paulo, entre outros. No céu de Marte, estão os mártires, os que combateram em nome da fé. Nesse céu encontra-se Caxiaguida, Trisavô de Dante, que lhe profetizará o exílio. No sexto céu encontram-se as almas dos justos, além da grande águia de luz, com a qual Dante dialoga. Esse céu de Júpiter é apresidido pelas dominações. No sétimo céu, o de Saturno, são vistos os espíritos contemplativos, governados pelos tronos. O céu seguinte é o das estrelas fixas, governado pelos querubins, onde se encontram os que amam o bem. Neste vê-se São Pedro, São João Evangelista e São Tiago, entre outros, que conversam com Dante. O céu cristalino ou o primeiro motor é a nona e penúltima seção do paraíso. Velocíssimo. Nele se vê um ponto luminoso cercado nove círculos luminosos, que são as nove fileiras de anjos que giram no Impírio, o décimo e último céu. Presidido pelos serafins, o primeiro motor move todos os outros céus e só se limita com a última esfera. O Impírio encerra o paraíso. Nele se vêem as nove fileiras dos anjos, a rosa mística ou dos beatos, onde estão sentados a Virgem Maria, Eva, Santa Lúcia, Beatriz, São João Evangelista, Adão, São Bernardo, entre outros. Ali, auxiliado São Bernardo, Dante contempla o Espírito Santo e vê a face de Deus, que governe este todos os céus. 3.101 perroêmio do terceiro canto da comédia, onde Dante invoca Apolo, Deus da poesia, para ajudá-lo a narrar o que viu no paraíso. O poeta é levado Beatriz a encarar o sol, que o faz ver os demais céus desse terceiro reino dos mortos. Dante admira-se em seguida atravessar os corpos celestes e subir ao céu. Sem conseguir compreender a razão disso, logo é esclarecido Beatriz, que lhe diz que isso é possível porque os corpos tendem a mover-se para seu lugar de origem. Causa do intelecto e do amor, é mais do que esperado que ele, Dante, esteja ali nos céus, e não na terra, diz-lhe Beatriz. A glória daquele que tudo move penetra o universo e resplandece em todos os lugares. Estive no céu mais iluminado e seis coisas sobre as quais aquele que de lá desceu não sabe nem pode contá-las, porque quanto mais próxima do que mais deseja a 255, mais nossa mente se aprofunda, e menos nossa memória pode acompanhá-la. E a matéria deste meu canto será justamente o quanto desse reino consegui recordar. Ó bom Apolo, concede-me teu valor neste meu último trabalho, do mesmo modo que o requeres para coroar-me com teus louros. Até agora só me vali de um dos montes do Parnaso, mas preciso de dois 256 agora para prosseguir nessa peleja. Entra-me no peito e insuflo-lo com tua música e usa a mesma força que mostraste quando esfolaste Márcias. 257. Ó divina virtude, se me concedeis essa graça, cantarei ao menos parte do teu sagrado reino com aquilo que minha memória agravar, e que eu possa chegar à tua árvore de letra e usar a coroa trançada a tuas flores. Culpa dos homens. Tão raramente, pai, são colhidos esses louros, seja por um imperador ou poeta. Isso creio que o deus de Delfos ficará contente se alguém desejar as folhas da árvore da filha de Pernel. 258 de uma pequena fagulha pode suceder um incêndio. Quem sabe depois de mim outros, com voz superior, poderão rogar a se regrangear-lhe melhores respostas. O sol, lanterna do mundo, surge aos mortais diferentes horizontes. Mas naquele horizonte, em que quatro anéis 259 formam três cruzes, ele desponta na melhor constelação e na melhor estação, moldando de forma mais temperada, e a seu modo, a matéria mundana. Bem entre a manhã e a tarde, quando o céu estava quase todo iluminado nesse hemisfério e no outro, mortal, e escuro, seis Betis voltada para a esquerda encarar o sol de tal modo que nenhuma águia o conseguiria. E tal como um raio solar surgido de outro eleva-se tão rápido como um falcão. Assim repeti o gesto dela, como se seus olhos houvessem penetrado na minha mente, fazendo-me encarar o astro rei. Muitas coisas que não são concedidas na terra são possíveis no paraíso. Não consegui encarar o sol há muito tempo, apenas o suficiente para ver fagulhas à sua volta como as que se veem em torno do ferro incandescente. E de repente pareceu que um dia foi acrescentado a outro, como se pudesse haver outro céu iluminado mais um sol. Beatriz olhava fixa e totalmente para a esfera eterna, e eu para ela, esquecendo-me da grande lanterna. Admirando-a, senti dentro a mesma coisa que fez Glauco saborear a erva que o transformou em uma divindade do mar. Duzentos e sessenta Transcender a natureza humana não se pode explicar per verba, com palavras, mas experimentá-la é suficiente a quem foi concedida essa graça. Se eu era só a parte que criaste último, só tu sabes, tu que governas os céus com amor e com cuja luz me alçaste. Quando a rotação das esferas celestes que giram eternamente à força de seu desejo chamou-me a atenção pela harmonia com que se regulam e distinguem. Seis um céu tão iluminado que parecia um imenso lago formado chuva ou rio desconhecidos. O som inusitado e a luz tão intensa acenderam-me um desejo que jamais sentira com tanta intensidade. Então, ela, que me via como eu mesmo via a mim, para conter-me a emoção antes que eu lhe perguntasse algo, Disse, traço tu não compreendes que tua imaginação te engana, e se a abandonasses verias o que não vês agora. Tu não estás na terra, como crês, tu chegaste ao céu mais rápido que qualquer relâmpago fulgurado nos céus. Se dessa primeira dúvida fui aliviado palavras breves e alegres, logo fui enredado outra. Então eu disse, traço estou tranquilo e contente, bem admirado dessas luzes e sons, mas agora me espanto conseguir atravessar esses corpos mais leves. Com o pio suspiro, ela, virou-se para mim com aquele olhar de mãe dirigido ao filho que delira de febre e começou, Traço todas as coisas são ordenadas entre si, e essa é a forma pela qual o universo assemelha-se a Deus. Aqui as criaturas superiores vêem um sinal do eterno valor, razão e fim da ordem mencionada acima. Todas as coisas se inclinam a essa ordem, de formas variadas, quanto mais ou menos próximas estão do princípio criador. 2. Elas se movem em diversos portos do grande mar do ser, de acordo com os instintos que lhes foram dados. Em um, o instinto é levar o fogo à lua, no outro, é ser o que movem os corações mortais 261, em outro, é manter reunida e compacta a terra. Em, não só as criaturas carentes de inteligência são o alvo dessas setas, mas também aquelas que têm intelecto e amor. 3. A providência, que tudo isso preside, ilumina com sua luz o céu imóvel, o empírio, a esfera mais distante e veloz de todas. E para lá, por decreto seu, nos leva até o bem. Verdade é que como nem sempre a forma se conforma à arte, porque a matéria costuma ser surda, muitas criaturas desviam-se desse fim, tal é o poder de corvarem-se e irem para outra parte. Assim como se pode ver o raio cair das nuvens, vê-se o homem aferrar-se à terra, levado um falso prazer. Se estimo bem, não deves te admirar de tua subida, senão como admires um rio que desce da montanha rumo ao ponto mais baixo. Espantoso seria, desimpedido como estás, se ficasses preso lá embaixo, como a chama viva na terra imóvel. Então olhou novamente para o céu.102 Deante chega ao primeiro céu, a lua. Depois de agradecer a Deus ter chegado até ali, pergunta a Beatriz qual é a explicação para as manchas da lua que se veem da terra. Um longo coloquio começa entre eles, meio do qual ela lhe demonstra o quanto a razão humana é insuficiente para conhecer os desígnios do paraíso. Assim, Beatriz lhe explica que se veem manchas na lua e que variam as luzes dos corpos celestes. Ó vós que embarca pequenina e laça, amor do me escutar, me aveis seguido o anal que desonde passa, vou veis sem mais ao porto conhecido. O mar é alto, basta de porfia, pois me perdendo, vos tereis perdido. 262 A água é o que me lanço jamais se navego antes. Minervo é quem sopra as velas, Apolo é o condutor, e as nove musas dão a direção apontando as ursas maior e menor. 273 Aqueles poucos entre vós que se voltaram para o pão angelical, a ciência divina, do qual podemos nos servir aqui na terra mas jamais saciar-nos dele, podeis navegar alto mar seguindo-me, observando os sulcos na água antes que se desfaçam. 284 Os agonautas que chegaram a coca e despantaram-se menos do que vós quando viram jazão se transformar em camponês à frente de um arado puxado uma parelha de bois. 294 A inata e perpétua sede do reino divino nos levava tão veloz quanto as luzes que riscam os céus. Olhava para o alto, onde estava Beatriz, e com a mesma velocidade que uma flecha disparada do arco alcança seu alvo um e seis junto a coisas maravilhosas que me atraíram o olhar, e aquela de quem eu não podia esconder nada vira-se para mim, tão bela quanto feliz, dizendo. 294 Agradece a Deus, pois chegamos à primeira estrela. 263 Parecia estarmos cobertos uma nuvem luminosa, espessa, sólida e polida como um diamante ferido pela luz do sol. Penetramos ali, na gema eterna, como a água recebe a luz, harmoniosamente. Se eu era corpo, e como não concebemos que um corpo penetre outro traço, incendiava-me o desejo de ver aquela essência em que se vê como nossa natureza e Deus une-se. Então se verá de forma evidente, nessa estrela, aquilo que na terra aceitamos pela fé sem demonstração alguma, do mesmo modo que cremos na verdade primeira. 264 Então respondi, senhora, mais devoto quanto posso agradeço a ele ter me removido do mundo dos mortais. Mas diz-me, o que são aquelas manchas escuras que vemos lá embaixo, da terra, que dizem ser obra de Caim? Ela sorriu brevemente e depois disse, se os homens erram é porque na terra não tem as chaves para tudo, e não deverias admirar-te com isso, pois as asas da razão não podem levá-los muito longe. Mas, diz-me, o que pensas sobre isso? E eu, as coisas aqui em cima parecem diferentes porque, creio, há corpos rarefeitos e densos. E ela, traço certamente verás que estás totalmente errado se escutares bem a argumentação que ora começo. A oitava esfera exibe muitas luzes, as quais, se puderes notar, têm diversas faces de acordo com a quantidade ou a qualidade. Se a rarefação e a densidade explicassem isso, só uma única causa comandaria todas as estrelas, em quantidade maior, menor ou igual. A ponto virtudes diversas devem ser freio de princípios diferentes, e esses, salvo um, seriam destruídos segundo teu raciocínio. Além disso, se a rarefação fosse a causa das manchas escuras, ou faltaria matéria do outro lado do planeta ou, assim como um corpo tem partes gordas e magras, a lua seria como um volume, arranjado em folhas. Se o princípio fosse o outro, da densidade, ele se manifestaria durante o eclipse do sol, quando sua luz penetraria no outro corpo. Mas, como isso não acontece, falemos da outra alternativa. E se esta for eliminada também, tua opinião será falsa. Se a luz não atravessa a matéria rarefeita, então deve haver um limite além do qual o que é denso não a permite ultrapassar. Então desse ponto o raio se difunde tal como a cor é refletida pelo espelho, cuja base é de chumbo. Dirás talvez que o raio mostra-se mais escuro nesse ponto no que em outra parte porque ele retorna de uma região mais distante. Podes libertar-te dessa objeção pela experiência, se acaso não aprovaste, experiência que é a fonte de vossa arte. Apanha três espelhos e coloca dois, um de cada lado, a mesma distância de ti, e o terceiro mais afastado. Depois, acende e coloca uma vela atrás de ti na direção deles, de modo que os reflexos repercutam em teus olhos. Ainda que uma das luzes chegue mais freaca, verás que todas refletem com a mesma qualidade. Ora, assim como a neve é despida pelos raios do sol e retoma a cor e o freio originais, assim faço com teu intelecto iluminando de modo tão vivaz que teu semblante resplenderá isso. Dentro do céu da divina paz, o empírio, gira um corpo cuja virtude é constituir tudo o que dentro dele jaz. O próximo céu, adornado tantas estrelas, distribui essa virtude em essências diferentes, distantes dela, mas contidas nela. Levando em conta as várias diferenças que tem dentro de si, os outros seus vão dispondo suas sementes e seus fins. Esses órgãos do mundo vão girando como vês agora, de grau em grau, levando para baixo o que do alto o recebem. Presta atenção agora como vou pelo caminho verdadeiro, de modo que possas percorrê-lo sozinho depois. Assim como a arte do martelo deriva da ação do ferreiro, o movimento e a força dos santos seus provém do beatífico motor que os inspira. E o céu adornado de tantas luzes sem beleza, e da mente profunda que o move toma ali a imagem e faz dela um celo. Assim como a alma sob carne e pele comanda os diversos membros do corpo, a inteligência multiplica a sua bondade pelas demais estrelas, girando sobre si mesma. Virtudes variadas combinam-se de diferentes formas ao precioso corpo que ela viva 265, como quem se liga a tal como vós a vida. Assim como a alma a transmite pela pupila a sua alegria, a natureza irradia a sua beatitude pelos corpos celestes. Isso explica que uma luz difere-se da outra, não pela densidade ou a rarefação da matéria, mas esse princípio que, conforme sua bondade, produz o escuro e o claro. Seanto 3D antevê no primeiro céu, o da lua, imagens diáfanas que descobre serem das almas que não mantiveram seus votos religiosos. Encorajado Beatriz, dirige-se àquela que lhe parece mais simpática, a de Picarda Donati. Perguntada sobre a vontade de ascender para outros céus, ela lhe explica o sentido da caridade de Deus, que governa todas as esferas. Em seguida conta a sua história, de como foi raptada de um convento, e ainda lhe apresenta a alma de Constança da Altavila, Imperatriz da Suábia. Beatriz, sou que me acendeu o primeiro amor na juventude, revelou agora a doce e bela face da verdade, provando-a e refutando o seu contrário. Então, ergui a cabeça o quanto era conveniente para confessar meus erros e corrigi-los, mas deixei de fazê-lo ouvir algo que me imobilizara. Como vidros diáfanos e polidos ou águas translucidas e calmas, não tão profundas a ponto de não se ver o fundo, as linhas de nossas faces retornam muito debilmente. Não mais que como uma pérola em uma freonte branca se refletiria. Assim seis muitos rostos prestes a falar, e caí no erro de Narciso. Só que ao contrário. Assim que me dei conta deles, tomando-os como imagens refletindo no espelho, volvi os olhos para trás para ver quem eram e nada seis e voltei meus olhos para frente novamente. Em direção à luz da minha doce guia, cujos olhos santos cintilavam enquanto sorria. Não te espantes me veres sorrindo causa do teu juízo pueril. Me disse traço, pois na verdade teus pés ainda não confiam mas te levam, como é costume, a lugar algum. O que vê são seres verdadeiros, relegados a que por não observarem seus votos. Mas conversa com eles, ouve e crê neles, pois luz verdadeira que os satisfaz não permite que saiam desta esfera. Então me voltei para a alma que me pareceu mais desejosa de conversar e comecei a falar premido um grande desejo. Traço o abençoado espírito que sente a doçura dos raios da vida eterna, a qual não se compreende sem se desfreutá-la. Concede-me a graça e diz-me teu nome e teu destino. A alma respondeu então. Nossa caridade não fecha as portas ao desejo justo, assim como quer aquela que dita que toda a sua corte seja como ela. 266 Fui devota do Senhor no outro mundo e se tua mente recordar-se bem me reconhecerá. Sem embargo ser hoje aqui muito mais bela do que lá na terra fui. Sou picarda, abençoada a estar aqui entre outros tantos beatos na esfera mais lenta. Nossos sentimentos, que são inflamados só pelo prazer do Espírito Santo, alegram-se girar de acordo com a ordem e a forma divinas. E tal sorte, que parece menor, nos foi dada porque nossos votos foram negligentes e omissos em algum ponto. Disse então a ela. Em vossas admiráveis feições resplandece não sei que de divino que vos transfigura, tornando-as bem diferentes do que eram antes. Isso não as recordei prontamente, mas agora que me ajudastes as reconheço mais claramente. Mas, dizei-me, vós que sois feliz aqui, desejais subir mais para ver além e estar mais próximo dele? Ela sorriu ao mesmo tempo que as outras almas e então me respondeu tão alegre que parecia arder nas chamas do primeiro amor. Irmão, nossa vontade é aplacada pela força da caridade, que nos faz desejar somente o que temos e mais nada. Se desejássemos estar numa esfera superior, nossos desejos discordariam da vontade daquele que nos pôs aqui. Isso, verás, não cabe nestas esferas, pois aqui se vive necessariamente sob a ordem do amor. Se perceberes bem a sua natureza, é condição formal e faz parte da essência da beatitude aqui. Manter-se de acordo com a vontade divina, o que faz todas as vontades serem uma só. Assim, o modo como somos distribuídas pelas diferentes esferas agrada a todos e aquele cujo querer move tudo. E tal como o mar para o qual tudo flui, na vontade dele está nossa paz. Seja aquilo criado ele ou feito pela natureza. Ficou claro para mim então que todo e qualquer ponto do céu é todo paraíso, embora a graça do sumo bem caia de forma diferente em cada um. Mas como alguém que satisfeito de um prato já deseja outro, desconfiando do antigo e se regozijando do próximo. Assim fiz eu agindo e falando para saber de picarda qual tinha sido bordado que deixara inacabado. Ela me disse, vida perfeita e grande mérito alçou-se acima lá no seu uma senhora 267 cujo preceito na terra era vestir o hábito e o véu para, seja na vigília seja dormindo, ficar com aquele esposo que aceita todo voto que o seu amor se conforma. Bem jovem, fugi de tudo para segui-lhe vestir seu hábito e prometi dedicar-me a sua ordem. Mais tarde fui raptado a alguns homens, guiados pelo mal e não pelo bem, que arrancaram-me de minha doce cela. Só Deus sabe como vivi depois disso. E deste outro espírito que vês a minha direita e que se ilumina da luz de nossa esfera digo o mesmo que disse de mim. Foi freio e ele também lhe foi arrancado de sua cabeça o abençoado véu. E, assim que retornou ao mundo contra sua vontade e contra os bons hábitos, jamais tirou de seu coração o véu que lhe arrancaram de forma vil. Esta é a luz da grande constância, que do segundo imperador da sua hábia gerou o terceiro e último mandatário. 268. Falou-me assim e depois começou a cantar a ave maria e cantando desvaneceu como se esvai um objeto pesado na água profunda. Meus olhos, depois de seguirem-na o quanto foi possível, depois de a perderem, voltaram-se para a luz que mais desejavam, fixando-se então em Beatriz. Mas ela brilhou tão intensamente que não suportei-me a lei e isso me impediu de indagar-lhe mais. 104. Teu amado duas dúvidas. Dante quer indagar Beatriz, mas não consegue. Ela percebe o desejo do poeta e responde-lhe. Ela lhe diz que embora lhe veja as almas em pontos diferentes, todas estão no mesmo céu. A diferença entre elas está na forma como sentem o amor divino. Depois Beatriz lhe explica a diferença entre verdade absoluta e relativa, esclarecendo-a acerca da incompletude dos votos sobre a qual discutirá no canto anterior. Termina o canto levantando outra dúvida. Entre dois pratos igualmente distantes e atraentes, o homem sensato morreria de fome antes de cravar os dentes em um deles. Tal como ficaria um cordeiro entre dois lobos famintos e ferozes, temendo-os igualmente, e da mesma forma um cão sofreria entre dois gamos. Se me calava, não me condenava nem me vangloriava a isso, pois tinha de permanecer assim, mesmo acossado minhas dúvidas. Calava-me, mas o desejo de falar corava meu rosto mais do que se eu falasse abertamente. Beatriz fez então como Daniel, que livrou Nabucodonosor da ira que o faria agir com ele injustamente. 269 disse, traço vejo claramente o que teu desejo dividido em dois pressiona-te a perguntar. Mas isso está tão preso dentro de ti que não consegues pô-lo para fora. Raciocinas assim, se o bom propósito permanece, que motiva a violência alheia e diminui o mérito. A razão de assim duvidares vem da sentença de Platão que diz voltarem as almas para o céu, de onde saíram para a terra. Dessas questões que igualmente assodam-lhe a vontade tratarei daquela mais brilhosa. Os serafins e todos aqueles que giram mais próximos de Deus, como Moisés, Samuel, os dois Joões, o Batista e o Evangelista, e Maria não estão em um céu diferente daquele em que estão os espíritos que apareceram para ti. Nem mais ou menos tempo que eles também, mas sentem diferentemente o amor divino na suma esfera. Viste-os aqui só para conheceres o grau da graça que lhes foi concedida e não porque estão presos a este lugar. Pois assim convém até o engenho, que só compreende meio das coisas sensíveis. Isso também explica que as escrituras são condescendentes com o intelecto humano, atribuindo, exemplo, pés e mãos a Deus, para aludir a outras coisas. Ou a Santa Igreja, ou mesmo atribuindo formas humanas aos anjos Gabriel e Miguel e aquele outro que curou Tobias. 270. O que sobre as almas se lê no timeu, e o autor parece crer no que diz, não é o que se vê aqui. Ele diz que a alma retorna a sua estrela depois de se destacar do corpo que a natureza lhe deu e lhe serviu como forma. Mas talvez suas palavras não devam ser levadas ao pé da letra e sua intenção não mereça ser escarnecida. Se ele entende que dessas esferas vão retornando os influxos, honrados ou maus, produzidos elas, talvez em alguma verdade tenha acertado. Mal compreendido, esse princípio já distorceu muita coisa. Como chamar os astros celestes de Júpiter, Mercúrio e Marte? A outra dúvida que te abala é menos venenosa, pois mesmo corrompendo-te ela não te distanciarias de mim. A nossa justiça parecer injusta aos olhos dos homens, e nesse caso, é prova de fé, não de heresia. Mas para que vossa perspicácia deixe-se penetrar fundamente desta verdade, contentar-te-ei como quereis. Mesmo quando a violência não é consentida a quem a sofreie, o sofreedor não é perdoado isso completamente, pois a vontade se não quer, não amortece, tal como faz a natureza com o fogo. Quanto mais tenta apagá-lo, mais ele se aviva. Porque quando a vontade se dobra, seja muito, seja pouco, ela favorece a violência. E foi isso que essas almas fizeram ao não retornarem às suas celas. Se sua vontade fosse interiça, como a de São Lourenço no suplício da grelha ou como o que fez Museu ser implacável com a própria mão 271, assim a verdadeira via teria sido retomada assim que tivessem se libertado dos algozes. Mas uma vontade assim é muito rara. Se acolheres como deves estas palavras, o argumento que te incomodara se esvairá. Mas agora a outra prova está diante de teus olhos, pela qual não passarias sozinho, pois quedarias exausto antes. Eu te assegurei como certo que as almas beatas não podem mentir, pois estão próximas da verdade primeira. Mas depois pudeste ouvir Picarda dizer que Constança sempre quis recuperar o véu, o que contradiz o que eu dissera. Já aconteceu muitas vezes, irmão, de fazeres algo que não convém, mesmo contra a própria vontade, para evitar dano maior. Como fez Alcmeon, que, a pedido do pai, matou a mãe. 272 assim, piedade ao pai, desapredado ficou. Neste ponto peço que penses que a violência se mistura à vontade e fazem isso de tal modo que não é possível desculpar sua ofensa. A vontade absoluta não aceita o mal, mas pode aceitá-lo quando pressente um mal maior. Então, quando Picarda fala o que disse está entendendo que é a verdade absoluta, eu, a outra. Assim, ambas, eu e ela, dissemos a mesma coisa. Assim ondularam as águas do santo rio que verte da fonte de onde deriva toda a verdade. Isso apazigou esta e aquela dúvida. Eu disse, então, ó amada de Deus, cujo falar me inunda e me aquece fazendo-me reviver, meus sentimentos mais profundos são insuficientes para agradecerte, mas aquele que tudo pode ver te compensará isso. Percebo que nosso intelecto jamais se sacia, a não ser se é ilustrado pela verdade, fora da qual não há espaço para verdade alguma. Então, como a fé em seu covil, o intelecto repousa assim que a atinge, se não a atingíssemos, todo desejo seria vão. E causa desse desejo é que nasce a dúvida, ao pé da verdade, como seu rebento, e é levada pela natureza a subir, de colo em colo, até a certeza primeira. Isso me convida e me dá confiança, senhora, de perguntar-te humildemente sobre outra verdade, também obscura para mim. Gostaria de saber se o homem pode compensar os votos não cumpridos com outras boas ações, que não sejam pequenas nem inadequadas à justa balança. Beatriz dirigiu-me um olhar tão radioso, com fagulhas de amor tão divinas que, vencido, incapaz de encará-la, recuei, e, mirando o chão, quase desfaleci. 105 Beatriz começa a responder a questão levantada Dante, se é possível compensar um voto não cumprido com outro bem. Ela mostra ao poeta que nessa pergunta há dois pontos, o voto e a matéria do voto. O primeiro não pode ser desfeito, mas o segundo, pela graça de Deus, pode ser trocado. Em seguida, Beatriz adverte os fiéis acerca dos votos, que eles pensem bem antes de fazê-los. Seguem para o céu acima, o de Mercúrio, onde estão as almas que amaram a glória humana. Dante indaga uma alma, envolvida na própria luz. Ela lhe falará no canto seguinte. Se meus olhos ofuscam os teus mais do que estás acostumado na terra, e tua visão é vencida a mim, não te espantes, pois isso vem da visão perfeita, que, como nela se vê, move aquele que está junto ao bem. Vejo agora como brilha em tua mente a luz eterna, que, ao ser vista, sozinha acende o amor para sempre. E se teu amor é seduzido ou outra coisa, isso não é senão vestígio da eterna luz, que transparece nela mal conhecê-la. Mas queres saber se é possível compensar com outro bem um voto não cumprido e, assim, por alma a salvo de qualquer litígio com Deus. Começando este canto com tais palavras, Beatriz prosseguiu assim seu discurso santo, traço o maior dom que Deus, sua generosidade, fez e criou, e o mais afeito a sua bondade, é aquele que mais ele preza, o livre arbítrio, do qual apenas as criaturas inteligentes, e tão somente elas, foram e são dotadas. Ora, dado o que se argumentou, ficar-te-á claro o alto valor do voto, uma vez que ele consente que tu prometas, firma-se um pacto entre Deus e o homem, do qual a vítima é o livre arbítrio, que é, como digo, ele mesmo, o responsável pelo voto. Então esperas compensação isso? Se crês que fazes bom uso do bem que te foi concedido o meio de uma má ação, seria como fazer uma boa ação com algo que pertence a outro. Tu conheces o principal dessa questão, mas te parece ir contra aquilo que acabo de falar o fato de a Santa Igreja poder anulá-lo ou dispensá-lo. Convém, então, sentar-te à mesa, porque a comida que pediste requer ainda auxílio de tua dispensa. Abre a mente para aquilo que te revelo e fixo em tua memória, pois não se faz ciência sem reter o que se conheceu. Duas coisas fazem parte da essência desse sacrifício, uma delas é aquilo que se promete, a outra é a forma do voto, o pacto. Este jamais se anula a não ser quando totalmente cumprido. E foi exatamente sobre isso que falei acima. Vê os hebreus, de cujos votos obrigatórios não podiam se furtar, mas podiam mudar alguma oferenda a outra. 273 quanto a primeira, aquilo que se promete, a matéria do voto, pode ser trocada a outra, sem que se peque. Mas não alteres o peso que colocaste sobre os ombros motivo algum, sem que se girem as chaves de prata e de ouro. E toda permuta é insensata se a matéria trocada não é substituída a outra que não lhe couber, como o 4 não cabe no 6. Mas se há algo que seu valor pese tanto que não haja balança para ele, não se pode ser substituído nem compensado. 274. Que os mortais não façam seus votos levianamente, ser fiel, e quando o fizeres, não sejas injusto, como Jefté, que fez seu voto sem pensar. 275 seria melhor dizer a rei do que, cumprindo-o, fazer pior, como Jefté, tanta insensatez se viu no voto do grande guia dos gregos, que chorou o belo rosto de Ifigênia, e com ele choraram também os loucos, os sábios que o ouviram falar sobre o seu sacrifício. 276. Mas, cristãos, ponderai mais antes de prometerdes, não sejais como a que se move conforme o vento e não creiais que qualquer água pode vos lavar. Tende o novo e o velho testamento e sede guiados pelo pastor da igreja, isso é o bastante para vossa salvação. Se as paixões vos atraírem, sede homem e não uma ovelha bronca, de modo que os judeus entre vós não riam isso. Não façais como o cordeiro que abandona o leite materno e, ingenuamente e lascivo, vai saltitar, arruinando a si mesmo. Assim Beatriz falou, tal como escrevo, depois voltou-se ardentemente para aquela parte onde as coisas são mais vivazes. Seu silêncio e a mudança de seu semblante calaram meu irrequieto engenho, que já gerava novas perguntas. E como a flecha que atinge o alvo antes que a corda pare de vibrar, assim corremos para o segundo reino. 277. Nessa hora seis minha senhora tão alegre quando chegou aquele céu que lhe ficou mais luminoso do que já era. E se a estrela se modificou e riu, o que diria eu, já que minha natureza é mais cambiante ainda. Como nadam os peixes atrás de um pesqueiro que navega em águas tranquilas e puras. Assim vinham mais de mil luzes até nós e de cada uma delas se ouvia, eis quem alimentará nossos amores. E à medida que cada uma chegava até nós viam-se saindo do seu claro fulgor suas almas, repletas de felicidade. Pensa, leitor, como te sentirias angustiado se um assunto recém começado não terminasse completamente. Desse modo podes entender como eu desejava ouvir essas almas sobre sua condição na hora em que seis. Ó bem-nascido a quem se concedeu a graça de ver, antes de tombar morto, os assentos do triunfo eterno. Nosso lume vem da luz que se espalha a todos os céus. Portanto, se desejas conhecernos, sacia tua vontade. Assim me disse um daqueles espíritos pios, e também Beatriz. Diz, diz sem medo e, acredita, são seres divinos. Vejo bem como te aninhos na própria luz que emana de teus olhos, porque ela senti-la quando tu sorris. Mas não sei quem és, nem sei que estás, alma honrada, na esfera que é velada pelos raios do sol aos mortais. Diz-se isso àquele ser luminoso que primeiro me dirigiu a palavra, que se fez mais brilhante do que era. Assim como o sol se esconde atrás da sua intensa luz quando o rosa e o vapor da manhã se dissipa, aquela figura santa escondeu-se atrás de sua intensa alegria. E desse modo, tudo encerrado em seus raios, me respondeu de acordo com que o canto seguinte canta. 106 F. A. Alma de Justiniano, imperador romano. Ele narra sua vida a Dante e conta a história do Império Romano. Deplora a posição tanto dos guelfos como dos gibelinos, que se opõem ou se apropriam da águia romana. Depois Justiniano passa a falar do bem do céu de Mercurio e das almas que estão lá. Conta a história de Romeu de Vila e Nelvi, a quem exalta no fim do canto. Depois que Constantino virou águia e contra o curso natural do céu 279, trajetória seguida a Enéas, ela permaneceu mais de 200 anos nos confins da Europa, perto dos montes dos quais o esposo de Lavínia saíra antes. 280 debaixo da sombra das sagradas penas governou o mundo dali, o qual, passando de mão em mão, chegou até as minhas. Fui um dos Césares, sou Justiniano. Vontade do primeiro amor sento aqui e, graças às suas leis, deixei para trás o superfluo e o vão. Antes que me dedicasse a minha obra, acreditava que Cristo era um só, e não mais, e estava contente com essa crença. Mas o abençoado e sumo pastor Agapito me guiou com suas palavras até a verdadeira fé. Acreditei nelas, e vejo mais claro agora, assim como vês em toda contradição uma proposição falsa e outra verdadeira. Logo que comecei a andar junto com a igreja recebi a graça de Deus de inspirar meu supremo trabalho, e tudo o que fiz dediquei a ele. Confiei em meu exército abelizário, e o socorro do seu lhe foi tão próximo que entendi como um sinal que deveria me abster das armas. Aqui termina minha resposta à primeira pergunta 281. Mas ela ainda me obriga a acrescentar mais alguma coisa, para que vejas com clareza quem se move contra os acrosantos símbolo do império. Tanto aqueles que se apropriam dele quanto os que se lhe opõem. 282. Vê quantos feitos a fizeram ser reverenciada, a começar pelo momento em que Palante morreu para dar-lhe o reino. 283. Sabes como ela fez de Alba sua sede mais de 300 anos até o dia em que os três reis combateram ela. E também sabes o que houve com ela durante sete reinados, desde o rapto das Sabinas até o assassinato de Lucrécia, vencendo todos os povos vizinhos. E também o que ela fez levando as legiões romanas contra Breno e Pirro, além de outros príncipes e estados. Feitos que deram a fama para Torquato e Quíncio, que recebeu o nome de Cincinato causa dos cabelos encaracolados. E aos décios e fábios 284, quem homenageia o de bom grado. A águia bateu os árabes 285, que ultrapassaram os Alpes, onde nasce o rio Pó, atrás de Aníbal. Sob suas asas triunfaram bem jovens Cipião, o afreicano, e Pompeu, e aquela colina sob a qual nasceste teve um fim amargo. Depois, quando o céu quis que o mundo serenasse, César tomou a águia nas mãos, apoiado pelos romanos. Os rios de Zére, Loiri e Sena, além do vale todo do Ródano, viram o que lhe fez do varo Teorreno. E também o que aconteceu mais tarde, quando saiu de Raven e atravessou Rubicão, ação tão fulminante que nem a língua nem a alcançariam. Então, voltou suas hostes contra a Espanha, depois contra Durazo e atingiu a Farsália 286, cujo golpe se sentiu até as águas do Nilo. A águia reviu o porto de Antandro e o rio Simeonta, de onde partira muito antes, e também a tumba de Heitor, e depois retomou o voo, depois de Ptolomeu ter sido deposto. Então a águia desceu fulminando Juba 287, e mais tarde voltou ao vosso ocidente, onde se ouviam as trombetas pompianas. O que fez Sobocesa 288 o seguinte faz Bruto e Cássio ladrarem no inferno 289 e sofre Eremóden e Piruja. Chora ainda triste Cleópatra, que, acossada pela águia, fez a serpente levá-la à morte repentina e escura. Com esse imperador, a águia chegou até o Mar Vermelho e assim trouxe paz ao mundo, cerrando as portas do Templo de Jano. Mas isso que a águia romana me faz falar, sobre o passado e o futuro que decorriam sobre o reino mortal, aparentemente é pouco e opaco se miramos com olhos límpidos e coração puro para o terceiro César, pois a divina justiça que me inspira concedeu a ele, Tibério, a glória de vingar sua ira. Mas agora admira-te do que direi. Tito vingou mais tarde a vingança do pecado antigo. 294 do Dente do Longobardo 291 mordeu a Santa Igreja. Carlos Magno, sob suas asas, a socorreu, vencendo-o. Agora podes julgar aqueles que acusei acima seus erros. 292, que são a razão de todos os vossos males. Um opõe ao símbolo público os lírios amarelos 293, o outro apropria-se deste como sendo o seu, de modo que é difícil ver quem fala mais. Os gibelinos que façam sua arte sobre outro símbolo, pois segue o mal quem separa o império da justiça. E que este Carlos, o de Anjo, não tente atacar a águia romana junto com seus guelfos, mas tema as garras dela, que abateu leões mais fortes que ele. Muitas vezes os filhos choraram culpa dos pais e que este Carlos não creia que Deus possa colocar seus lírios amarelos no lugar da águia romana. Esta pequena estrela se enfeita das boas almas que buscaram ativamente o bem, em vista da honra e da fama. Mas quando os desejos seguem esse caminho, os raios do verdadeiro amor chegam com menos força aqui. Mas a medida da nossos prêmios é parte de nossa alegria, porque não a desejamos nem maior nem menor do que é. Então, a viva justiça suaviza nossos sentimentos, de tal modo que não se pode, jamais, voltar-se para o mal. Diversas vozes cantam doces notas, tão variadas quanto são os graus de nossa vida, criando uma doce harmonia entre estas esferas. E dentro desta margarida preciosa brilha a luz de Romeu, cuja obra grande e bela foi mal compensada. Duzentos e noventa e quatro Mas os provençais que o detrataram não puderam rir, pois erra quem faz mal a quem fez bem aos outros. O conde de Provença, Ramon do Beringuele, teve quatro filhas e todas foram rainhas graças a Romeu, homem humilde e santo. Mas cedendo as palavras maledicentes o conde andou a duvidar desse justo homem que lhe devolveu doze e dez. Então Romeu partiu, pobre e velho, se o mundo soubesse de sua coragem, de consumar dia a dia a vida como mendigo, se hoje é exaltado, mas ainda exaltaria. 107 a S Almas do céu de Mercúrio os afastam, e Dante hesita novamente. Beatriz percebe sua angústia e passa a lhe responder suas dúvidas e ainda discorre sobre os mistérios da criação. Ela explica-lhe que tanto a punição de Cristo quanto a vingança a essa punição, com a destruição de Jerusalém, foram justas. Beatriz ainda fala acerca da forma pela qual Deus escolheu para redimir o pecado dos homens e depois discorre sobre a corrupção da matéria, criada indiretamente Deus, e a incorruptibilidade do corpo humano, criado ele, quando fez Adão e Eva. Hosana, Sanctus Deus Sabaoth, Superilus Transclaritate Tua Felicis Ignesorum Malacote. 295 Girando ao ritmo desse canto, assim me pareceu fazer a alma de Justiniano, sobre a qual uma dupla luz irradiava-se, igual a ela, outras almas entraram na dança e, como faíscas velocíssimas, pedias repentinamente de vista. Tomado pela dúvida, dizia a mim mesmo fala com ela, fala com ela, fala com minha senhora, prosseguia, aquela que me sacia com seu doce estilo. Mas esse sentimento de reverência me domina totalmente só de ouvir o bis, de Beatriz, baixe sua cabeça como morresse de sono. Mas Beatriz toleu-me logo o sofrimento e começou a falar com um sorriso tão radiante a ponto de alegrar um homem condenado às chamas. Traço segundo meu infalível tirocínio estás a pensar como a justa vingança pode ser punida, mas libertarei já tua mente disso. Escuta, então, minhas palavras, que elas te apresentarão uma suma doutrina. Não ter suportado freios à sua vontade, o homem que não nasceu 296, danando a si, danou toda a sua prole. Isso a enferma humanidade jazeu na terra há séculos em grande picado até ao que o Verbo Divino quis descer e num ato de eterno amor uniu a ela, que se afastara do seu Criador, a Santa Pessoa. Agora presta atenção no que se discute. Essa natureza unida a seu Criador veio a ser sincera e boa, mas se própria afastou-se do paraíso, pois se desviou da verdadeira vida à vida verdadeira. O castigo que a cruz impôs 297 jamais foi tão justamente aplicado, se medido pela natureza assumida. Mas se se olha para a pessoa que a sofreu, a qual a natureza humana estava unida, jamais houve maior injúria. De um ato só provém coisas diversas, pois essa morte agradou a Deus e aos judeus, e ela a terra tremeu e o céu se abriu. Agora não deve te parecer tão espantoso dizer que uma justa vingança pôde ser vingada uma corte justa. Mas ainda vejo tua mente presa a um nó de pensamentos que desejas logo desatar. Dissaste, estou discernindo bem isso que ouço, mas que Deus quis que nossa salvação fosse desse modo. Tal decreto, irmão, está cerrado aos olhos de cada um em cujo engenho a chama do amor ainda não amadureceu. Todavia, como sobre esse assunto muito se fala mas pouco se compreende, direi que esse foi o modo mais digno. A divina bondade, que de si rejeita todo rancor e inveja, ardendo em si mesma, brilha tão intensamente manifestando sua beleza sem fim. As coisas que Deus cria diretamente são eternas, e nunca a marca dele impressa nelas se apaga. Tudo que ele cria diretamente é totalmente livre, visto que não se submetem aos influxos celestes. São mais semelhantes a ele e lhe agradam mais, pois o ardor divino resplandece mais nas coisas que separecem a ele. O homem é favorecido esses dons, mas, se faltar um, perde parte de sua nobreza. O pecado é o que o afasta do sumo bem e torna o homem diferente de Deus, cuja luz o ilumina. E o homem não recupera a dignidade se não preencher o vazio produzido pela culpa mediante um justo castigo contra esse mau desejo. Sua natureza é toda pecadora desde o seu sêmen e isso perdeu toda a dignidade do paraíso e foi afastado. Para recuperar esse poder, se examinas isso sutilmente. Não se consegue caminho algum sem passar uma destas duas vias. Ou pela misericórdia dada à cortesia divina ou pelo homem, reparando seus erros si mesmo. Mire agora a profundidade do eterno decreto, e fixa bem tua atenção no que direi agora. O homem jamais poderia, dados os seus limites, reparar seus pecados, pela impossibilidade de humilhar-se na mesma medida de sua desobediência. 298 Essa é a razão de esta porta estar fechada ao homem. Então convinha a Deus apresentar os caminhos da reparação dos pecados do homem, seja com a misericórdia, seja com a justiça ou ambas. Mas porque a obra é mais agradável àquele que opera quanto mais ele demonstra a sua generosidade, a qual vem da bondade divina que deixa sua marca no mundo todo, ele procede pelas duas vias, compadecendo-se do pecado humano. Nem na última noite nem no primeiro dia da criação houve ou haverá processo tão elevado magnífico como esse em que Deus ofereceu-se a si mesmo aos homens para redimirem-se de seu pecado. Muito maior se ele os absolvesse sua misericórdia. E as demais formas seriam insuficientemente justas se o Filho de Deus não fosse humilhado e reencarnasse. Agora, para aplacar completamente tua vontade, volto para esclarecer um ponto para que vejas como eu vejo. Tu disseste, vejo a água, vejo o fogo, o ar e a terra e todos os corpos que se formam de sua mistura se corromperem e logo perecerem. Tais coisas foram criadas diretamente ele. Então, se isso que disseste é verdadeiro, elas não deveriam se corromper. Os anjos, irmão, e a região pura na qual te encontras, pode-se dizer que são criados, e isso é verdade, Deus. Mas os elementos que mencionaste e as coisas feitas deles são informados pelo princípio criador. A matéria que os constitui foi criada diretamente Deus. Assim como o princípio informativo nestes seus que giram em torno delas. A alma dos animais e das plantas de compreensão potenciada é dada pelos raios e movimentos das luzes divinas. Mas a tua alma é infundida diretamente pela suma benignidade, que a faz enamorar-se de si e, desse modo, desejar ardentemente o seu Criador. E então podes concluir, ainda sobre tua ressurreição, que tanto Adão quanto Eva foram criados Deus. E consequentemente seus corpos.108 de Ante acende ao terceiro céu, no planeta Vênus, onde estão as almas sensíveis ao amor. Lá encontra o príncipe Carlos Martel, que o poeta florentino conheceu. Martel narra-lhe os acontecimentos da casa de Anjou, a qual pertencia. Depois, respondendo a uma indagação de Dante, explica que uma doce semente pode gerar um freoto amargo. Ou seja, que maus filhos podem suceder a bons pais. O mundo pagão acreditava que a bela cipriota irradiava o amor sensual das voltas do terceiro hipiciclo. Isso os gentios faziam sacrifícios e oravam a ela 299, repisando um velho erro. Também adoravam sua mãe, Diana, e seu filho, Cupido. Além de dizerem que este sentara-se no colo de Dido. 300 de Vênus, com a qual comecei este canto, usaram o nome para nomear a estrela, pela qual o sol se enemora, ora quando ela está às suas costas, ora à sua frente. Não percebi quando subi até esse céu, mas me dei conta de que chegar ali quando seis minha senhora, ainda mais bela. E como se vê a fagulha na chama ou tal como se compreende num coro a voz que se firma enquanto a outra segue e retorna. Assim seis da luz desse são outras luzes girando, menos ou mais rápidas, segundo, creio eu, a menor ou maior visão que tem de Deus. Mesmo os mais rápidos ventos, visíveis ou não, provocados pelas nuvens freilhas, pareceriam freacos e lentos em face dessas luzes quem as visse vir até nós, descendo em círculos, dos cimos dos serafins. E as fagulhas que iam dentro dessas luzes entoavam umas em frente às outras onzana, de modo que as ouvir fazia-me querer ouvi-las novamente. Uma delas aproximou-se e começou, traço estamos prontos para agradar-te e alegrar-te. Nós nos movemos com os príncipes celestiais que estão neste giro e estamos a girar desejar aquele do qual tu já disseste, vós que inteligentemente movimentais o terceiro céu. 301 Estamos tão repletos de amor que para contentar-te pararemos um pouco. Depois que meus olhos devotos se dirigiram à minha senhora, os quais refletiram alegria e assentimento, virei-me para a luz que tantas promessas fizera e falei-lhe com voz afetuosa. Diz-me, quem és? E quanta alegria ele sentiu quando falei, alegria que se somou à dele, de beato, radiante, me disse, traço estive pouco tempo no mundo lá embaixo mas, se tivesse ficado mais, não haveria muito dos males que existem hoje. A alegria que irradia à minha volta esconde-me de ti como o bicho da seda em seu casulo. Muito me estimaste 302 e, se eu ainda estivesse vivo, mostrava-te meu amor mais do que sua mera freonde. A margem esquerda que o roda anulava, onde ele se mistura às águas do sorga 303. Há tempos esperava-me como rei, além do chifre e da alzônia, formado pelos burgos de Bari, Gaeta e Catona 304, onde o tronto e o verde deságuam. Já resplandeci em minha cabeça a coroa daquela terra que o Danube irriga depois que abandona as terras germânicas. 305 e a bela Trinacre a 306, que se cobra de Caligem entre Paxino e Pelouro, em cujo golfo sopra o ciroco traço, não causa de Tifeu, mas sim pela nascente Sulfúria a 307. Aguardaria seus reis ainda, descendentes de mim, de Carlos e Rodolfo 308, se o mau governo, que sempre constrange os povos que sujeita, não houvesse motivado Palermo a gritar, morram, morram. 309 e se meu irmão tivesse antevisto a avareza dos catalães, se afastaria deles para que não o ofendessem, porque é preciso providenciar que tanto ele quanto os outros não agravem mais ainda o peso de sua barca. Sua natureza avara, embora descendesse de homem pródigo, deveria ter se cercado de quem não cuidasse, como ele, de guardar ainda mais tesouro na arca. 310. Então lhe disse, o teu falar me infunde grande alegria, meu senhor, lá onde todo o bem termina e começa, pois vejo que vês como eu, e fico-te mais grato ainda, sendo mais caro para mim porque discernas tudo isso mirando Deus. Deixaste-me feliz e deixaste tudo muito claro. Mas, à medida que foi falando, uma dúvida me veio, como de uma doce semente pode brotar um freio tu amargo. 311. Respondeu-me, traço-se conseguir mostrar-te uma verdade primeira sobre o que perguntas, verás à sua frente o que agora está às suas costas. O bem que move e faz feliz o reino a que tu acendes estende a sua força aos corpos celestes. E não só lhes providencia tal natureza, mas também o seu bem-estar, do qual sua mente, que é-se perfeita, é causa. Todas setas lançadas de seu arco caem no alvo esperado com o fim estabelecido. Se isso não acontecesse, o céu onde caminhas agora, em vez de produzir obras engenhosas, produziria ruínas. E isso não pode ser, pois as inteligências que movem estas estrelas não são imperfeitas, nem aquele que as fez e que tampouco as faria sem perfeição. Queres que te fale mais sobre isso? Não, pois vejo que é impossível, na natureza, o necessário deixar de sê-lo. E ele, ainda, traço agora, diz-me, seria pior para os homens na terra se não fossem cidadãos. Sim, respondi traço. E para isso não peço explicação. E Martelo prosseguiu. Traço. E isso poderia ser assim, caso eles não vivessem cada um exercitando seu ofício. Não, segundo escreve seu mestre. 312. Assim ele veio deduzindo até que para depois concluir. Traço então para seres diversos convém raízes diversas. Isso um nasce só Alon, outro Xerxes, outro Melchizedek, e aquele outro que levou o filho a voar e assim o perdeu. 313. Os céus que imprimem seu celo na cera mortal fazem bem sua arte, mas não distinguem a casa deste ou daquele. Assim aconteceu de Zau apartar-se de Jacó desde a semente. E Rômulo queria-no ter pai tão vulgar que puseram Marte no lugar deste. Não fosse a providência divina, o filho sempre sairia igual ao pai segundo a natureza. Então, o que não conseguias ver lá atrás agora está diante de ti. Mas como alegra-me falar-te, um corolário ainda hei de apresentar-te. Quando a natureza encontra uma sorte contrária à sua, sempre gera maus freutos, como uma semente que cai em solo impróprio. E se o mundo lá embaixo soubesse dos princípios que a natureza dispõe, toda sua gente seria boa se o seguisse. Mas vós levastes para a religião quem nasceu para cingir a espada, e fizestes rei quem era feito para o sermão. Isso saístes do caminho verdadeiro. 109. E antes que tal glória se apague passarão cinco séculos. Vê, portanto, como um homem excelente tem outra vida além da primeira. Mas a gente que vive hoje encerrada entre Tagliamento e Edige não pensa assim e não se arrepende, apesar dos castigos. Rapidamente os paduanos tingirão com seu sangue as águas do pântano que banha Vicenza, pagando sua crueldade. E onde o rio Silica e o guinano se encontram 318, a teia que derrubará um senhor presunçoso já está se tramando. 319. Também feltro e chorará a culpa de um bispo seu 320, tão torpe que nada semelhante entrou nos cárceres de Malta. A dor na que receberá o sangue ferrarense terá de ser muito larga e se cansaria quem a pesasse onça a onça. Sangue sidoado pelo gentil padre para mostrar qual seu partido, e tais dons são próprios de quem vive naquela província. Lá em cima estão os espelhos 321, que chamaste de tronos, onde se reflete para nós o Deus judicioso, e que fazem essas palavras serem do bem. Aqui se calou, e sei sua face voltar-se para onde veio, para a rota que a movia como antes. A outra alma jubilosa que eu já notara ao lado da que partiu se apresentou brilhante como um rubi cravejado de sol. Alegria lá em cima se enche de luz, como rezo as almas aqui embaixo, mas estas escurecem quando entristecem. Deus tudo vê, e em tua visão ele penetra. Eu disse traço, espírito beato, que nada a que desejas pode subtrair-se a ele. Então, a tua voz que deleita o céu junto ao coro dos serafins, cujas asas os envolvem como um hábito, que não satisfaz meus desejos. Eu atenderia a tua demanda se vissem-te o que vês em mim. Começara então a falar. Além daquele mar que enguirlanda a terra, no vale maior sobre o qual a água flui 322, entre as margens opostas caso se vá do ocidente ao oriente, vê-se o meridiano onde antes estava o horizonte. 323 Naquele vale vivi no litoral entre o rio Hebreu e o Macra. 324 Que num trecho divide Gênova e Tuscana. O sol nasce e se põe igualmente em Bujê aí na cidade onde nasci, cujo sangue de seus moradores um dia esquentou-lhe as águas de seu porto. 325 Chamava-me de Fouco aquela gente entre a qual fui em famoso 326 e neste céu de Vênus deixo minha marca, assim como ele me deixara sua na terra. O amor da filha de Belo, Dido, que agastou Siqueu e Creuza 327, não ardeu mais do que o meu, que me acompanhou até meus cabelos embranquecerem. Nem o da Rodopeia 328, que se desiludiu com Demofonte, tampouco de Alcides, o Hércules, quando seu coração foi tomado e olhe. Mas aqui não há arrependimento e sim alegria, não há culpa, que a mente não retorna, e sim a vontade de Deus, que tudo ordene e provê. Aqui se contempla a arte que opera esses efeitos e admira-se o bem pelo qual o mundo de cima age sobre o mundo de baixo. Mas para que todos teus desejos que nascem nessa esfera sejam plenamente satisfeitos é preciso ir além. Queres saber quem é esta luz que junto de mim cintila como os raios de sua em água cristalina? Saiba que lá dentro está Rab 329, que marca nossa ordem reunida com sua luz suprema. Ela chegou antes de todos a este céu, cujo ápice da sombra de vosso mundo atinge, acendendo com o triunfo de Cristo. Foi justo dar-lhe a palma em algum céu pela alta vitória que se conquistou com as palmas cravadas na cruz, pois ela favoreceu a primeira delas, a de Josué na terra santa, feito que pouco comove o Papa. 330 A tua cidade, Florença, que nasceu da semente daquele que primeiro voltou as costas para o seu Criador e muita inveja semeou. 331 Produz e espalha a maldita flor. 332 Que desviou ovelhas e cordeiros, fazendo do lobo seu pastor. Isso tanto o Evangelho quanto os magnos doutores da igreja são abandonados. E em seu lugar só se estudam os decretos canônicos e as notas em suas margens. Só a isso atendem o Papa e seus cardeais, que não dirigem seu pensamento para Nazaré, onde o anjo Gabriel abriu suas asas. 333 Mas o Vaticano e os outros pontos insígnios de Roma, que são o sepulcro dos seguidores de Pedro, logo estarão livres deste adultério. 110 Deante chega ao quarto céu, do sol. Neste há uma coroa que o envolve, formada pelos espíritos de doze sábios. O poeta conversa então com São Tomás de Aquino, que lhe apresenta as outras almas. Estão lá Alberto Magno, Isidoro de Sevilha, Boécio, entre outros. Olhando para o seu filho com o amor que um e outro eternamente inspira, o primeiro inefável valor 334 fez tudo girar tão ordenadamente, tanto na mente quanto no espaço, que não pode deixar de amá-lo quem o mira. Ergue os olhos comigo, leitor, para as altas esferas, bem naquela região onde o movimento de um e de outro se encontra um 335. E dali começa a contemplar a arte daquele senhor que a ama tanto que jamais tira os olhos dela. Vê como os círculos nos quais giram os planetas se derramam obliquamente 336, que assim vão para satisfazer o mundo que os reclama. Se esse caminho não fosse torto, muitas das forças celestes seriam inúteis e praticamente morreriam ao chegar aqui embaixo. E se essa inclinação fosse maior ou menor, haveria problemas no universo, tanto aqui quanto no céu. Agora, leitor, senta e pensa nisso sobre o que só te deu um antepasto, e te sentirás feliz muito antes de cansares. Pus o alimento diante de ti para te servires dele sozinho, pois todo o meu cuidado está voltado para o assunto do qual sou o escriba. Naquele ponto que mencionei acima, o maior ministro da natureza 337, que imprime ao mundo o valor do céu e com a sua luz lhe dá a medida do tempo, girava nas espirais onde a cada dia nasce mais cedo. 338 estava nesse seu céu, mas não percebi como chegar até ele, assim como só se percebe um pensamento quando ele chega à consciência. E apontou a Beatriz quem me guia do bom ao melhor dos céus, tão rapidamente que seus gestos não se medem pelo tempo. Quanto deviam brilhar as almas dentro do sol onde eu entrara, para parecer não pela cor mas pela luz. Mas que empregasse engenhar-te, não saberia dizer o que ali se via. Algo que nem dava para imaginar, apenas creria e saciar-se ao vê-lo. E se nossa imaginação não atinge tanta altura não é espantoso que nenhum olhar pudesse mirar o sol. Assim era a quarta família do Pai Altíssimo, que sacia a todos mostrando como inspira e gera. 339. E Beatriz começou. Agradece, agradece a Deus, o sol dos anjos, que a este céu te levou com sua graça. Jamais o coração de um homem se mostrou tão disposto à devoção e a render-se a Deus e agradecê-lo tão prestativamente como o meu depois de ouvir essas palavras. E meu amor se voltou de tal forma a ele que até a lembrança de Beatriz eclipsou-se. Isso não a desagradou. Antes a fez sorrir, e o fulgor dos seus olhos sorridentes fez minha mente, até aí concentrada, dividir sua atenção. Seis então espíritos fulgurantes formando uma coroa à nossa volta, mais luminosos que o sol, e cantando tão docemente que as luzes primavam. Às vezes vemos assim a filha de Latona, quando há umidade no ar retendo a luz em forma de halo. Na corte do céu da qual retornei se vêem muitas joias preciosas e belas, mas que não podem ser tiradas de lá. E o canto daquelas almas luminosas era uma dessas preciosidades. Quem não voou até lá para ouvi-las está na mesma situação daquele que sabe as novidades da boca de um mudo. Em seguida, aqueles ardentes sós puseram-se a girar à nossa volta, três vezes, como estrelas próximas a polos fixos. Lentamente, como senhoras que, sem parar de bailar, ficam caladas até ouvirem a próxima nota e retomarem a dança. E de uma dessas luzes ouvi começar. Dado que o raio da graça divina, onde se acende o verdadeiro amor que vai crescendo à medida que se ama, multiplicado em te brilha tanto que te conduz aquela escada até aqui no alto, onde ninguém deixa de subir novamente uma vez que aqui chegou. Quem te negasse uma ampola de vinho não seria livre, assim como o rio impedido de chegar ao mar. Queres saber de que planta floresce esta guirlanda que vaga em torno da senhora que te apoia aqui no céu? Fui um dos cordeiros do santo rebanho levado São Domingos pelo caminho que se alimenta do bem e se da vaidade se desvia. Este que está mais próximo de mim, à direita, é Alberto de Colônia 340, um irmão e mestre para mim, e eu sou Tomás de Aquino. Se queres saber quem são os outros que aqui estão, segue o meu discurso girando o rosto pela guirlanda divina. Este outro lume vem do riso de Graciano, que conciliou os dois foros 341, ação que o levou ao paraíso. O outro próximo a ele, que adorna nosso coro, é Pedro, aquele que ofereceu à Santa Igreja o seu tesouro tal qual a pobrezinha do Evangelho. 342 – A quinta luz, a mais bela entre nós, inspira tanto amor que todo mundo lá embaixo ansiava notícias dela. Tanto saber foi colocado em sua mente que, se o verdadeiro é verdadeiro, não se viu surgir outro igual. 343 – Próximo dela vez o brilho daquele luminar que quando vivo foi quem melhor viu a natureza e o ministério dos anjos. 344 – Naquele outro lumezinho riu o advogado dos cristãos que Santo Agostinho louvou. Então se moves o olho da mente mirando as luzes seguindo o meu discurso já deves estar curioso para saber quem é a oitava luz. Distinguir o bem como ninguém, aqui goza a santa alma que manifestou as falsidades do mundo para quem soube ouvi-la. E o corpo de que foi arrancada jaz em seu dauro, onde depois de exilado e martirizado encontrou a paz. 345 – Vélen cintilarem os espíritos ardentes de Isidoro de Sevilha, de Beda, o Venerável, e de Ricardo 346, cujo saber foi mais que humano. E este depois do qual teu olhar volta-se para mim é a luz de um espírito que se viu absorvido pensamentos tão dolorosos que a morte lhe pareceu vir tarde demais. 356 – É o lume de Ciger de Brabante, que, lecionando na rua da palha, expôs silogismos verdadeiros e invejáveis. Como relógio que ressoa quando a escolhida de Deus deixa seu leito, dedicando ao seu esposo o canto 347. Como relógio cujas peças erguem-se e movem-se soando tão docemente que faz o espírito ser tomado pelo bem. 357 – Assim seis a gloriosa roda mover-se ouvindo um coro de vozes tão harmonioso e doce que só pode ser notado lá onde a felicidade é eterna. 111 – Deante comenta como as paixões impedem o homem de compreender o bem. Em seguida, São Tomás de Aquino volta a falar-lhe, agora para esclarecer-lhe a dúvida que ficará na mente do poeta cerca da freiaz e se alimenta do bem. Para tanto apresenta os dois paladinos da igreja, designados Deus para defendê-la com suas ordens. Aquino passa então a descrever a vida de São Francisco de Assis, o nascimento, o surgimento da ordem, a viagem ao Oriente e sua morte. Fim – Dominicano lamenta a decadência de sua ordem. Ó insensatos e atormentados mortais, como erram suas suposições, impedindo-os de bater as asas. Um vai atrás das leis, outro seguia pelos aforismos de Hipócrates. Há quem apenas siga o sacerdócio ou reine pela força ou sofismas. Existe também o que rouba e o que negocia e também há um que se consome nos prazeres da carne e outro que se dava o ócio. Mas estava livre de tudo isso ao ser elevado ao céu Beatriz e ser acolhido ali tão gloriosamente. Depois, quando cada espírito voltou para o seu lugar no círculo, a roda parou como uma vela no castiçal. Aquela luz, que conversara comigo havia pouco, recomeçou a falar de modo mais límpido ainda. Traço assim como o meu brilho vem do raio dele. Apreendo os teus pensamentos ao olhar para a luz eterna. Tens dúvidas ainda e se queres que explique mais clara e compreensivelmente o que lá atrás disse. Se alimenta do bem e ainda não se viu surgir outro igual. Então é preciso distinguir bem o que se segue. A providência, que governa o mundo com tal sabedoria a ponto de todo engenho humano esgotar-se antes de tocar-lhe o fundo. Para que a esposa daquele que com gritos a disposou com o sangue abençoado 348 melhor encontrasse seu amado, e mais seguro e fiel a ele fosse. Postou dois príncipes a seu lado para que a guiassem aqui e ali. 349 Um foi fervoroso como um ser afim, do outro, a luz brilhava como a de um querubim, graças à sua sabedoria. 350 Falarei de um só, pois tratando de um presam-se ambos, porque suas obras têm um mesmo fim. Entre o tupino e a água que desce do monte escolhido pelo Beato Baldo 351 Um pende uma fértil encosta, através da qual o freio e o calor pela porta só lhe alcançam peruja. E do lado oposto, as comunas de Nocer a Igualdo sofrem pesado o jugo. Dessa colina, onde é menos inclinada, nasceu um sol 352 como às vezes desponta no rio Ganges. Mas se nomeares esse lugar não os exacis, porque dirias mal ou pouco. Mas o oriente, se mais corretamente quiseres falar. Não estava ainda muito longe de seu nascimento quando o mundo começou a sentir o conforto de sua grande virtude. Pois bem jovem afreontou seu pai em nome de uma dama. A pobreza, a qual, assim como a morte, ninguém abre de bom grado a porta. E diante da corte episcopal e eticorum patria 353 uniu-se a ela e depois desse dia amou cada vez mais. Ela, privada do primeiro marido, foi mais de mil anos desprezada e ignorada, sem que ninguém a cortejasse. Pouco lhe valeu estar na cabana de Amiclate e ouvir seu nome aquele que amedrontou o mundo todo 354. Menos ainda ser constante e corajosa até, junto a Maria, chorar ao pé da cruz de Cristo. Mas para que eu não continue a falar de forma muito obscura, entenda que falo de friancisco e da pobreza. A harmonia entre eles e seus alegres semblantes, expressando amor, admiração e um doce olhar, dão aso a pensamentos tão sublimes que fizeram o venerável Bernardo descalçar-se e correr atrás dessa paz e, mesmo correndo, lhe parecer ir muito lentamente. Ó ignorada riqueza, ó bem fecundo, gostarem tanto da esposa. Egídio e Silvestro descalçaram-se e seguiram o esposo. Já pai e mestre, ele parte com sua mulher e família, todos usando já o mil de cordão. 355 não sentiu vergonha ser filho de Pietro Bernadone, tampouco parecer um mendigo. E como um rei apresentou as duras regras de sua ordem ao Papa Inocêncio, do qual obteve sua primeira aprovação. Depois que a gente pobre em quantidade passou a segui-lo, cuja admirável vida cantar-se e a melhor na glória do céu, uma segunda coroa recebeu, a do Espírito Santo, das mãos de Honório 356, santo pastor de sua igreja. Depois, levado pela sede de martírio, pregou a palavra de Cristo e dos evangelistas na presença do sultão do Egito, e encontrar forte resistência à conversão entre aquela gente retornou aos freutos colhidos na Itália. Lá recebeu a terceira e última aprovação dada a Cristo na Rua de Penha entre o Tibre e o Arno, com a qual permaneceu dois anos. Quando aquele que o predestinou ao bem quis levá-lo ao céu graças à sua humildade, recomendou aos seus irmãos como testamento à esposa mais querida e determinou-lhes amá-la fervorosamente. E quando sua alma radiosa desejou partir de seu rebanho para retornar a seu reino, não quis para seu corpo outro túmulo que a própria terra. Pensa agora em quem seria seu digno companheiro na tarefa de manter a barca de Pedro em mar tempestuoso pela via justa. Este seria o nosso patriarca, cuja ordem, quem a segue, discerne a boa mercadoria que carrega. Mas seu rebanho tem fome de novas iguarias, o que inevitavelmente os leva a dispersar-se pelos pastos, e quanto mais distantes do seu pastor, mais erráticos pastam e com menos leite voltam para o ouvio. Agem melhor aqueles que temem o dano e ficam perto do pastor, mas esses são tão poucos que pouco pano basta para lhes fazer o hábito. Ora, se as minhas palavras não são débeis, se te mantiveste atento a elas, se as guardaste na mente, em parte tua vontade foi satisfeita, porque verás onde a planta se quebra e o adendo que retifico que eu dissera, se alimenta do bem quem não se dispersa. Se Anto 12 o poeta descreve o movimento das almas do quarto céu, irmanadas em duas coroas ou guirlandas que giram paralelas em torno dele. De uma dessas coroas ouve a voz de uma alma, a do freonciscano Sambuaventura, que passa a contar-lhe a vida do outro paladino da igreja, São Domingos. Boaventura narradante o plano da providência em socorrer seu rebanho com os dois santos. Descreve sua concepção, a origem do nome Domingos, a honestidade de seus atos, o combate às heresias. Depois, como Tomás de Aquino, denuncia os desvios da ordem, freonciscano e termina nomeando as almas que formam a guirlanda de onde fala. Tão logo expirou a palavra pronunciada pela abençoada luz, a Santa Coroa começou a girar. Antes de completar uma volta outra guirlanda cercou, harmonizando seu movimento e canto a ela. Música que supera as musas e as sereias sopradas pela doce lira dos nossos poetas, tanto quanto o primeiro raio luminoso supera o seu reflexo. Em volta da delicada nuvem em que estávamos rodavam dois arcos paralelos e coloridos semelhantes ao de íris. 357 Um arco surgia do outro com uma fala de eco, cujo amor se consome tal qual os vapores pelo sol. Arcos que anunciam o fim do pacto de Deus com Noé, nunca mais alagar a terra. Assim, giravam à nossa volta as duas guirlandas, uma respondendo a outra. Depois que a dança e a grande festa tanto dos cantos quanto das luzes jubilosas e delicadas cessaram, no mesmo instante, sob a mesma vontade, assim como as pálpebras abrem e fecham de acordo com o prazer que as move, do interior de uma delas ergueu-se uma voz que me levou os olhos ao lugar de onde saiu, assim como a agulha da bússola aponta para a estrela polar. O amor que minha luz em beleza leva-me a falar do outro mestre, do mesmo modo que tão bem falaram do meu agora há pouco. 358 É bom trazê-lo à luz no mesmo lugar onde apareceu o outro, pois ambos militaram pela mesma causa. Assim a glória dos dois brilha unida. O exército de Cristo, que com toda dificuldade rearmou-se, seguia seu estandarte muito titubeante e lentamente, além de carrear poucos crentes, quando o imperador que a todos reina socorreu a tropa claudicante, não mérito desta mas pura graça, com dois paladinos, em cujos atos e em cujas palavras o rebanho desgarrado poderia acreditar. Naquela região de onde surge o suave zéfiro, que abre as novas freondes de que a Europa se reveste, não muito distante do marulhar das ondas, de trás das quais o sol se esconde aos homens, depois de penoso curso, está a fortunada caleruega, sob a proteção do grande brasão em que o leão está há um tempo baixo e cima. 359 em seus domínios nasceu o amoroso amante da fé cristã, o santo atleta, generoso com o próximo, duro com os adversários. E tão logo sua alma foi gerada, sua mente encheu-se de virtudes, fazendo o profeta ainda no ventre da mãe. Depois que as núpcias entre ele e a fé foram celebradas na sagrada fonte batismal, depois de prometerem defender-se mutuamente, sua madrinha viu em sonho o admirável freuto que sairia dele de seus seguidores. E para que acontecesse o que a se previra, inspirados, seus pais nomearam no compucessivo 360 daquele ao qual plenamente pertencia. Chamaram-no domingos, e falo dele como o labrador que Cristo escolheu para ajudá-lo em seu horto, a igreja. Um enviado de Cristo tão parecido e familiar que o primeiro impulso amoroso que se manifestou nele foi seguir o primeiro conselho dado Jesus. 361 Muitas vezes sua ama de leite o encontrou desperto e calado, como se dissesse, estou aqui para isto. Aventurado pai, chamado Félix. Aventurada mãe, de nome Joana, cujo significado é evidente. 362 Rapidamente se fez grande doutor, não para ganhar o mundo, a que se dedicam os que seguem os tiens citadeu, mas pelo amor ao verdadeiro alimento, cultivando a vinha que rápido fenece-se quem a conserva descuida-se dela. E do trono que já foi generoso com os pobres, não causa dele, mas quem nele sente e o degenera, não pediu para se ter duas ou três partes das seis destinadas aos pobres, nem a renda do primeiro benefício, nem de simas, com a Assuntipal perundei 363, mas requeriu sim licença para combater os erros do mundo, em nome da semente da qual brotam as vinte e quatro plantas. 364 Então, com a doutrina e a vontade unidas, sustentadas pelo mandato apostólico, moveu-se como uma torrente que jorra do alto de uma nascente e, como esta, prorrompeu sobre os esqualhe dos ramos heréticos, com mais ímpeto onde as resistências eram maiores. Dele brotaram vários riachos que irrigam o jardim da igreja, cujos arbustos estão mais viciosos. Se ele é uma das rodas da biga com que a Santa Igreja se defende e vence no campo a sua guerra civil, deveria ficar bem clara a excelência da outra roda, sobre a qual antes de mim Tomás de Aquino falou de modo tão cortês. Mas a vereda excelente desenhada e essa roda foi abandonada, deixando criar mofo onde antes havia crosta. 365 E a ordem que seguia direito seus passos agora recua e ruma na direção oposta. Logo se verão os freutos dessa má cultura, quando lamentarão ver o joio fora da arca. Claro que quem procurasse folha a folha nesse volume encontraria uma em que se leria. Sou aquele que é como se deve ser. 366 Não se verá isso nem o Bertino da Casalho nem o Mateu a Quasparta, cujas doutrinas ora escapam ora restringem a escritura. Sou a alma de boa aventura de Bagnor ergi-o, que em meus ofícios sempre adiei os cuidados terrenos. Iluminato e Agostinho estão aqui, os primeiros pobres descalços que se cingiram a Deus com o cordão da ordem. Hugo de São Vítor está com eles, além de Pedro Manjador e Pedro Hispano, cuja fama lá embaixo reluzem doze livros. O profeta Natan, o metropolitano Crisóstomo, Anselmo e aquele donato que se ocupou da primeira arte. 367 Rabano está entre eles também, e o abade Calabres Joaquim, cuja luz nos chega de lado, um profeta de fato. Celebrei este paladino movido pela dente cortesia de Freire Tomás, feito em decoroso latim, e essa doce companhia. 368 graus Seu santo 3S Duas guirlandas do sol, o quarto céu, completam mais um giro, durante o qual as almas dançam e cantam, visão que está para além da compreensão humana, como nota Dante. Assim que as coroas de luz param, do meio delas Tomás de Aquino se destaca e volta a falar. O santo começa a responder a dúvida do poeta sobre a sabedoria de Salomão. Ele observa que diferentemente de Adão e Cristo, mencionados Dante, filho de Davi foi mais sábio enquanto rei. Em seguida Dante foi advertido a julgar com mais prudência acerca da salvação das almas. Quem deseja entender bem o que ora cês e reter firmemente a imagem enquanto falo, imagine 15 estrelas iluminar o céu de diversos pontos superando a névoa mais densa. Imagine aquele carro ao qual basta o espaço de nosso céu para girar o timão noite e dia sem jamais desaparecer 369. Imagine a boca da trompa que começa na ponta do eixo em torno do qual gira a primeira esfera a formar duas constelações 370. Tal como aconteceu com a filha de Minoas assim que a morte Freire lhe acolheu. Que giram a partir do mesmo ponto mas em direções opostas. E assim terá a pálida sombra da constelação verdadeira. Daquele par de coroas luminosas a dançar em volta do ponto onde eu estava. Imagem muito além de nossa compreensão. Como se comparássemos a corrente do rio Xiana e o movimento do primeiro céu. Que gira mais do que todos os outros. Ali não se cantava Baco ou Apolo. Mas a união de três pessoas em uma só. Divina e humana. Canto e dança cessaram ao mesmo tempo. E aquelas santas luzes voltaram-se para nós felizes de irem de um cuidado a outro. A luz que me narrava a admirável vida do pobrezinho de Deus rompeu o silêncio entre os harmoniosos beatos e disse. Traço quando a espiga debulhada e sua semente reposta. O doce amor convida-me a debulhar a outra. 371. Cresco o peito de um disse extraiu a costela para formar o belo rosto daquela cuja mordida o mundo todo pague. E o daquele que foi trespassado pela lança. Colocando o nosso presente e passado na balança para assim vencermos toda a culpa. 372. Foram tocados pela luz daquele que os criou. Afim de compreenderem a natureza da lei humana. Mas te admiraste do que eu disse mais acima. Quando narrei que não houve outro bem como aquele que está encerrado na quinta luz. 373. Abre os olhos agora para isso que te respondo e verás o teu juiz e o meu dizer combinar em si numa verdade só. Assim como o centro e seu círculo. O que não morre e o que pode morrer são apenas uma cintilação da ideia que, com amor, nosso Senhor gerou. Pois a viva luz que emana do Pai ilusente, que não se separa dele nem do amor santo que a ele se liga, reúne sua bondade nove essências, que o refletem sempre uno e eterno. Então se desse as últimas potências, céu a céu, chegando ao ponto de só criar o que é breve e contingente. Essas contingências entendam as coisas geradas pelo movimento do céu, seja com ou sem semente. A cera dessas coisas e quem as molda não estão sempre de acordo. Isso o verbo pode iluminar-se menos ou mais nelas. Donde vem que árvores da mesma espécie geram freutos melhores e piores, como vós, que nasceis com índoles diferentes. Se a cera fosse moldada perfeitamente e o céu caísse sobre ela com sua potência suprema, a luz do seu cinete brilharia absoluta. A natureza, em, sempre a concebe mais freaca. A semelhança do artista que conhece bem sua técnica mas a exerce com a mão trêmula. Mas se o caloroso amor 374 inspira-se na sabedoria da primeira potência e a imprime na cera, conquista-se a maior perfeição possível. Foi assim na terra quando um ser com tal pureza se criou, e com pureza igual engravidou-se a Virgem Maria. Concordo com tua opinião que não haverá nem houve natureza humana tão perfeita como a dessas duas pessoas. 375 Então, se eu não prosseguisse agora, tu me dirias, mas não disseste que a sabedoria daquele outro era ímpar? 376 Mas para que pareça muito bem aquilo que não parece, pense em quem ele foi e razão que o motivou quando lhe demandaram. Pede. Não falei tão obscuramente a ponto de não veres claramente que Salomão foi o rei que pediu a sabedoria para melhor reinar. Não a quis para saber o número dos anjos que há aqui em cima. Nem para saber que a necessidade e a premissa contingente nunca podem chegar a uma consequência necessária. Tampouco saber se Cistidare Primum Moton S. 377, ou se um triângulo sem ângulo reto pode inserir-se num semicírculo. Donde, se juntares o que eu disse acima com o que acrescentei agora, verás que minha intenção era dizer que aquela prudência sem igual dizia respeito apenas aos reis. E se vires com olhos livres a expressão que lá atrás usei, não se viu surgir outro igual, notarás que dizia respeito somente aos reis, os quais, apesar de serem muitos, raramente são bons. Com essa distinção retoma minhas palavras, reunindo-as ao que crês sobre o primeiro homem e o nosso Cristo. E não te esqueças disso e move-te sempre como se tivesse chumbo nos pés, para andares lentamente e como um homem indulgente diante do sim e do não que ainda não distingue. Pois entre os estultos o mais baixo é quem afirma e nega sem nada compreender a cada passo dado, além de se deixar levar na maioria das vezes pela opinião falsa, a qual seu intelecto se apega. Estes são como aqueles que, sem conhecer a arte de pescar, se lançam a mar e se distanciam da terra e, ao voltar, já não são mais os mesmos. O mundo dá vários testemunhos disso, como Parmenides, Melício e Brisso, que caminharam sem saber para onde iam. Assim fizeram aqueles estultos, Sabelho e Arril, que golpearam as escrituras com espadas desfigurando-lhe a bela face. Ninguém deve, assim, considerar-se seguro para julgar os outros, pois pode fazer como aquele que estima a colheita antes que os freutos amadureçam. Porque já seis o espinheiro seguir o de seco inverno inteiro para depois deixar uma rosa abrir-se no seu cimo. E também seis a nave certeira e veloz se ingrar todo o caminho e naufregar ao adentrar a foz. Não acreditais, portanto, Dona Maria e seu José, que o juízo divino já está decretado ao ver diz alguém roubando e outro dando esmolas. Pois pode suceder que o primeiro se reergue e o segundo caia.114 Assim que Santo Tomás de Aquino se cala, Beatriz dirige-se a Dante. Ela pede às almas que lhe esclareçam acerca do brilho do corpo e sua condição após a ressurreição. Salomão fará isso explicando a ele o quanto os corpos ficarão mais luminosos no céu. Em seguida, Dante sobe para Marte, o quinto céu. Ali vai encontrar as almas que lutaram pela fé. Assim que chega lá, vê, em torno de uma cruz grega, o corpo de Cristo brilhando, rodeado das luzes dos beatos dessa esfera. Em um vaso redondo a água se move em círculos do centro para a borda ou da borda para o centro conforme lhe batem de fora ou de dentro. Essa imagem veio-me de repente a mente assim que a gloriosa alma de Tomás de Aquino calou-se e surgiu igual e simultaneamente a voz de Beatriz, que começou a falar-me. A alma que acabou de falar não disse, nem ousou mencioná-la, seja pela voz, seja em pensamento, sobre outra verdade mais profunda, embora fosse preciso. Dizer-vos se ao luz de onde aflora a vossa substância permanecerá convosco eternamente tal como ela está agora, e se assim for, dizer-vos como podereis suportar-lhes a visão, pois sereis visíveis quando ressuscitardes. Como vezes aqueles que dançam em círculos elevem a voz e se animam mais ao ser estimulados e levados pela alegria. Assim, ao ouvirem a oração devota 378, as santas guirlandas mostraram-se jubilosas na sua dança e em seu maravilhoso canto. Quem se lamenta a ter de ir ao céu depois de morrer não viu aqui o refrigério que traz a eterna chuva. 379 Aquele ser que é um, dois e três, que vive e reina sempre em três, em dois e em um, e não se circunscreve mas tudo circunscreve, era cantado com tal melodia três vezes aqueles espíritos que um merecia uma digna recompensa. 389 Vindo da luz mais divina do menor círculo, ouvi uma voz humilde, talvez semelhante à do anjo que falou a Maria, responder 380, traço até quando durar a longa beatitude no paraíso. 399 Nosso amor se radiará com essa luminosa veste, sua claridade a seguida do ardor da visão, e esta tem o tamanho da graça que se lhe concede seu valor. 409 Quando a gloriosa e sagrada carne for revestida, nós ficaremos muito gratos estarmos completos, porque se acrescentará isso o sumo bem que a luz nos dá, ver o que nos molda, graça que faz a visão ampliar-se, o ardor incendiar-se e o raio que provém daí estender-se. 4110 Como o carvão que supera a chama que o produz sua incandescência, que aparece sem se esconder, assim esse fulgor que agora nos cerca será vencido em aparência pela carne que ora a terra recobre. 4210 Toda essa luz não nos molestará, pois os órgãos de nossos corpos serão resistentes a tudo que poderá nos deleitar. 4310 Em coro, os espíritos beatos me pareceu dizerem, amém, mostrando desejo pelos seus corpos mortos, não pelos deles, talvez, mas pelos das mães, pais e demais que lhes foram caros antes de subirem aos seus e tornarem-se eternas chamas. 4410 E eis que em torno deles, com luminosidade igual, surge uma luz semelhante a que clareia o horizonte, como no pôr do sol, quando despontam novas cintilações que à vista ora parecem verdadeiras ora não, comecei a ver novas essências girarem em torno das outras duas guirlandas. 4510 Oh verdadeiro brilho do Espírito Santo! Subtei fulgurantemente e atingi o meus olhos, que, vencidos, não o suportaram. Mas Beatriz mostrou-se a mim tão bela e agradável, uma visão como outras que seis a quem não pude reter em minha mente, que meus olhos retomaram o vigor e vi-me elevado sozinho com minha senhora a salvação mais santa. 381 Logo percebi que me elevara, notara a luz flamejante da estrela vermelha, mais intensa do que a habitual. Com todo o coração e com aquela palavra única para todos, a Deus agradeci pela nova graça recebida. Mal havia do meu peito expirado o calor do sacrifício, senti o quanto este havia sido aceito e propício porque surgiram diante de mim, dentro de dois raios, tão fulgurantes e rubros, duas luzes que me fizeram dizer, ó Hélio 382, que os veste assim. Como a Via Láctea, que se estende entre os dois polos, com estrelas menores e maiores, e enche os sábios de dúvidas, assim se dispunham aqueles dois raios de dentro do céu de Marte, compondo o símbolo venerável cujos quadrantes se juntam formando um círculo. 383 Neste ponto a memória vence meu engenho. Pois naquela cruz Cristo resplandecia, para o que não encontro palavra digna para descrever. Mas quem carrega o cruz e o segue me desculpará isso quando aqui chegar e vir Cristo a cintilar na calarvore. De um extremo a outro da cruz e de cima para baixo as almas moviam-se, brilhando muito forte seja ao encontrarem-se, seja ao distanciarem-se. Assim eram vistas aqui, como corpos minúsculos, longos e curtos, retos e ondulantes, velozes e lentos, mudando a aparência tal como vemos corpúsculos flutuarem num raio que invade a sombra, acolhendo-os todos, com engenho e arte. E como das cordas esticadas da giga e da harpa se extraem doces notas, mesmo para quem não as entende, assim daquelas luzes que me apareciam ali em volta da cruz vinha uma melodia que me extasiava, sem que compreendesse seu hino. Logo percebi-se num canto solene, porque ouvia as palavras ressurge e vence, mas estava como quem ouve sem tudo entender. Quanto mais ouvia, mais enamorava-me daquela música, a qual me vencia muito docemente, de uma maneira que ainda não sentir ali. Talvez tenha ido longe demais, aporta a visão acima dos belos olhos 384 que me aquietam quando neles pousam os meus. Mas quem sabe que esses selos de imensa beleza mais belos vão ficando à medida que subimos e que eu não os vira voltados para mim neste céu. Desculpar-me a disso que me acuso e verá que eu disse a verdade, uma vez que esse sagrado prazer não me é vedado aqui. Pois à medida que eu subimos tornamos-nos mais sinceros. 115 de Ante encontra Caxiaguida, seu trisavô, que desce da cruz para vir até ele. Caxiaguida o acolhe paternalmente, assim como Anquises fizera com Enéas nos campos Elísios, na Enéida. O poeta então lhe pergunta seu nome. O trisavô responde-lhe depois de descrever a Florença de seu tempo e a própria morte. A cidade é apresentada como pacífica e honesta, diferente da de Dante. Caxiaguida morre em uma cruzada. A vontade de fazer o bem, no qual o amor corretamente inspirado se resolve, assim como a cupidez se resolve gerando o mal. Silenciou a doce melodia e cessou a vibração das sagradas cordas que o céu distende e toca. Mas como podem esses entes divinos serem surdos às pregações dos homens justos se a que calaram ao mesmo tempo e harmoniosamente para me ouvirem? Amor às coisas que não duram é justo que chore aqui eternamente sua dor quem se despojou do amor certo. Como pelos ares tranquilos e puros dispara inesperadamente uma luz incandescente, que desvia o olhar antessereno, a semelhança de uma estrela que muda de lugar. Não fosse manter-se igual à luz de onde veio e logo apagasse. Assim desceu uma alma do braço direito até o pé da cruz. Correndo como um astro brilhante daquela constelação, sem se afastar da cruz, mas riscando com um suco luminoso à semelhança de uma chama atrás do alabastro. Aquela luz falou-me à semelhança da pia sombra de Anquises, que se adiantou. Se demos fé à nossa maior musa, quando viu o seu filho nos campos elíseos, os sanguis meus, o superinfusa barra gratia dei, cicute tibico e barra bis um conselhão à reclusa. 385 Virei-me em sua direção e depois voltei-me para onde estava a minha senhora. Estupefato, ora mirava um, ora outro. Nos olhos dela resplendi um sorriso tal que acreditei ver a graça do paraíso. Então aquela alma, que, jubiloso, eu ouvia e via, acrescentou as primeiras palavras outras que não compreendi, tão profundas eram. Não lhes escondeu o significado mera vontade, mas necessidade, pois o seu conceito se sobrepõe ao dos mortais. E quando o arco do ardoroso afeto foi liberado, sua fala desceu em direção ao alvo, o intelecto. A primeira coisa que compreendi foi, traço bendito sejas, ó trino e runo, que com meus descendentes és tão cortês. Continuando, um distante e grato desejo, extraído da leitura do grande livro do qual não se muda nem o branco nem o escuro, solucionaste, filho, dentro desta luz da qual te falo, graças àquela 386 que te vestiu de plumas para este voo até aqui. Crees que o teu pensamento penetre no meu força daquele que é o primeiro, assim como deriva do 1 o conhecimento do 5 ou do 6. E não perguntas que entre todos os beatos desta ciranda sou o mais contente e quem melhor te acolhe aqui. Crees na verdade, já que tantos espíritos maiores quanto os menores miram o espelho no qual o pensamento se manifesta, antes mesmo de se pensar. Mas para que o sacro amor, que velo perpetuamente me dá sede do doce desejar, com prazo e melhor, tua palavra deve soar com liberdade, freio um queso e alegria à vontade e o desejo teus, pois a minha resposta já está decidida. Voltei-me para Beatriz, que entendeu meu desejo de falar e cujo sorriso abriu-me as asas para um voo maior. Comecei, então, traço quando a primeira igualdade vos criou, deu a vós o afeto e o juízo igualmente, e o sol que vos ilumina e incendeia-vos dá calor e luz tão iguais que não há com o que comparar. Mas nos mortais o sentimento e o siso, pela razão que conhecês bem, manifestam-se muito diversamente. E eu, como mortal, sinto essa desigualdade. Em, quero agradecer-te 387 afetuosamente o acolhimento paternal e alegre que me deste. E suplico a ti, viva o topazio encastoado nesta preciosa joia dos céus 388, a dizeres teu nome. Ofre onde minha que predosamente esperei, fui tua raiz. Com tais palavras começou a responder. E disse, em seguida, aquele que te deu o nome de família 389 e que há mais de cem anos dá voltas no primeiro terraço do purgatório é meu filho, teu bisavô. Convém que abrevies sua longa com tua compaixão. Florença, quando ainda era cercada pelos primeiros muros onde ainda se ouvem os sinos tocarem a tercia nona, estava em paz e caminhava sóbria e honesta. Não se usavam pulseiras requintadas nem diademas, tampouco saias recamadas ou cinturas mais salientes que a pessoa. As filhas ainda não preocupavam os pais, pois o tempo de casarem e o dote não iam nem além nem aquém da medida. Não havia casas de família vazias, nem Sardanapalo aparecerá para mostrar o que se podia ver apenas na alcova. O Oxelatoio ainda não superar o Montemalo 390, mas o faria tanto na altura quanto na queda. Seis Belen se hombertia andar com um cinto de couro com fivela de osso e a esposa com o rosto lavado, sem pintura. Também encontrei os Nerli e os Vecchil contentes, vestindo peles sem enfeites, e suas mulheres em casa fiando alegres. Ó felizes senhoras florentinas, pois tinham como certa a sepultura na terra natal e estavam longe de ser abandonadas no leito pelos maridos, ávidos pelo comércio em freiança. Solícita, uma senhora velava o berço do filho, empregando aquele idioma terno que agrada tanto ao pai quanto à mãe. Outra, enquanto desfia o novelo na roca, narrava para a família os feitos dos troianos, romanos e finzolanos. Seria espantoso topar naquela época com uma cenguela ou um lapo saltereiro, como hoje o Éverum cincinato ou uma cornélia. 391. Enquadra assim, suavíssima e singela, sob a cidadania amena e bela, no acolhimento de uma pátria bela. E mergi, Maria, entre as, a vida 392, e fui batizado no antigo batistério, tornando-me cristão, de nome Caxiaguida. Moronto e eles eu foram meus irmãos. E minha mãe nasceu no Vale do Pó, de onde veio o teu sobrenome. Depois acompanhei o imperador Conrado 393, em cuja milícia pelas boas obras e mérito fui feito cavaleiro. Nesse tempo combati o pecado, defendendo a vossa justiça que os infiéis usurpam. Culpa do pastor. 394. Ali aquela gente torpe fui liberado do mundo falaz, cujo amor deturpa muitas almas. E do martírio vim para esta paz. 394.116 O poeta florentino declara sua felicidade em ver um antepassado se elogiar sua parentela. Em seguida pede a Caxiaguida que diga quem foram seus ancestrais, como for a sua infância, quem e como eram os florentinos de sua e quais entre eles eram os mais valorosos e poderosos. O trisavô de Dante então lhe conta quando nasceu. Menciona brevemente os antepassados e narra-lhe mais longamente sobre a cidade e seus cidadãos. Fala mais detidamente sobre a constituição de sua população. Reclamando da mistura vida ali pela chegada de famílias de regiões vizinhas. O que seria a causa da degeneração da cidade. Fim. Relato o episódio que deflagraria a divisão das famílias florentinas. Ó nossa humilde nobreza de sangue. Se é motivo de glória aqui embaixo onde os sentidos são freacos. É algo com o que jamais me espantaria. E no céu. Onde o desejo não comanda. Disso. Sim. Mergulhei. Sabes bem que o manto 395 se desfaz se dia a dia não se emenda. Pois o tempo rodeia com sua tesoura. Na hora em que usei o voz em minha resposta. Palavra empregada em Roma pela primeira vez. Mas onde não mais prospera. Beatriz riu para mim. Um pouco afastada. A semelhança da dama que tossiu ao primeiro deslize de Gnevere. 396. Então comecei. Sois minha raiz. Fizeste confiar em minhas palavras. Elevando-me mais do que eu imaginara. Minha mente se alegra a perceber que posso sentir-me feliz sem obnobilar minha razão. Dizei-me então. Meu caro antepassado. Quem foram vossos ancestrais e os anos que marcaram vossa infância. Ponto e vírgula. Dizei-me sobre o rebanho de São João 397. Quanta gente havia então. E quem eram os mais dignos e poderosos entre seus cidadãos. Como a chama do carvão avivada pelo vento. Seis aquela luz refugir as minhas doces palavras. E, assim como se fez mais bela aos meus olhos. Com termos dulcíssimos e suaves me respondeu. Mas não em nossa língua moderna. 398. Desde o dia em que o anjo disse ave 399. Até o parto de minha mãe. Santa hoje. Quando seu corpo ficou mais leve depois de termi. Marte evoluiu 553 vezes em volta da constelação do leão. 400. Como meus antepassados. Nasci no lugar onde está a última quadra. Em que correm vossos cidadãos na disputa do palio. Sobre esses meus maiores parentes. Basta ouvir o que disse. Pois sobre quem eram de onde vieram. É melhor calar. Todos que nessa época podiam portar armas. Entre a estátua de Marte e o batistério. Eram o quinto dos que ora vivem aqui. 401. Mas a população que hoje é misturada com gente vinda de Campi. E ser tal do Ifeguini. 402. Naquele tempo era pura o último artesão. Oh como teria sido melhor se esses vizinhos tivessem ficado em seus limites. Sem ultrapassar Galuso ou Trespiano 403. Ao invés de terem sido acolhidos. Obrigando-nos a suportar o mau cheiro dos camponeses de Aguglione de Ciguina. Cujo olhar para a trapaça é agudo. Se a gente que mais se degenera nesse mundo não fosse madrasta de César. Ao contrário. Tivesse sido uma mãe generosa com seu filho. Aqueles florentinos que espiculam e comerciam estariam em Simifonti. Onde andavam seus avós 404. E Montemurlo seria ainda dos Conti. Os Cerchi estariam em Acone. E talvez em Valdigreve. Os Buondelmonti. A mistura entre as pessoas sempre foi a causa do mal das cidades. Tal como a comida que se inger é mais. Sem esquecer que o touro cego cai mais rápido que o cego cordeiro. E, muitas vezes, uma espada sozinha corta melhor do que cinco juntas. Se olhares para a ruína de Ilunia e Urbizaglia como nesse mesmo caminho seguem Chiusi e Sinigaglia. Perceberás como as famílias se desfazem. O que não te parecerá novo nem incompreensível. Já que até as cidades vês perdidas. Tudo, incluindo vós, homens, está sujeito à morte. Embora ela se esconda nas coisas que duram muito. A vida é muito breve. Da mesma forma como o movimento da lua cobre e descobre sem cessar a areia das praias. Assim faz a fortuna com Florença. Isso não parecerá espantoso. Isso que direi de seus antigos moradores cuja fama o tempo escondeu. Seis Uzugi. Os Catellini. Filipe. Greci. Ormani e Alberichi. Ilustres cidadãos já no ocaso. E também aqueles de Samnele e d'Arca. Além do Sodaneri. Ardingi e Bostichi. Famílias tão importantes quanto antigas. Na porta hoje arqueada do peso de traidores recém-chegados. O que logo destruirá a barca. 405. Estão os Havignani. Dos quais descendem o Conde Guido e todos aqueles que adotaram o nome de Belincione. Os do clã de pressa sabiam a arte de governar. E a casa dos Galigaios tampava a espada em punhadura douradas. Já era pujante a casa de Vaio. Os Sakisheti. Joshi. Fifanti. Baruti e Gali. Que mais tarde se envergonhariam de sua freialde. 406. O tronco de onde nasceram os Kalfuti já era grande. E os Sisi e os Arriguti já haviam alçado os altos cargos. Ó como eram grandes aqueles que ora se arruinaram à custa de seu orgulho. Em que as esferas de ouro 407 floresciam em Florença pelos feitos dos Lamberti. Assim eram os pais daqueles que hoje. Sempre que há vagas na igreja. Empanturram-se quando estão no consistório. A soberba é estirpe que se enfurece como um dragão ao perseguir quem foi de massa. E a quieta como um cordeiro diante dos que lhe arreganham os dentes. O abrem-lhe a bolsa estava em ascensão. Ainda não deixara, hein, de ser modesta. Tanto que o Bertino Donato não gostou de se tornar parente deles. Os Caponsaco já haviam descido de Fiesolice fixado perto do mercado. E já eram bons cidadãos judas e infangato. E ainda digo coisa incrível e verdadeira. Atravessava-se a pequena murada a meio de uma porta cujo nome se devia ao clã dos Pera. Cada um que carrega a bela insígnia do grande barão. Cujo nome e prestígio são comemorados no dia do apóstolo Tomás. Dela recebe o grau de nobreza e demais privilégios. Ainda que um deles tenha se apartado de todos. Já estavam lá os goterotios em Portoni. E o burgo ainda seria bastante tranquilo se não houvesse novos vizinhos. A casa onde se gerou o vosso pranto medo desdém que vos mortificou e pôs fim ao vosso viver contente era honrada. Ó Boondelmonte, que mal fizeste ao fugir das tuas núpcias, atendendo ao desejo de outros. 408 Muitos daqueles que são tristes hoje seriam felizes caso Deus o tivesse concedido ao Rio Ema 409 na primeira em que vês que vieste à cidade. Mas convinha que no fim de sua era de paz simulasse uma vítima junto à estátua danificada que guarda a ponte de Florença. 410 Seis Florença com essas famílias e mais outras tantas em plena tranquilidade, de modo que não havia razão para chorar. Com ela seis o vosso glorioso e justo povo. Ainda sem o lírio de sua insígnia revirado e varado uma lança nem tornado vermelho força de suas cisânias. 411 Graus Seus Anto 17 Estimulado Beatriz Dante se dirige a Caxiaguida para saber acerca do que ouviu sobre seu futuro durante a peregrinação pelo inferno e o purgatório. O trisavô narra-lhe o doloroso exílio e conta também quem o acolherá fora de Florença. O poeta ainda pergunta se deve escrever sobre tudo o que viu nessa sua viagem. E recebe como resposta um enfático síndico a Caxiaguida, que o exorta a fazê-lo sem nada esconder. Senti-a-me como aquele, causa do qual até hoje os pais são prudentes com os filhos 412 traço, que se dirigiu a Climene, para saber se era verdade aquilo que ouvira sobre ele. Isso perceberam Beatriz e a divina luz que minha havia se deslocado da cruz. Então, disse-me minha senhora, traço lança para fora a chama do teu desejo, de modo que saia bem claro o que se lhe passa dentro, não para que nosso conhecimento cresça, mas para ajudá-lo a dizer do que tem sede e os outros possam sorvê-lo. Ó raiz, que tão alto te elevas e vês as coisas contingentes antes de elas o serem, mirando o ponto em que todos os tempos se igualam, assim como os homens sabem que não pode haver dois ângulos obtusos num triângulo, enquanto eu subia ao lado de Virgílio Monte onde as almas se curam e descia ao mundo morto. Foram ditas palavras duras sobre meu futuro, ainda que eu me sinta como um sólido cubo em face dos golpes do destino. Gostaria, então, de saber o que a fortuna me prepara, pois o mal que vem em forma de seta vem muito lentamente. Assim eu disse à luz que falara comigo havia pouco e, como queria Beatriz, o fiz confessando-me completamente. Então o amoroso pai respondeu-me não com circunlóquios com os quais os pagãos se enviscavam antes de Cordeiro de Deus ser crucificado, mas em uma língua precisa e com palavras cristalinas, oculta em sua luz, mas visível pelo brilho que emanava de seu sorriso, disse, traça a contingência, que só em vosso mundo está, é vista pela mente eterna num quadro só. Isso, em, não torna necessário o contingente, assim como uma nave que desliza pela corrente não seguia pelo olhar no qual se espelha. Do mesmo modo como chegam aos ouvidos a doce música dos órgãos, sexta é o futuro. Assim como Hipólito partiu de Atenas causa da desapriedade e perfida madrasta 413, Tu terás de sair de Florença. Isso se deseja e se aproxime e logo será feito o que em dia a dia mercancia o próprio Cristo. A culpa cairá sobre a vítima, como costuma acontecer, mas a vingança revelará a justiça de quem a distribui verdadeiramente. Deixarás tudo o que mais te apraz, e isso é o que a seta do exílio atinge primeiro. Além de provares o amargo sal do pão alheio, sentirás o duro golpe de que ele ter de subir degraus desconhecidos. E o que mais pesará em teus ombros será a companhia má e tola com a qual te arrastarás nesse vale. Grém grata, estúpida e ímpia, irá voltar-se contra ti, mas muito rapidamente verá, ao contrário de ti, a freonte ensanguentada. Tal ação será a prova da sua bestialidade, o que mostrará ter sido bom de tua parte e seguirás o próprio caminho. 414. O teu primeiro refúgio e tua primeira morada serão freuto da cortesia do grande lombardo, em cuja insignia vês-se uma águia no topo de uma escada. 415. Te terá tão boa consideração que fará antes de pedires o que, entre vós mortais, o mais comum é retardar. 416. Com ele conhecerás aquele no qual foi impressa a marca da forte estrela. 417. Sob a qual irá empreender obras notáveis. 517. Ninguém percebeu isso ainda dada a sua idade, pois os seus giraram apenas nove voltas desde que ele nasceu. Mas antes que o guasco engane o grande Henrique 418, sua virtude brilhará a desdenhar tanto a prata quanto o cansaço. Seus feitos serão de tal modo conhecidos que nem mesmo seus inimigos poderão calar-se diante deles. Confia nele. Suas ações beneficiarão e ajudarão muita gente, mudando a vida de pobres e ricos. E o que direi sobre ele guarda na memória e sobre isso não digas nada. Então falou coisas incríveis mesmo para quem as presenciou. Traço filho. Estas são as explicações sobre o que lhe foi dito. Eis agora as insídias que no correr de poucos anos se revelarão. Não invejas teus vizinhos, pois tua vida irá prolongar-se muito mais que a deles e ainda verás ser punida a perfil de acometida a eles. Depois que, calando-se, a alma santa achou concluída a tarefa de tecer a trama na tela que eu lhe apresentara, como alguém que, sem entender direito, além de clamar pelo conselho à pessoa que ama, vê e deseja retamente. Argui-lhe. Vejo, então, meu pai, como o tempo corre para desferir-me seus golpes, que mais duros são a quem não está preparado para recebê-los. Isso é bom que me previne e me arme, pois se perderei a terra que metam não perderem outras coisas mais pelos meus versos. Provocarei muito de sabor ao contar aos outros o que aprendi lá embaixo no mundo da dor sem fim e, mais adiante, no monte de cujo cimo fui levado para o paraíso pelos belos olhos de minha senhora, onde, de luz em luz, caminhei. E se eu não for amigo da verdade, temo perder a fama entre aqueles que chamarão de antigo este tempo em que vivo. A luz na qual brilhava o tesouro que ali encontrei resplendeu ainda mais, tal como um raio de sol refletido num espelho de ouro. Então disse, aquele com má consciência de seu ou do seu sentirá, sim, vergonha de tuas palavras bruscas. Apesar disso, afasta toda mentira de teus versos, manifesta a tua visão completa e deixa cada um esfrega as unhas onde sente coçar, pois se tua palavra desagradar a primeira prova, será nutriente vital quando mais tarde for digerida. Este teu clamor fará como o vento que bate nos pontos mais altos e isso te honrará. Isso foram te mostradas nestas esferas, no monte e no vale doloroso. Apenas as almas célebres, pois quem ouve não para nem creio em exemplos de quem desconhece a origem. Tampouco acerca de um tema pouco evidente. 118. A amarga profecia de seu exílio é deixada de lado pela visão beatífica de Beatriz. Retome então o diálogo com a alma de Caxiaguida, que passa a lhe relatar os nomes dos mártires que se reúnem no quinto céu. Em seguida, volta-se em direção a Beatriz, cujos olhos passam a brilhar intensamente, anunciando a cese de ambos para o céu de Júpiter. Ali o poeta vê as almas formarem uma sentença no céu e em seguida a grande águia com a qual irá dialogar mais adiante. O canto se encerra com Dante invectivando o Papa João XXII. A essa altura o beato espelho desfreutava das próprias palavras, enquanto eu saboreava as minhas, ora doces, ora amargas. Disse-me, então, a senhora que a Deus me guiava, traço-me o rumo de teus pensamentos. Pensa que estou próxima daquele que alivia todo e qualquer mal. Voltei-me para o ponto de onde vinha aquele som amoroso e reconfortante e o que seis naqueles olhos santos deixo de descrever não porque desconfie de minhas palavras, mas porque a mente não pode se voltar sobre si mesma a não ser que os outros a guiem. Posso dizer, no entanto, que almirá-la libertei-me de todo desejo, enquanto o prazer eterno irradiava-se nela e refletia-se beatificamente de seus olhos. Despertando-me com a luz de seu sorriso, disse-me, traço-volta-te e escuta, pois o paraíso não está apenas em meus olhos. Assim como em nosso mundo veem-se os afetos através dos olhos, que nos envolvem a alma quando são intensos, ao voltar-me para a luz daquele que me falara percebi seu desejo de dizer-me ainda mais, visto o brilho fulgurante que irradiava-se dele. Ele começou então, neste quinto degrau desta árvore que vive do que lhe vem de cima, dando freuto sempre, sem jamais perder suas folhas, antes de chegarem aqui os espíritos bem-aventurados foram, lá embaixo, homens de grande fama, cujos feitos inspirariam versos em abundância. Mas olha para os braços da cruz, pois os nomearei. Quando o fizer, eles se deslocarão como o relâmpago na nuvem. Seis então uma luz deslocasse da cruz e ouvi o nome de Josué ser falado, sem que o som e a luz viessem antes ou depois um do outro. Ao nome do segundo macabeu, seis mover-se outro lume rodopiando sobre si mesmo, movido pela alegria, que era como a corda que gira o peão. Acompanhei atentamente os dois próximos lumes, Carlo Magni e Orlando 419, como os olhos do dono seguem o voo do seu falcão. Depois vieram Guilherme de Orange e o sobrinho Renoardo, além do Duque Godofredo e Roberto Guiscardo. 420 Então, movendo-se e misturando-se as outras almas, o espírito que me falara mostrou-me um artista entre os cantores do céu. Virei-me então para o lado direito para saber de Beatriz o que deveria fazer, fosse palavras ou sinais, quando se seus milagrosos olhos brilharem tanto e tão contentes, como jamais os vir ali antes. E, ao vê-los mais belos ainda, notei que o arco do céu que girava a minha volta crescera, como alguém que fazer bem sente-se melhor e vê-se dia a dia mais virtuoso. Semelhante ao intervalo em que o rosto vermelho de uma dama retoma sua palidez natural 421. Assim se deu com meus olhos quando vi-me na cândida e tépida sexta estrela, a qual dentro de si me recolhera. Naquela jovial luminária, seis amorosos lumes sinalizarem algo em língua conhecida. Como os grous que depois de saciarem-se nas margens do rio fazem a hora uma roda em torno de si e ora uma fileira, congratulando-se de seu repasto. Assim voejavam aquelas santas e iluminadas criaturas cantando e desenhando no ar. Primeiro, cantando, moviam-se, depois cada uma, tornando-se um desses signos, parava e calava-se. Ó divina Pegásia, que cobre de glória e torna imortais os poetas, que, ajudados pelos céus, cantam as cidades e os reinos. Ilumina-me para que eu revele nesses breves versos essas letras, tais como eu as seis, e tua força. Mostraram-se para mim trinta e cinco letras, entre vogais e consoantes, e as notei segundo essa ordem. Primeiro apareceram desenhados um verbo e um nome, de legitius titian, e último que o judicatista erram. 422 depois no M da quinta palavra as luzes pararam, de tal forma que o céu de Júpiter, naquele ponto, de prateado se fez dourado. Também se expousaram outras luzes no cimo daquele M e I, ali parando, cantar, creio, o bem que as move. Como as incontáveis fagulhas que se soltam ao bater numa hacha em brasas, nas quais os estúpidos buscam profecias. Seis milhares de luzes subindo do alto daquela letra, umas mais outras menos, de acordo com o sol que as ilumina. Quando Cadu-me encontrou seu lugar, firmando-se, seis a cabeça e o busto de uma águia representada àquele lustre fogo. Quem pinta naquele céu não é guiado nada nem ninguém, ao contrário, é ele quem dá as regras e dele vem a virtude que dá as formas de todos os ninhos. O outro grupo de beatos que antes cinguir-la davam ao M e logo se moveram para compor a nova forma. Ó doce estrela, belas e inúmeras joias me mostraram que a justiça procede do céu que enfeitas com tuas pedras de luz. Isso peço a mente da qual vem teu movimento e tua virtude que olhe com atenção de onde vem a fumaça que cobre tuas luzes. E de novo aplique tua justiça contra aqueles que compram e vendem dentro do templo, cujas paredes foram erguidas martírios e milagres. Ó milícia do céu que ora com o templo, olha aqueles que estão na terra, que se desviaram do reto caminho indo atrás do mau exemplo. Antes se faziam as guerras com armas, hoje são feitas tirando aqui e ali o pão que o pedoso pai não nega ninguém. Mas tu, que só para deletar escreves 423, pensa que Pedro e Paulo, os quais morreram pela vinha que arruina as 424, ainda estão vivos. Retrucarias talvez, firmo meu desejo naquele que quis viver só e foi levado a martírio causa da dança 425, pois não conheço nem o pescador 426 nem Paulo. 119 A imagem da águia, que representa a ideia de império, começa a falar. Dante tem a impressão de ouvi-la como se fosse um coro, apesar de a imagem falar em primeira pessoa. O poeta florentino dirige-se a ela para dirimir uma velha dúvida, que os pagãos podem ser condenados uma justiça que não conheceram. A águia mostra-lhe que a mente dos homens não é capaz de conhecer as questões que envolvem os princípios divinos. Ela passa então a dar o nome de vários reis cristãos que agiram de forma desprezível, ações que serão reveladas no juízo final. Com as asas estendidas, abrirá-se diante de mim a bela imagem que se formara do concerto das felizes almas que freioiam a doce beatitude divina. Cada uma delas parecia um rubinho que só resplendia tão forte que em meus olhos poder-se ia vê-lo inteiro. Jamais se falou ou se escreveu sobre o que devo retratar agora. Nem mesmo pela imaginação foi compreendido. Seis e também ouvi soar do signo da águias palavras eu e meu quando na mente soavam o nós e o nosso. Então começou. Ter sido justo e pio estou aqui elevado a glória que não se deixa vencer pelo desejo mundano. De tal modo deixei minha memória na terra que até os maus a louvam, sem seguir, em, a sua história. 427 Tal como se sente um só calor vindo de muitas brasas, de uma só voz saiam muitos amores. Então eu disse, traço-o a perpétuas flores de eterna alegria, cujos olores parecem feitos de um só perfume. Tirai-me do longo jejum que muito tempo fez-me passar fome, pois na terra não há comida alguma que a sacia. Bem sei que a justiça divina espelha-se no excelso trono, a qual apreendeis sem véus. Sabeis como, atento, me preparo para escutar, e sabeis bem qual dúvida busco, jejuno, há tempos. Como o falcão que após lhe tirarem o capuz move a cabeça, abre as asas, mostra-se a vontade e mais belo. Assim seis aquela águia, formada pelos louvadores da graça divina, cantar o que apenas os mais pios entendem. Em seguida, começou, traço aquele que gira o compasso até os extremos do mundo, no qual colocou o oculto e o manifesto. Não imprimiu seu valor em todo o universo para que seu verbo não o cedesse infinitamente. Isso prova o primeiro soberbo, soma de todas as criaturas 428, que, não esperar a luz, caiu o cerbo. Isso mostra como a criatura menor é um receptáculo muito pequeno para o bem infinito, que só consigo mesmo se mensura. Vossa visão, que se compõe de alguns raios da mente da qual todas as coisas estão repletas, não pode sua própria natureza ver tanto, ou seja, discernir muito além daquilo que dê aparente. A justiça eterna, tal como a vê em vosso mundo, é como a visão que experimentas no automar. Ali não se vê o leito como se o vê na praia, embora ele esteja lá, bem profundo. Não há luz se não vier daquela que não se perturba jamais, caso contrário, é treva, ou da carne, sombra ou veneno. Assim, abre-se o recesso onde a verdadeira justiça escondia-se de ti, que tantas vezes te fez perguntar. Um homem nasce às margens rio indo, onde não há quem fale, ensine ou escreva sobre Cristo. E, até onde a razão humana pode ver, todos os seus desejos e ações são bons e livres de pecado, seja em seus atos ou em suas palavras. Morre sem batizar-se sem fé, que justiça é esta que o condena? Onde está a sua culpa, se ele não crê? Ora, com uma visão que não vai além de um palmo à frente, quem é isto para querer julgar a milhas de distância? Dê certo que haveria muito o que duvidar caso as escrituras não estivessem sobre vós. Ó mundanos animais, ó mentes grosseiras, a vontade primeira, que é boa a si mesma, do sumo bem jamais se move. É justo tudo que a ela se conforme e nada que é criado tira-lhe qualquer bem. Ao contrário, é ela que os cria, irradiando-se até eles. Como a cegonha que depois de alimentar os filhotes voa em círculos sobre o ninho enquanto a cria admira. Assim, observada a mim, abençoada a ave bater as asas movidas tantos quereres. Girando, cantava, traço assim como são as minhas notas para ti, que não as compreende, é, para vós mortais, a justiça eterna. Depois de apaziguarem-se as luzes incandescentes do Espírito Santo no símbolo que fez o mundo reverenciar os romanos, ela recomeçou, traço jamais chegou até este reino quem não acreditasse em Cristo antes ou depois de ele ter sido pregado na cruz. Vede, muitos que gritam Jesus, Jesus, estarão muito menos próximos dele no juízo final daquele que não o conheceu. E esses cristãos poderão ser punidos pelo Etíope 429, na hora em que os homens se dividirão em duas fileiras. A dos eternamente ricos e a dos miseráveis. O que os persas irão dizer dos vossos soberanos quando virem aberto o livro no qual se leiam todos os seus atos desprezíveis. Ali em breve se verá anotada a obra, entre outras, do rei Alberto, que deixará o reino de Praga deserto. 430 Ali se verá o dulo sobre o Sena, que terá sua moeda adulterada aquele que morrerá derrubado um javali. 431 Ali se verá a ave da soberba que deixou loucos o escocês e o inglês, que não se contentam em permanecer em suas freionteiras. 432 Ver-se-á a luxúria e a freiqueza dos reis de Espanha e da Boêmia, que nunca alcançaram algum valor, tampouco quiseram. 433 Ver-se-á o coxo de Jerusalém a assinalar com um a sua bondade e com o ame as suas vilezas. 434 Ver-se-ão a vareza e a vileza daquele que olha pela Ilha do Fogo 435, onde Anquises findou sua longa vida. E para dar a entender como sua obra é mesquinha, palavras abreviadas serão usadas para anotá-la. E a todos parecerão torpes as obras do seu tio e do irmão, que aviltarão uma nobre casa e dois reinos. 436 E ali também se conhecerão os reinos de Portugal e da Noruega, e mais o da Sérvia, que, mal, cunhou moedas venezianas falsas. 437 O Feliz Hungria, se não se deixar mais maltratar. O Feliz Navarra, se se proteger atrás do monte que a enfeixa. E prova disso é o que lamentam Nicós e Famagosta nas mãos de seus bestiais tiranos, que em nada se afastam dos demais. 6.120 A águia silencia, enquanto as almas cantam e brilham mais intensamente. Em seguida a imagem do império recomeça a falar. Ela pede a Dante que mire nos olhos dela, onde estão as almas mais nobres e elevadas daquele céu. Menciona Davi, que forma sua pupila, e os cinco espíritos que formam seu supercílio, o imperador Trajano, Ezequias, o imperador Constantino, o rei Guilherme II e o Troiano Rifeu. Outra dúvida ronda a mente de Dante, agora acerca da presença de pagãos no paraíso. A águia então lhe explica que antes de morrerem tanto Trajano quanto Rifeu tornaram-se cristãos. O canto termina com Dante satisfeito com a resposta. Desce o astro que ilumina o mundo. O dia em nosso hemisfério se consuma o céu, onde antes o sol brilhava. Se mostra novamente iluminado, agora pelo brilho das estrelas, que refletem a sua luz. 438 Esse céu veio minha mente assim que o signo do império e de seus condutores calou-se e todas as céleras luzes que o compunham tornaram-se mais brilhantes e começaram os cantos, que minha memória recorda apenas vague imprecisamente. Ó doce amor, cujo sorriso te cobre como um manto, quanto parecias arder naquelas pequenas vozes que cobrem a mente de santos pensamentos. Depois que as estimadas pedras preciosas que seis encastuadas no sexto céu silenciaram os seus angelicais estribilhos, pareceu-me ouvir um rumor de águas claras descendo de pedra em pedra pelo leito de um rio, mostrando a abundância que lhe vem da nascente. Como o som que se desprende dos braços da cítara ou penetra pelos orifícios da gaita de folhas. Assim, dando fim à minha espera, aquele murmurar de água foi subindo pelo pescoço da águia, como se tivesse inúmeros furos. E esses sons fizeram-se vozes e quando saíram pelo bico tornaram-se palavras, as quais meu coração, que as esperava, anotou. A parte em mim que nas águias mortais se vê e na qual se suporta o sol deve ser encarada fixamente em ti, porque de todas as chamas que formam a minha figura aquelas que cintilam em meus olhos são as mais dignas e superiores. A luz no meio da minha pupila foi o cantor do Espírito Santo que transportou a Arca Santa de Aldeia em Aldeia 439 E agora reconheces o mérito do seu canto, que é efeito das suas escolhas, recompensadas pela divina graça. Dos cinco espíritos que formam a curva de meu supercílio, aquele que se aproxima mais do meu bico a quem consolou a pobre viúva que perdera o filho. 440 A provar esta doce vida e amarga 441 Agora ele sabe o quanto custa não seguir Cristo. E o outro mais acima, formando também a linha sobre os olhos, postergou a morte sob verdadeira penitência. 442 Agora ele compreende que a justiça divina não muda e quando na terra há uma alma digna a reza demandando ao futuro que já está estabelecido no presente. O outro ao lado 443 É o bem intencionado que maus freiotos gerou ao me levar para a Grécia, cedendo ao Papa. Agora sabe que não foi punido pelo mal derivado do seu bem, ainda que tenha arruinado o mundo. E aquele outro que vez onde a curva da sobrancelha declina foi Guilherme. 444 Pelo qual choram seus súditos que ora são governados Carlos e Frederico. 445 Agora sabe como o céu se enamora do rei justo, como demonstra o fulgor que resplandece dele. Mas quem acreditaria, lá embaixo, no mundo errante, que refeu 446 seria a quinta luz beata neste círculo. Agora ele conhece a graça divina que no errante mundo não pôde ver, embora sua vista não alcance o fundo. Como a cotovia que canta enquanto voa e depois silencia feliz, saciada pela doçura da melodia, assim me pareceu fazer a imagem que leva o celo do eterno freio ir, cujo desejo todas as coisas venha ser. 544 Ainda que minha dúvida transparecesse de forma vivaz, não pude contê-la e, ao invés de calar-me, projetei-a para fora. Traço que coisa é esta? Traço, o que provocou um grande reboliço entre as luzes. Logo, então, com os olhos mais brilhantes, o abençoado símbolo me respondeu desembaraçando-me da incerteza. Traço vejo que crês nessas coisas porque digo. Para ti elas se escondem, ainda que acredites nelas. Tu fazes como aquele que sabe o nome da coisa mas não vês sua essência a não ser que alguém a revele. Regnum Coelorum 447 Suporta a violência gerada pela caridade e pela viva esperança. Capazes assim de vencer a divina providência. Vence não do modo como um homem suplanta outro homem, mas vence porque quer ser vencido e, vencido, vence sua bondade. Admira-te ver brilhando neste reino dos anjos a primeira e a quinta alma 448 que formam o supercílio. Ambos não saíram pagãos dos seus corpos, como crês, mas firmes na fé cristã. Um acreditando na paixão que viria, o outro na que já o vera. Um voltou do inferno, asilo de onde ninguém retorna, e ao corpo retornou pela graça gerada uma viva esperança. A esperança se fez potente, mercedas orações feitas a Deus para ressuscitá-lo, de modo a mover seu querer para o bem. 449 Essa alma gloriosa encarnada novamente, ainda que um breve tempo, acreditou em sua salvação Cristo. Sua crença acendeu-se do verdadeiro amor de tal forma que a sua segunda morte o tornou digno de vir a este céu. A outra alma, graça aurida de uma nascente tão profunda que jamais criatura alguma viu-lhe as primeiras gotas, postou do seu amor na justiça, pelo que, de graça em graça, Deus lhe abriu os olhos à nossa redenção futura. Desde o momento em que acreditou nela, repugnou-lhe o paganismo, cujos perversos praticantes a divertiu. Aquelas três damas que viste ao lado direito da roda do carro puxado pelo grifo 450 o batizaram mais de mil anos antes desse sacramento existir. Ó predestinação! Quão distante é tua raiz daqueles que não veem plenamente a razão primeira! E vós, mortais, sede prudentes ao julgar, porque nós, que vemos a Deus, não conhecemos ainda todos os eleitos, e essa falta é doce para nós. E uma vez que esse bem se afina à vontade de Deus, mais ainda o desejamos. Assim, aquela imagem divina deu meu doce remédio para clarear minha vista estreita, e semelhante a um bom citarista que dedilhe as cordas para seguir um bom cantor, tornando assim o canto mais aprazível. Lembrou-me ver as duas abençoadas almas tremeluzirem suas chamas enquanto a águia falava, concordando com suas palavras. 1.100XX e Adriante e Beatriz sobem para o sétimo céu, de Saturno, onde estão os espíritos contemplativos. Beatriz explica ao poeta que não pode rir-lhe mais. A essa altura do paraíso, os sentidos humanos não são capazes de suportar certas manifestações de seus espíritos. Em seguida Dante viu uma imensa escada dourada cujo fim, apontado para o alto, o poeta não consegue enxergar. Inúmeras luzes voam em torno dos seus degraus, e uma delas, a de Pedro Damião, aproxima-se dele. O poeta hesita em falar-lhe, mas logo é liberado Beatriz. Então lhe pergunta que ele aproximou-se não outro espírito e que não se ouve mais a melodia do paraíso. Pedro então lhe responde que o canto cessou uma vez que Dante não suportaria ouvi-lo, e, quanto a outra demanda, responde que nem ele pode compreendê-la, dado que sua ação correspondeu a uma vontade divina, acima do seu entendimento. Fim. Pedro revela seu nome e condena os pastores que não agem como verdadeiros cristãos. E, depois de calar, um grito ensurdecedor soa no céu. Meus olhos e meu ânimo voltaram a se fixar no rosto de minha senhora, empenhados tão somente nisso. Ela não ria. Se eu risse, começou o traço, viraria cinzas como Semele 451, pois minha beleza à medida que acende pelos degraus do eterno palácio fica mais fulgurante, como já viste. Se eu não atenuasse, resplandeceria tanto que teus sentidos seriam pulverizados como um galho que o raio ofende. Subimos ao sétimo esplendor, que irradia lá embaixo o seu valor, misturado ao deconstelação do leão ardente. 452 Deixa agora tua mente ao sabor dos olhos e deixa neles os reflexos da figura que te aparecerá neste grande espelho. Quem soubesse o quanto me alimentava espiritualmente a visão do rosto e um levado de minha senhora entenderia o quanto era grato obedecer a minha guia celestial, contrapondo um lado com o outro. Dentro do cristal que traz o nome do seu condutor 453, sob o qual toda malícia sucumbiu quando reinou na terra, seis translúcida e da cor do ouro uma escada erguer-se de tal modo que não se lhe alcançava o fim. Seis também descerem tantos lumes seus degraus que pensei que toda a luz do céu estivesse ali. Tal como as gralhas que, hábito, ao raiar do dia mexem-se para esquentar as penas enregeladas ou voam embora sem retornar, enquanto outras voltam para o ponto de partida e sobrevoam os ninhos. Assim me pareceu cintilarem aquelas luzes logo que tocavam em um degrau da escada. Mais brilhante que os demais, um dos beatos aproximou-se tanto de nós que me peguei pensando, vejo limpidamente o amor que me acenas, mas aquela da qual aguardo a hora de dizer e calar não se manifesta. Então, apesar do meu desejo, deixo de perguntar-te. Ela, ao ver na mente daquele que tudo vê o que eu calara, me disse, traço desata o teu ardente querer. Comecei então, traço não sou digno de tua resposta, alma abençoada, não a merecer. Mas em nome daquela que concede essa mercê, diz, luz divina que se esconde nos raios de tua alegria, a razão de te aproximares de mim quando me viste. E que silencia nessa esfera a doce sinfonia do paraíso, que soa tão divina lá embaixo. Respondeu-me então, tens olhos e ouvidos de um mortal, isso, pela mesma razão que Beatriz não te sorriu. Aqui não cantamos. Desci os degraus da escada santa apenas para alegrar-te com minhas palavras e a luz que me envolve. Não fui meu amor ser maior que fui mais rápida, porque há muito mais amor lá em cima como este que brilha de mim para ti. Mas a suprema caridade, a qual todos servimos e que nos faz seguir aquele que o mundo governa, escolheu-me para falar-te, como bem percebes. Eu disse, então, vejo bem, luz sagrada, como neste reino basta o puro amor para seguir a providência. Mas isso para mim é difícil de compreender, que somente tu foste predestinada a esta tarefa entre tuas consortes. Nem bem terminei de emitir a última palavra, uma luz intensa posse a girar rapidamente no centro dela, e logo respondeu-me com o amor que lhe ia dentro. A luz divina aponta em minha direção e depois me penetra através desta luz que me acolhe, e cuja virtude, aliada à minha visão das coisas, eleva-me tanto acima de mim que eu vejo a suma essência da própria luz da qual ela provém. Daí vem a alegria que me faz resplandecer, e a minha visão, quanto mais clara é, mais luminosa fico, e a ela mais me pareço. Mas até a alma mais fulgurante do céu, a do ser afim cujos olhos estão fixos em Deus, não satisfaria a tua demanda, pois o que pedis adentro o abismo da eterna lei, da qual toda criatura está apartada. Quando retornares ao mundo lá embaixo, relata isso, para que os homens não ousem caminhar trilhas onde não devem pôr os pés. A mente humana, aqui iluminada, na terra se esfuma. Então, lembra que lá embaixo não conseguirás fazer o que não consegues fazer aqui, ainda que tenhas sido elevado ao céu. Assim, suas palavras puseram-me um limite e só lhe perguntei ainda, humildemente, quem tinha sido. Entre os dois litorais da Itália erguem-se montanhas não tão distantes da tua pátria, tão altas que os trovões estrondeiam mais abaixo, formando um cimo chamado de Cátria. Debaixo dele há um eremitério consagrado ao culto de Deus. Assim falou pela terceira vez e mais um pouco. Ali servia Deus tão firmemente e só me alimentando com os freutos da oliva, passando levemente pelo inverno e o verão, contente com minha contemplação. Desse claustro era fértil este céu, de onde vieram várias almas, agora delas está vazio, e em breve convém que isso se revele. Ali fui Pedro Damião, e Pedro, o pecador, na igreja de Nossa Senhora, no litoral Adriático. 454 havia vivido pouco quando foi chamado a trajar o capelo que hoje passa de um mau sujeito a outro pior ainda. Veio Cefaz, veio o vaso de eleição 455, ambos magros e descalços pedindo comida a quem os acolhesse. Agora os pastores modernos querem quem os carregue de ambos os lados, quem os conduz e quem os segura e traz, de tão pesados que são. Cobrem os palafreens com seus mantos, de modo que duas bestas trotam debaixo da mesma pele. Ó paciência, que em face disso se contém. A essa pregação, seis inúmeras chamazinhas de degrau em degrau subir e girar, e a cada giro ficarem mais belas. Vieram para perto da luz que me falara, pararam em torno dela e soltaram um grito tão estridente que nada poderia simelhar-se a ele. De tal modo me atordou que não pude compreendê-lo. 122 Beatriz acalma o poeta, assustado pelo grito que ouvirá no céu anterior, dirigido aos detratores da igreja. Mais calmo, olha as almas que brilham ao seu redor e pensa em dirigir-lhes uma pergunta, mas recua. Uma das luzes se adianta e logo passa a falar-lhe, pois compreender o desejo do poeta. Trata-se de São Bento, fundador da Ordem dos Beneditinos. Dante pede-lhe para mostrar-se fora da luz que o envolve, mas o santo lhe diz que isso só será possível no impírio. São Bento prossegue lamentando que hoje, diferentemente do passado, os pastores não mais persistem em sua fé. Em seguida se recolhe, e Dante ouve um conselho de Beatriz. Ela lhe pede que olhe para baixo e veja o caminho que percorrer até ali. O poeta vê então a terra e os sete céus pelos quais passara. Assustado, olhei para minha guia, como um menino que recorre a quem mais confia. Beatriz, então, como a mãe que socorre afetuosa e imediatamente o filho amedrontado, disse-me, traço desconheces estar no céu. Não sabes que aqui tudo é sagrado e tudo que se faz neste lugar é feito com todo zelo. Depois de ter ficado tão perturbado com o grito, podes compreender agora que canto dos beatos e meu riso teriam transfigurado. Se entendeste a oração dos beatos, conhecerás a vingança que testemunharás antes de morreres. A justa espada que corta não o faz nem lenta nem rapidamente, a não ser para aqueles que a esperam ou a temem. Mas volta-te agora na direção das outras almas, porque verás espíritos muito ilustres. Fiz o que ela me pediu. Volvi os olhos e seis centenas de pequenas esferas que, reunidas, mais belas ficavam ao refugirem umas nas outras. Eu estava como quem reprime o desejo premente e não encontra a força para perguntar-te a mereceder-se. Então a maior e mais luminosa entre aquelas pérolas de Deus se adiantou para satisfazer minha vontade. Logo então a ouvi dizer do interior do seu véu de luz. Se visses como eu a caridade que entre nós resplende, expressarias teus pensamentos. Mas para que tu, esperando, não retardes a viagem que empreendes ao alto fim, responderei a indagação que ocultas na mente. Fui o primeiro 456 a levar para o monte no qual erguia-se o templo freio e quentado gente enganada e mal intencionada 457 o nome daquele que na terra conduz a verdade que nos dignifica. E tanta graça caiu sobre mim que afastei as vilas próximas da ímpia adoração que seduziu o mundo de então. E estas outras chamas que vês neste céu, acesas pelo calor que gera flores e freutos sagrados, foram homens que se dedicaram à contemplação. Aqui estão Macario e Romualdo, e também os irmãos que nos mosteiros fincaram os pés e mantiveram o coração firme. 458 Eu lhe disse, então, o afeto que demonstras ao falar comigo e as boas feições que vejo e noto no ardor de todas as vossas luzes ao redor aumentam mais ainda a minha confiança, assim como o sofás e a rosa abrir o quanto ela pode fazê-lo. Rogo-te, então, pai, caso possa merecer tal graça, verte a imagem fora da luz que tive ela. Irmão, responde ele o traço, este teu supremo desejo será atendido mais acima, na última esfera, onde se atendem todos, incluindo o meu. Só lá todo desejo chega perfeito, maduro e inteiro, lugar em que tudo está onde sempre esteve, pois não está em lugar algum nem polos tem em torno dos quais possa girar. 459 Nossa escada chega até ela, onde tua visão não chega. Jacó viu-lhe o extremo quando lhe apareceu tomada pelos anjos. 460 Hoje, hein, ninguém mais tira os pés do chão para subi-la, e minha regra é a letra morta. 461 As paredes que antes serviam apenas às abadias hoje cercam espeluncas, e os hábitos são sacos cheios de má farinha. Mesmo a detestável usura ofende menos a Deus do que o freuto que ensandesse o coração dos monges 462, pois tudo que a igreja aguarda destina-se às gentes a quem se esmolha em nome de Deus, não aos parentes ou a coisa pior. A carne dos mortais é tão freaca que não basta um bom começo, pois este persiste menos que o tempo de um carvalho dar seus freutos. Pedro começou sem ouro e sem prata, eu, com oração e jejum, e freio Francisco, humildemente em seu convento. Se olhas para o princípio de cada um e depois vê o que se passou depois, verás como o branco tornou-se escuro. 463 Mas, quando quis, Deus inverteu o curso do rio Jordão e abriu o mar vermelho e coisa mais espantosa fará para corrigir isso. Assim me disse e depois se reuniu ao seu colégio, que se agrupou e acendeu, num turbilhão. Com sinal a doce senhora fez-me ir atrás deles pela escada, superando minha natureza com sua virtude. Cá embaixo, onde se sobredesse naturalmente, nunca se viu algo comparável e rapidez com que subia aquela escada. Se eu retornar, leitor, ao reino triunfal dos beatos, pelo qual choro meus pecados reiteradamente e bato no peito, tu não purias e tirarias o dedo da chama mais rápido do que seis a constelação que segue a de touro, na qual fui assim entrando. 464 Ó gloriosa constelação, ó lume impregnado de virtude, do qual reconheço ter recebido todo o meu engenho. Quando senti pela primeira vez o ar da Tuscana, convosco nascia e se punha aquele que é pai de toda a vida. 465 E foi teu zodíaco que me foi concedida a graça de entrar nessa grande esfera que aqui gira. 466 Minha alma agora suspira a voz, para ter força para dar o forte passo que o Altíssimo me levará. Tu estás próximo da salvação final, começou Beatriz. Onde tua visão deve ser clara e precisa, mas, antes que a penetres, olha para baixo e vê sob teus pés o mundo pelo qual passaste até chegar aqui. De modo que teu coração, o quanto conseguir, se apresente feliz à turba gloriosa que alegre vem a esta esfera etérea. Virei o rosto para sete esferas e seis este nosso globo com tal feição que sorria ao divisar seu rosto, viu? Ora provo os mais sábios, quem o considera menormente e olha então para o alto. 6 A filha de Latona, iluminada, sem as manchas que acreditava marcarem-lhe zonas mais ou menos densas. 467 Suportei ver os raios do filho de Perion, e seis como movem-se perto dele Ma e Dione. 468 6 A indo sensato Júpiter entre o pai e o filho 469, cujos movimentos controla. Todos esses sete céus mostraram-se a mim grandes e velozes e a distância que estão uns dos outros. E voltei meus olhos do alto das eternas estrelas de gêmeos para o canteiro do cobroto um tantas feras e cestas de suas montanhas até a foz de seus rios. 478 E depois pus meus olhos naqueles entre todos os mais belos. 43 459 459 Como a ave pousada na amada Freion de que, junto ao ninho, à noite, mal enxergando seus doces filhotes e a comida para alimentá-los, a qual não mede esforços para encontrar traço, a guarda ansiosa sou mirando fixamente para o céu à espera da aurora. 469 Está a minha senhora parada, olhando para o lugar onde essa estrela mostra menos pressa. 479 Vendo Beatriz assim, entre suspensa e incerta, vi-me como aquele que confia e espera mesmo desejando mais. 489 Mas pouco tempo passou entre a espera e a visão do céu, que pouco a pouco clareava. 499 Então ela disse, traço eis as fileiras do triunfo de Cristo e todo o freoto colhido do giro destas esferas. O seu rosto resplandecia vivamente, e os seus olhos refletiam tal alegria que passarei adiante sem descrevê-los. Como nas plácidas luas cheias, quando Diana atrivia 471 sorri entre as ninfas eternas 472 que colorem todos os cantos do céu. Assim seis um sol acima de milhares de luzes incendiando-as ainda mais, como faz o nosso com as estrelas. E através dessa luz fulgurante chegava até meu rosto uma substância luminosa tão clara que meus olhos não conseguiam mirá-la. Oh Beatriz, doce e estimada guia! Ela me disse, isso que te sobrepuja é virtude que nenhuma alcança. É a sabedoria e a potência 473 que abrem os caminhos entre o céu e a terra. Algo desejado desde muito tempo. Como o raio que escapa das nuvens e cai na terra a dilatar-se tanto que não pode ser contido, indo assim contra a sua natureza. Assim estava minha mente entre aquelas iguarias imensas, fora de si mesma a ponto de não relembrar o que vira naquele instante. Abre os olhos e olha para mim. Viste coisas que deixaram-te mais forte a ponto de suportar ver meu riso. Quando ouvi esta oferta, estava como aquele que deseja reviver uma visão esquecida e esforça-se nutilmente em reevocá-la, tão digna de gratidão que jamais se apagará de minha memória. Se soassem em meu auxílio todas as línguas que Polina e suas irmãs alimentaram com seu dulcíssimo leite 474, nem assim não se veria um milésimo do que seis. Seja o sagrado riso, seja seu semblante santo e puro. Mas agora, nessa figuração do paraíso, convém dar um salto como quem se depara com o caminho interrompido. Se alguém ponderasse, contudo, sobre a gravidade do tema em face dos meros ombros mortais que tentam suportá-lo, não desaprovaria que sob ele se tremesse. Pois estas águas não são apropriadas para a freagem ou embarcação que assim gra com a incauta proa, nem para o capitão Timorato. Que te enamoras tanto de minha face e deixas de olhar para o belo jardim que floresce debaixo dos raios de Cristo. Ali está a rosa na qual o verbo divino se fez carne 475, ali estão os lírios cujo perfume leva ao reto caminho 476. Assim fez Beatriz. E eu, que a seus conselhos obedecia prontamente, tornei a enfrentar a batalha com meus freiajes cílios. Tal como uma vez vira um raio descer em meio a nuvens e iluminar um prado florido coberto pela sombra, enxerguei as fileiras resplandecentes de beatos e iluminadas raios vindos do alto cujo princípio não se alcançava. Ó benigna virtude que do alto imprimilhas tua luz, ampliaste o espaço para que meus olhos pudessem ver ali o que antes não via. Ao ouvir o nome da bela flor que invoco de manhã e à noite, criei forças para ver a luz mais intensa. E, mal divisei a qualidade e a quantidade dessa luz que lá no alto superou as demais e cá embaixo venceu todas as criaturas 477, seis subir no céu uma centelha formando um círculo à guisa de coroa, singindo Maria e girando em torno dela. A melodia que na terra soa mais suave e mais eleva a alma pareceria uma nuvem fendida a um trovão comparada ao som da lira que coroava a bela safira cujo brilho deixa o céu mais claro e precioso. Sou o amor angelical 478 e giro em volta da santa alegria, cujo ventre foi o albergue do nosso desejo, e continuarei a girar, mãe do céu, enquanto seres teu filho a suprema esfera, que mais bela deixarás quando ali entrares. Assim a melodia circular terminava e todas as outras luzes cantavam o nome de Maria. A margem interior do manto real que envolve todas as outras esferas, manto aquecido e avivado pelo hálito e hábito de Deus, estava tão distante, sobre nós, que eu não havia, nem meus olhos tinham força de acompanhar a flamejante coroa que se elevou para perto de sua semente. 479 igual a um bebê que agita os braços em sinal de alegria para mãe depois de mamar, assim fizeram todos os beatos ao se projetarem para o alto, de modo que o grande afeto Maria ficou patente. 489 depois ficaram ali cantando Regina Coelho e tão docemente que nunca se desligou de mim esse prazer. Ó quão imensa é a fertilidade que aqui está contida nessas arcas riquíssimas, almas que na terra semearam o bem. Aqui se vê vícios o freio e o tesouro que se conquistou chorando no exílio de Babilônia 480, onde ficou todo o ouro. Aqui junto ao santo filho de Deus e Maria se glorifica a sua vitória, com as almas do antigo e novo testamento e com aquele que possui a chave de tal glória. 481 graus Seus Anto 24 Beatriz convida as almas a conversar com Dante a fim de fazê-lo conhecer a sua sabedoria. Então a luz do apóstolo São Pedro se apresenta e dirige seu poeta. Começa, então, um diálogo sobre a fé, a primeira virtude teologal. Primeiro, o santo pergunta-lhe o que ela é e se Dante a pratica. O coloquio entre eles parece terminar, e as almas desse céu entoam um louvemos a Deus. São Pedro faz-lhe a última pergunta. Quer saber em que ele acredita e onde sua fé começou? Dante responde e pode ver o quanto suas palavras agradam ao santo, que girou três vezes à sua volta depois que se calara. Ó confrearia escolhida para a grande ceia do abençoado Cordeiro de Deus, o qual vos alimenta tanto que vosso desejo é sempre satisfeito. Se pela graça de Deus essa alma apreliba o que cai de vossa mesa antes que a morte lhe prescreva o tempo, notai a sua imensa vontade e aspergi nele o que bebeis sem cessar da fonte de onde vem tudo o que pensais. Disse assim Beatriz. Assim que minha senhora terminou, as alegres almas daquele céu formaram círculos em torno de centros fixos e giraram fulgurantes como os cometas, como as rodas dentadas do relógio, em que a primeira parece parada e a última em disparada. Dançavam em roda, umas mais lentas outras mais rápidas, permitindo-me medir-lhes a riqueza da graça recebida. Do círculo mais precioso entre todos, seis surgiram uma chama tão feliz que nada ali era mais claro e três vezes girou em volta de Beatriz entoando um canto tão divino que minha imaginação não consegue descrevê-lo. Assim minha salta e sobre tal não escrevo, pois a nossa fantasia não consegue fazer ver tais sutilezas com as vivas palavras que tem. Ó irmã que roga de modo tão devoto, desliguei-me daquela bela esfera teu candente afeto. 482 Depois de parar, a chama abençoada dirigiu-se a minha senhora com um sopro, do qual ouvi as palavras que acabo de dizer. Ela disse então, traço ó luz eterna do grande homem para quem nosso senhor legou as chaves que levou à terra, cujo júbilo ora admiro, apresenta a este peregrino, da forma que preferires, os pontos leves e graves da fé que te fez andar sobre as águas. 483 Se ele ama, espera e crê, tu sabes bem, pois aqui tudo se vê no rosto de alguém, mas se este reino faz cidadãos mediante a verdadeira fé, não se deve negar-lhe que o glorifique com suas palavras. Comecei, então. Não haveria lugar para os sofismas. Depois de soprar tais palavras, aquela chama de amor acrescentou. A liga e o peso desta moeda passaram pela tua mão e as conheces bem, mas diz-me se tua carregas em tua bolsa. 485 Então eu disse. Sim, a tenho tão brilhante e redonda que não hesito sobre o que está em sua face. Da luz profunda que resplandecia ali emanou isto. De onde vem essa estimada joia sobre a qual toda a virtude se funda. E eu. A generosa chuva que o Espírito Santo verte sobre os pergaminhos do Velho e Novo Testamento os convenceu-me de modo tão agudo que demonstrar o seu contrário parece-me obtuso. E ouvi em seguida. Que tomas como palavra divina a inspiração que vem da velha e da nova proposições, como concluíste. Disse eu. A prova que faz meu olhar descerrar-se são as obras admiráveis que se leem ali, cuja natureza o ferro não abala, nem o martelo deforma. Então me respondeu, traço diz, quem te assegura que tais obras foram milagrosas mesmo? Será que não queres provar apenas com o que juras? Se o mundo converteu-se ao cristianismo, disse eu, sem provas desses milagres, este é um milagre tal que quaisquer outros não valem um centésimo perto dele. Foste a campo pobre e jejúnio para semear a boa planta que já foi videira e hoje está coberta de espinhos. Cesso coloquio. E a santa e alta corte ressoa pelas esferas um louvemos Deus com a melodia que lá em cima se usa. E o barão, que de ramo em ramo examinava-me e já alcançava o alto da freia onde, recomeçou, traço a graça, que conduz tua mente, abre-te a boca até onde deve abri-la. Tanto que aprovo tudo que saiu dela. Mas agora dizem que crês de onde tua fé ofereceu-te a ti. Ó santo Pai, luminoso Espírito que agora vê aquilo em que acreditava tanto, que venceu pés mais jovens rumo ao sepulcro de Cristo. Comecei traço. Queres que eu manifeste a raiz de minha fé e também diga de onde ela veio? E eu respondo. Creio em um Deus só e eterno, que, imóvel, move todo o céu com amor e vontade. E essa fé não me veio de provas físicas ou metafísicas, mas da verdade que daqui nos chove de Moisés, do Evangelho que escrevestes depois que o Espírito Santo inspirou vossas almas. Creio em três pessoas eternas, e creio que esse ser seja o neutrino, tanto que admite o é e o são ao mesmo tempo. Essa profunda condição divina de que estou falando gravou-se várias vezes na minha mente graças ao Evangelho. Esta é a minha fé. A fagulha que se faz chama viva e brilha em mim como uma estrela no céu. Como o Senhor que escuta aquilo que lhe agrada e abraça o servo assim que lhe se cala agradecendo-lhe pelas boas novas, assim, abençoando-me e cantando, o apostólico lume, a cujo comando eu falara, singiu-me girando ao meu redor três vezes assim que parei de falar, mostrando como lhe agradar o que eu acabara de dizer. 125 Deante imagina ser coroado na pia batismal de Florença, onde nasceu e da qual foi banido depois de ter sido abençoado São Pedro. Em seguida, Beatriz convoca São Tiago para arguir o poeta Seca da Esperança, mais uma das três virtudes teologais. Dante lhe responde. Encerrado o diálogo, chega para juntar-se a Pedro e a Tiago mais uma alma, a de São João o evangelista. Dante não consegue fixar olhar nele, pois sua luz o ofusca. São João lhe pergunta que isso acontece, já que seu corpo não está ali. O santo revela ao poeta que só Maria e Jesus levaram ao paraíso seus corpos junto com a alma. No fim, Dante se assusta ao voltar-se para Beatriz, que estava ao seu lado, e não conseguir vê-la. Se acontecer deste sacro poema em que céu e terra puseram as mãos, que me esgotou depois de tantos anos, vencer a crueldade que me baniu do belo ouviu onde dormi como um caneirinho 486, como adversário dos lobos que o atacam, voltarei poeta, com outra voz e outro aspecto, e receberei a coroa de louro na fonte onde fui batizado, porque foi ali que principiou minha fé, que nos aproxima de Deus e que fez Pedro girar três vezes em torno de minha freonte. Daquele círculo de onde saiu o primeiro vigário deixado na terra Cristo moveu-se uma luz em nossa direção. Então, Radiante, minha senhora disse. Olha, olha, eis o barão 487 quem lá embaixo se visita a Galícia. Tal como o pombo que, para manifestar seu afeto, pousa ao lado de outro, gira em círculos e arrulha. Assim seis um espírito ser acolhido pelo glorioso príncipe, louvando o alimento que lá em cima os nutre. Ao fim das saudações recíprocas ambos pararam calados ao meu lado, tão luminosos que eu não suportava mirá-los. Rindo, Beatriz disse. Ó gloriosa alma que escreveu sobre a generosidade desta nossa Basílica Celestial, fala aqui da esperança que conheces de bem, pois várias vezes a viveste e quantas foram as vezes que Jesus sublinhou sua predileção aos três primeiros apóstolos. 488. Levanta a cabeça e tem coragem, porque aquele que vem do mundo mortal e chega até aqui deve amadurecer a fim de suportar nossa luz. Tais palavras de consolação vieram da segunda chama, o que me levou a erguer os olhos aonde antes o fulgor intenso impediu o olhar. Já que nosso Imperador concede-te a graça de conhecer-os antes de tua morte e seus dignitários na sua sala mais secreta, a fim de que, ao ver a verdade deste reino, a esperança, tão acalentada em teu mundo, conforte-te a todos os outros. Diz-me o que ela é e como floresceu em tua mente. Assim prosseguiu o segundo lume. E a piada ama que criou minhas asas nesse sublime voo antecipou-se a mim e respondeu, Traço nenhum filho da igreja militante tem mais esperança do que este. Isso lê-se no soco e radia nestas nossas fileiras. Essa razão lhe foi concedido que do Egito viesse até Nossa Jerusalém 489 antes que sua vida seja prescrita. Os dois outros pontos deixo para ele responder, que não lhe foram perguntados desconhecê-los, mas para que ele relate ao mundo esta virtude, que tanto te agrada. Ele não terá dificuldades em respondê-los, tampouco terá como vangloriar-se deles. Que a graça de Deus o ajude nisso. Como aluno que responde voluntária e prontamente a seu mestre sobre aquilo em que este é doutor e meio do qual sua bondade se desvela, eu disse. Esperança é o aguardar seguro da glória futura, que é produzida pela graça divina e pelos méritos precedentes. De muitas estrelas veio-me esta luz 490. Mas quem a derramou em meu coração foi o Supremo Cantor do Supremo Senhor 491, que cantou em seus salmos, em ti confio uns que conhecem teu nome 492. E quem não conhece também possui a minha fé. Também tu, com tua epístola a derramaste em mim, de modo que estou pleno dela e posso vertê-la sobre outros também. Enquanto eu falava, dentro do vivo o peito daquela chama tremulava um lampejo subito e intermitente como um relâmpago. Então, soprou, traça o amor à esperança, que ainda me aviventa e seguiu-me até a palma do martírio e a minha partida da terra. Deseja que eu te insufle dela e dela tu te deleites. E serei muito grato a ti se responderes o que a esperança te promete. Eu disse. As escrituras, a nove e a velha, nos indicam a meta das almas que se fizeram amigas de Deus. Isaías disse que cada uma delas vestisse-a duas vezes em sua terra natal, e a doce vida é esta em que estás. 493. O teu irmão nos mostra isso de forma muito distinta e clara lá onde trata das estolas brancas, tornando essa relação evidente. 494. E assim que pronunciei a última palavra, ouvia acima de nós a melodia do esperente ente 495, entoada pelas luzes que desse modo me responderam. Em seguida surgiu uma chamada ao clara entre eles que, se a constelação de Câncer brilhasse assim, não haveria noite durante nosso inverno. 496. Tal como uma alegre virgem surge e entra dançando apenas para homenagear a noiva e não algum desdouro. Assim seis o claro fulgor e na direção das duas outras luzes que cantavam e giravam harmoniosamente ao ritmo de seu pré-claro amor. Colocou-se ali na roda entre os cantores, enquanto minha senhora olhava-o, calado e imóvel, como uma esposa. Este 497 é aquele que pousou a cabeça no peito de nosso pelicano 498 e foi do alto da cruz escolhido para grande tarefa. Fez assim minha senhora, que, calado ou falando, não tirava os olhos das três luzes. Como aquele que se esforça e aguça a vista para ver um pouco do eclipse do sol e que, conseguir vê-lo, deixe de enxergar, tal acontecerá comigo em relação àquela última chama, que enquanto isso falava. Que te ofuscam os olhos aos veres algo que não está aqui. Meu corpo está na terra e ali permanecerá com os outros corpos beatos até que o juízo eterno se iguale de acordo com seu propósito. 499 só duas luzes subiram ao beato claustro com as duas vestes 500, e isso relatareis em vosso mundo. O abrasado bale e o doce coro movido pelos três espíritos cessaram assim que essas palavras soaram, tal qual remadores tirando os remos da água ao viso do timoneiro para descansarem ou evitarem algum perigo. Aí, quanto me abalou a mente quando me virei para Beatriz e não a seis, embora estivesse a seu lado, em pleno mundo feliz, 501 graus se usando XXVI e seão a visão ofuscada. Dante ouve as palavras de João o evangelista, que pergunta a ele o que lhe fez ver a caridade, outra virtude teologal. Retomando a visão, o poeta responde que foram a filosofia e as escrituras. Não satisfeito completamente, o santo pede-lhe que lhe diga que outras formas o levaram a exercer essa virtude. O florentino então diz dever esse sentimento à existência do mundo e da sua alma, ao martírio de Cristo e à espera da eternidade. Com a visão límpida agora, Dante viu uma quarta luz, a de Adão. Dirige-se a este, que passa a lhe responder as dúvidas sem que elas lhe sejam perguntadas. Quando Deus o colocou no Éden, quanto tempo ficou no paraíso, a verdadeira causa do pecado original e qual língua falou e criou nesse lugar. Enquanto hesitava não ver nada, ressoaram estas palavras da fulgurante luz que me cigara. Traço recupera agora a visão que se exauriu minha causa, refletindo um pouco sobre o que vou falar. Comece então a dizer para onde tua alma aponta, notando que tua visão está obscurecida mas não morta. Pois a senhora que esse divino reino te conduz tem no olhar a mesma força que tiveram as mãos de Ananias. 502 Eu disse. Ela pode curar-me com os olhos agora ou mais tarde como desejar, pois eles fez entrar o fogo que trago em mim e não cessa de queimar. O bem que alegra este reino é o alfa e o ômega 503 de tudo isso que o amor me ensina com mais ou menos ardor. Aquela mesma voz que me tranquilizara da perda de visão inesperada, curando-me ao indagar-me, dirigiu-se a mim novamente. O bom agora pensares com mais sutilez de esclareceres quem apontou teu arco para este alfo. 504 Respondi. Esse amor imprime-se em mim pelos argumentos filosóficos e pela palavra da autoridade que daqui descende. Porque o bem, enquanto tal, como a mente o entende, inflama amor tanto maior é a bondade que contém em si mesmo. A mente amorosa de todo aquele que discerne a verdade que fundamenta este argumento se dirige ao sumo bem, que supera todo o bem que se encontra fora dele, que não é outra coisa senão uma luz entre seus raios. Quem me esclarece essa verdade é aquele 505 que me demonstra ser o primeiro amor o fim de todas as substâncias eternas. A palavra do verdadeiro autor das escrituras a esclarece falando assim de ser a Moisés. Eu te farei ver o grande valor. 506 Esclareces-me também tal começares teu livro 507 com o grande anúncio que lá embaixo manifesta os arcanos daqui melhor do que qualquer outro. Então ouvi. Tanto faz teu amor soberano voltar-se a Deus pelo intelecto humano ou meio das escrituras. Mas diz ainda se sentes outras cordas elevarem-te até ele e o manifesta com todos os dentes com os quais esse amor te morde. A elevada intenção da águia de Cristo 508 não ficou oculta, e compreende onde ele desejava que eu conduzisse meu pensamento. Então, recomecei, traço eis todas as mordidas que concorreram para minha caridade e levam meu coração a Deus, a existência do mundo, da minha alma, a morte de Cristo para minha salvação, e aquilo que todo fiel, assim como eu, espera. 509 A experiência viva delas me arrastou das ondas do amor torto e trouxe-me até a praia do reto amor. Amo também os ramos que adornam o jardim do hortelão eterno, tanto quanto nela o bem é posto. Assim que me calei num canto docíssimo ressoou pelo céu, e a minha senhora exclamou junto com os outros espíritos, traço santo, santo, santo. Como aquele que desperta com uma luz forte impressionando-lhe a visão e isso enxerga mal, permanecendo obtuso até que a capacidade de discernir as coisas venham em seu socorro. Assim Beatriz, com os raios dos seus olhos, que refugiam a milhas de distância, livrou os meus das impurezas que os aborreciam, com os quais pude ver logo em seguida um quarto lume entre nós, sobre o qual, estupefato, perguntei quem era. A minha senhora então disse, no centro daquelas luzes a primeira alma criada pela primeira virtude contempla o seu Criador. 510 como a freia onde que se inclina a força do vento e depois se reergue pela própria força que é sublima, assim me portei enquanto a ouvia, ainda espantado. Depois me refiz e um desejo de falar inflamou-me. E comecei, traço ó pomo que foste, só tu, produzido maduro, ó pai primeiro do qual toda mulher é filha e nora, te suplico. Do modo mais devoto que posso, que me fales, vês a minha vontade e para ouvir-te imediatamente não a digo. Como às vezes um animal se agita quando coberto, de modo a transparecer seu sentimento pela forma que se mexe, de modo semelhante à alma primeira dava ver sob sua luminosa coberta que minha suplicou alegrara. Então soprou, traço sem que nada tenhas proferido, consigo discernir melhor tua vontade do que tuas coisas de que tens certeza, pois eu a vejo no verdadeiro espelho em que tudo se reflete sem que nada o reflita. Queres ouvir quando Deus me pôs no céu o seu jardim, ao qual chegaste pela escada que tua dama pós para ti? Quanto tempo meus olhos se deleitaram nesse Éden? A verdadeira causa do grande desdém e qual língua lausei e criei? Ora, filho meu, a verdadeira razão de minha expulsão não foi ter saboreado o freuto sabido, mas ter transgredido o sinal divino. No língua onde tua senhora chamou Virgílio fiquei cerca de 4.000 anos 511 desejando estar neste concílio, e seis do sol percorrer o céu 930 vezes, tempo que permaneci na terra. A língua que falei desapareceu antes mesmo que a obra de Nero de sua gente começasse a ser engendrada a 512, pois qualquer efeito da razão humana jamais dura para sempre guiar-se pelo prazer que se renova de acordo com o movimento dos céus. A palavra é uma obra da natureza, que vos deixa escolher como falar, desceu daquele modo, conforme desejais. Antes de eu descer ao tormento infernal, o sumo bem, de onde vem a luminosa alegria que me circunda, era chamado de um e mais tarde se chamou El. Como convém aos mortais, que são como as folhas que vêm e vão em seus ramos. Num monte que se ergue como nenhum outro sobre o mar, levei uma vida pura e impura, desde a primeira hora 513 até aquela que se segue ao meio-dia. Quando o sol muda de quadrante.127 em este canto, o poeta florentino ouve a reprovação do apóstolo Pedro à forma como a igreja vem sendo conduzida. O céu adquire um tom vermelho enquanto o santo fala, representando a ira e a vergonha que passa a esposa de Deus e de Dante. Clama contra a divisão da igreja, contra os que usam seu símbolo para combater os cristãos e enriquecer a si mesmos. Depois que ele termina de falar, Beatriz chama a atenção do poeta sobre o lugar onde estão. Acabam de subir para o nono céu, chamado de primeiro motor. É o mais veloz de todos. Não está limitado nenhum outro a não ser pelo impírio, a décima e última esfera. O canto termina com Beatriz discursando contra a cobiça humana. Ó Pai, ó Filho e o Espírito Santo, Glória! Em todo o paraíso entoava-se esse canto tão docemente que acabei inebriado. O que via parecia um sorriso do universo. E tudo embriagava-me. Ora pelos ouvidos. Ora pelos olhos. Ó alegria! Ó inexprimível felicidade! Ó vida plena de amor e paz! Ó inabalável riqueza! Livre dos desejos. Diante de meus olhos as faces das quatro chamas estavam acesas e aquela que viera primeiro 514 começou a ficar mais brilhante. De tal modo que veio a ficar entre os tons de Júpiter e Marte 515. Como se esses deuses fossem pássaros e trocassem as penas entre si. A providência, que aqui compartilha funções e ofícios. Silenciar o coro dos beatos no momento em que ouvi. Traço não te admires eu mudar de cor. Pois assim que me puser a falar todos aqui mudarão também. Aquele que usurpa na terra o posto que ocupei, posto que estava água aos olhos do filho de Deus 516. Fez da minha sepultura uma repugnante cloaca de sangue e miasmas onde aquele perverso que caiu aqui de cima 517 e lá embaixo se refestela. Seis então todo o céu da cor com que se pintam as nuvens durante a aurora e o crepúsculo. Tal como a honrada dama que cora, ainda que segura de si, ao escutar a culpa dos outros. Assim Beatriz mundou seu semblante, semelhante, creio, ao céu no dia em que Cristo morreu. O apóstolo, então, retomou a palavra, com um tom de voz diferente. Em contraste com seu semblante, que mudara antes mas era o mesmo agora. Traço a esposa de Cristo não foi nutrida pelo meu sangue. Pelo de Lino ou de Anacleto 518 para servir a conquista de ouro. Mas para a conquista desta vida beata, em vista da qual Cisto, Pio, Calixto e Urbano espalharam seu sangue depois de muito pranto. 519 Não desejávamos que parte dos cristãos sentasse à direita e parte à esquerda de nossos sucessores. Nem que as chaves que me foram concedidas fossem usadas como emblema no estandarte daqueles que combatem os fiéis. Nem que minha efígie fosse usada para privilegiar vendilhões e homens pérfidos, algo que a miúde me envergonha e me repugna. Daqui do alto se vê em todos os campos lobos em pele de cordeiro. Ó vingança divina, que não te levantas. Gascões e Caorci nos preparam-se para beber nosso sangue. Ó, quanto disserá o bem inicial força do vil fim desses senhores. 520 Mas a alta providência, que junto de Cepião 521 defendeu a glória de Roma. 621 Socorrerá logo, como prevejo. E tu, meu filho, que retornarás para o mundo dos mortais. Abra a boca e não escondas aquilo que não escondo. Como o vapor gelado vira neve e cai aqui embaixo quando os chifreias de Capricórnio estão em conjunção com o sol. 6 Os beatos triunfantes que estavam próximos a nós subirem como flocos adornando o céu. Meu olhar seguiu-os até o ponto onde não pôde ir adiante. Quando a senhora viu-me tirar os olhos do alto, disse, Traço baixo os olhos e vê como giraste. Da última vez que olhara para baixo vira mover-se todo o arco, Que vai do meio ao fim do primeiro clima. 522 E avistara em Cádiz o estreito varado pelo presunçoso Ulisses E no outro extremo leito onde a Europa foi docemente carregada. 523 Mais coisas deste orto 524 Teria visto não fosse o sol lançar uma sombra sob meus pés. 525 Minha mente namorada, que buscava sempre a minha senhora, desejava ardentemente olhá-la outra vez. Se a natureza e a arte tudo fizeram a fim de paralisar nossos olhos e conquistar nossa mente, Seja meio dos corpos ou da pintura, Todas suas obras juntas não seriam nada perto do prazer divino que me inundou quando viu-lhe a face sorridente. E a força desse olhar arrancou-me do belo ninho de leda 526 e lançou-me no mais veloz dos céus. 527 Feito de partes vivíssimas e excelsas e tão uniformes que não sei dizer ao certo qual delas Beatriz me fez penetrar. Mas ela, que viu o que eu desejava, começou a falar, sorrindo, Tão contente que o próprio Deus parecia sorrir através de seu rosto, Traço a natureza do universo, que tem a terra imóvel no centro e os céus movendo-se à sua volta, Tem aqui seu começo, meio e fim. Este céu não tem lugar a não ser na mente divina no qual se acende o amor que o faz girar e lhe dá a força que dele chove. 528 A luz e o amor de um círculo circundam, assim como as outras esferas, E este é singido só aquele que o entende. Seu movimento não difere dos demais, mas estes são medidos aquele, Do mesmo modo que o 10 é mensurado e sua metade e seu quinto. E creio já ser claro para ti que as raízes do tempo estão neste vaso, além dos outros ramos daqui. 529 Os mortais afundam de tal modo sob tuas ondas que nenhum deles tem força para pôr os olhos acima delas. A boa vontade floresce entre os homens. A chuva continua, em, converte ameixas frescas em freutos podres. A fé e a inocência apenas são encontradas nas crianças, Mas elas as perdem assim que suas faces comecem de pelos. Uns quando ainda babuciam respeitam o jejum, Mas depois, quando sua língua se solta, devoram tudo, qualquer comida a qualquer hora. Uns babuciando a mão escutam a mãe. Mais tarde, quando os senhores da língua, desejam vê-la morta. Assim a pele branca torna-se escura a chegada da bela filha do sol, O qual traz a manhã e leva a noite embora. Tu, não te espantes tanto isso. Considera que na terra não há mais quem governe, Pois a humanidade perdeu o reto caminho. Mas antes que janeiro veja o inverno partir causa do centésimo desprezado 530, Estes céus se radiarão de tal modo que a fortuna que tanto se espera Colocará as popas onde hoje estão as proas. De sorte que os navios se ingrarão na direção correta E o bom freio tu virá depois da flor. . 128 de Antivê no nono céu um grande círculo em torno de um pequeno ponto luminosíssimo. Trata-se de Deus, ao centro, cercado de anjos, Que estão na verdade no décimo céu, o impírio. Os anjos estão divididos em nove círculos, um vizinho do outro. Eles correspondem aos nove céus. Beatriz passa então a esclarecer as dúvidas do poeta, Que não entende que céu do paraíso não coincide com o da terra. Ou seja, que modelo e cópia não são o mesmo. Depois ela lhe descreve a hierarquia dos anjos, Segundo a doutrina de Dionísio, o aeropagita. Depois que a dama Kim Paraíso a 531 minha mente abriu no véu da vida presente dos míseros mortais, Como alguém que vê a luz de uma vela refletida no espelho antes de tê-la visto ou pensado nela E se volta para ver se o vidro lhe diz a verdade e vê um de acordo com o outro como a música ao seu ritmo. Foi o que houve comigo quando fitei os belos olhos daquela cujo amor a tome com sua corda. Ao virar-me, meus olhos foram golpeados pelo volume deste céu, Onde miramos a todo instante o giro que faz. Seis um ponto irradiar uma luz tão aguda que convinha fechar os olhos em face da sua força, E a nossa menor estrela pareceria uma lua comparada a ele. Talvez da mesma forma como o halo luminoso parece próximo ao astro que lhe envolve quando o vapor o torna mais espesso, Um círculo tão brilhante girava tão rápido em torno do ponto que superaria qualquer movimento em nosso mundo. E em volta deste círculo havia outro, e deste um terceiro, depois um quarto, um quinto e um sexto. Seguia no alto o sétimo, tão largo que nem a mensageira de Juno 532 o abarcaria, caso o quisesse, em seu arco. A mesma coisa se via com o oitavo e nono arcos, e cada um movia-se mais lento quanto mais distante estava do primeiro, O qual tinha a luz mais sincera uma vez que estava, creio, mais próximo da chama pura, de cuja verdade é mais tocado. A minha guia, vendo-me transido de uma forte dúvida, disse. Deste ponto dependem o céu e toda a natureza. Olha como o círculo que lhe é mais próximo se move. É tão rápido causa do amor que o incendeia a partir daquele ponto. Disse ela então. Se o mundo tivesse a ordem que vejo nesses círculos, estaria satisfeito com o que me foi dito. Mas no mundo sensível só se vê os círculos mais divinos quanto mais longe da terra eles estão. 533 Se meu desejo de saber deve ser satisfeito neste admirável e angélico templo primeiro que tem como vizinho apenas o amor e a luz, Gostaria de ouvir ainda como um modelo e a cópia não são de um só modo. Algo sobre o qual um medito mas não logro resolver. Não é de se admirar que teus dedos não sejam hábeis o suficiente para desatar esse nó, Que mais firme ficou não terem tentado? Assim disse Beatriz, que prosseguiu. Escuto o que irei te dizer e, se queres compreender isso, expande a tua mente. As esferas celestes são amplas ou estreitas segundo o grau de bondade que se difunde suas partes. Quanto maior o bem, mais bem infunde. Quanto mais bem tem, maior é o seu corpo, cujas partes igual e perfeitamente o compõem. De sorte que essa esfera arrasta consigo todo o universo, que está junto do coro que mais ama e sabe. Quinhentos e trinta e quatro. Se observares não há medida mas sim a virtude. Ou seja, não atentares para a aparência das substâncias que vês redondas, obterás um efeito admirável. Ao maior céu corresponde a maior inteligência. E ao menor, a menor. Quinhentos e trinta e cinco. Tal como se vê o céu límpido e sereno quando o vento boreal sopra mais ameno e purga o ar das impurezas que antes o turvavam. Fazendo-o rir à mercê da beleza que se lhe infunde toda parte. Assim me senti depois que a doce senhora me proveu de uma resposta clara e a verdade seis como se vê uma estrela no céu. Quando terminou de falar, os círculos celestes cintilavam como um ferro incandescente na forja. As fagulhas voavam seguindo os fogos divinos e eram tantas que dobravam várias vezes as casas no tabuleiro do xadrez. Quinhentos e trinta e seis ouvia cantarem a hosana em cada coro em chamas. Em direção ao ponto que os faz rodar. Ali onde estão e sempre estarão. E aquela que via as dúvidas que passavam em minha mente disse quinhentos e trinta e sete. Os primeiros círculos te mostraram serafins e querubins. Quinhentos e trinta e oito seguem velozes seus liames para assemelharam-se ao ponto supremo. O qual quanto mais se vê, mais sublime se é. E aqueles outros amores que voam a sua volta chamam-se tronos do divino aspecto. Que encerram o primeiro ternário. Quinhentos e trinta e nove deve saber que todos se deleitam com sua visão profunda da verdade. O que apazigua o pensamento. Daqui se pode ver como a felicidade se funda no ato de ver quinhentos e quarenta. Não no de amar, que o secunda. E como a graça e a boa vontade são paridas e medidas pela visão. Que assim procede de grau em grau. O próximo ternário, que germina aqui nesta primavera eterna que o noturno Ares não despoja. Entoa usando-a nas alturas perpetuamente. Mercê de três melodias que soam conforme três ordens de alegria que o formam. Nele há três inteligências divinas. As dominações. As virtudes e as potestades. Depois dessas tríades. Giram os príncipes e os arcanjos e, na última, os anjos festivos. Essas ordens contemplam o alto e atraem para si o mundo de baixo. Pois todos são levados e atraídos em direção a Deus. Dionísio se pôs com muita vontade a contemplar essas ordens e as nomeou e distinguiu como eu. 541 Gregório 542 Depois dele discordou. Mas riu de si mesmo logo que abriu os olhos neste céu. Não é de se admirar que tal verdade tenha sido professada a um mortal. Pois quem a desvelou para ele a viu aqui de cima. 543 Não só essa mas outras verdades mais. 6.129 Beatriz Contempla Deus e passa a explicar a Dante quando, onde e como os anjos foram criados, que alguns se rebelaram e outros permaneceram fiéis a ele. Quais são suas faculdades? Quantos são e como são? Quando a este último ponto, ela explica a Dante que a virtude dos anjos se eleva de grau em grau em direção a Deus. Fala também dos maus e falsos pregadores que na terra erram sobre o plano divino ou pregam o mando do diabo. Os filhos de Latona 544, quando estão sob a constelação do Carneiro e outras sob a de Libra, ficam na mesma linha do horizonte pouco tempo, equilibrados pelo Zenit como numa balança, até que ambos mudam de hemisfério e um do outro se liberta. 545 Foi esse o tempo que Beatriz, com o rosto iluminado e seu sorriso, ficou calado olhando fixo para o ponto 546 que vem ser a meu olhar. Depois, disse, digo e não pergunto o que queres ouvir porque já o seis lá onde tudo aí está, além do tempo, na eternidade, e além de qualquer compreensão, não para acrescentar mais bem ao que tem, algo impossível, mas para que seu esplendor nos outros refletisse e estes pudessem dizer existo, esse eterno amor abriu-se em novos amores porque assim desejou. 547 não significa que antes Deus jazesse nerte, pois não há antes nem depois deste que sobre as águas ele discorreu. Juntas e puras foram criadas a forma e a matéria, e delas o ser sem falhas, como do arco disparam-se três setas. 548 E como o raio que se reflete no vidro, no âmbar ou no cristal, quando não há intervalo entre sua chegada e irradiação, assim criaram-se as três formas, tocadas desde o início pelo Senhor, sem distinção. Juntos foram criados a ordem e o lugar das substâncias, produto do ato puro. As formas puras ocuparam o ponto mais alto do universo, enquanto a matéria pura ficou na parte inferior e no meio forma e matéria combinadas. Tal Lhame se fez e não se desfaz. Jerônimo escreveu que os anjos foram criados muitos séculos antes de o mundo ter sido feito, mas a verdade que te descreve encontra-se notada em muitos trechos das escrituras, e isso verás se procurares bem. A razão também não conceberia ver os motores primeiros 549 tanto tempo inertes sem atingir a perfeição. Agora sabes onde, quando e como os anjos foram criados? Assim, três de tuas dúvidas já se resolveram. Não se contou até a vinte tão rápido como rápida foi a rebelião de alguns anjos que abalou a terra que vos alimenta. Aqueles que não se rebelaram começaram, como podes discernir aqui, esta arte, com tanta alegria que jamais deixam de circular em volta do ponto primeiro. A causa da queda foi a maldita soberba daquele 550 que viste sob o peso do mundo dolente. Os anjos que enxergas aqui foram humildes em reconhecer a bondade de quem os criara de modo a entender mais e muito do mistério. Isso a visão de Deus lhes foi acrescentada, com graça e mérito, desde que a vontade deles tornou-se firme e plena. E não quero que duvides, ao contrário, que aceites plenamente que receber tal graça é mérito de quem está mais disposto e aberto a ela. Agora podes compreender muito mais olhando em volta neste consistório, sem ajuda de minhas palavras ou de qualquer outra coisa. Contudo, porque nas vossas escolas, na terra, se aprende que a natureza dos anjos é tal que eles podem pensar, recordar e querer, direi mais, a fim de veres a pura verdade, que lá embaixo se confunde a força dos equívocos desses ensinamentos. Essas essências não só exultaram com a visão da face de Deus como também não tiraram os olhos dele, de quem nada se esconde. Isso sua visão jamais é interrompido um novo objeto, e assim não precisam se lembrar de conceitos antes conhecidos. Já na terra sonha-se acordado, uns acreditando dizer a verdade e outros não. Estes, isso, têm mais culpa e envergonham mais que aqueles. Andaram filosofando lá embaixo vários caminhos, levados pelo amor às aparências. Aqui em cima desdenha-se menos de quem comenta a divina escritura, ainda que se descuidando ou deturpando seu texto. 551 Eles não pensam quanto sangue custa semear a palavra de Deus pelo mundo e quanto agrada a ele aquele que humildemente aceita. Para aparecer, elaboram e criam suas invenções, as quais são levadas adiante pregadores que assim calam o evangelho. Um deles diz que a lua recuou durante a paixão de Cristo e se posicionou para impedir que os raios do sol chegassem à terra. Quem disse isso mentiu, porque a luz se escondeu a si própria, já que espanhóis, indianos e judeus viram tal eclipse. A menos lapos e bimbos 552 em Florença do que gente ouvindo tais fábulas berradas nos púlpitos, são como ovelhas que voltam ao pasto depois de alimentadas de vento, sem dar conta do engano. O que não lhes desculpa o erro. Cristo não disse aos seus primeiros apóstolos, e de pregar e tolices ao mundo, mas deu-lhes o fundamento verdadeiro. E isso ressoou de tal modo nas faces dos apóstolos que para combater pela fé eles fizeram do evangelho o lance escudo. Hoje aqueles andam a pregar com motejos e sem saborias. E há quem ria deles e com isso enche-se o capucho dos pregadores e não se pede mais nada a eles. Mas um tal pássaro 553 se aninha na ponta desse capuchoque. Se o povo visse, logo saberia do tipo de perdão de que se tratava. Essa razão tanta estupidez cresce na terra. E as gentes, sem prova ou testemunho algum, correm atrás de toda promessa ofertada. Com isso Santo Antônio engorda o porco, e outros, que são mais porcos ainda, pagam com moedas falsas o que prometem. 554. Mas porque esta digressão alongou-se demais, volta agora aos olhos para o reto caminho, pois o tempo dessa caminhada se restringe. A natureza dos anjos se eleva de grau em grau em tal medida que nem a língua pode expressá-la nem o intelecto pensá-la. E se observas aquilo que Daniel revela, o número determinado dos milhares de anjos de que ele fala nos é vedado. A luz primeira que incide em todos é recebida de diferentes modos. Tantos são os iluminados que a recebem. E o afeto é ato que se segue à visão de Deus, graça à tocada de amor, cuja doçura é sentida ardente ou tepidamente segundo quem a recebe. Podes ver agora a excelência e a generosidade do eterno valor, que se reflete em vários espelhos, sem deixar de ser o que é ser. Anto 30. Adriante e Beatriz chegam ao Impírio, décimo e último céu do paraíso. Ali o poeta verá juntos os espíritos iluminados e os anjos. Serão vistos primeiro como um rio, no qual os anjos são fagulhas que emergem e emergem do leito, e os beatos, as flores que decoram sua margem. Depois de Beatriz explicar-lhe quem são, Dante deixa de vê-los sob a forma retilínea de rio e passa a enxergá-los em forma de círculo, ou melhor, de uma rosa. Nesta forma os beatos refletem-se em maior ou menor grau de acordo com o ponto mais baixo o mais alto da flor. Beatriz o leva para o centro dela e mostra a ele a grande reunião de almas puras que estão ali. Discorre ainda acerca do lugar guardado no céu ao rei Henrique VIII, imperador do sacro império romano germânico. A cerca de seis milhas de distância, no oriente, arde o meio-dia, enquanto a terra do lado oposto inclina sua sombra no horizonte. À medida que a claríssima aurora avança, as estrelas ficam menos visíveis no céu, da menos a mais luminosa delas. Igualmente o triunfal coro dos anjos que gira e brinca em torno do ponto que minha visão venceu, que parece envolvido aquilo que envolve 555. Pouco a pouco extingue-se e, nada mais ver e levado pelo amor, voltei os olhos para Beatriz. Se tudo o que se disse dela até que tivesse de ser expresso em uma lua, esta seria insuficiente para tal tarefa. A beleza que seis ali cede nossa compreensão, mas tenho certeza de que seu criador pode amá-la. Confesso que fui aqui neste ponto vencido, muito mais do que já teria sido outro autor às voltas com outro tema comigo e o trágico. 556 Assim como o sol debilita a visão, a lembrança do doce sorriso de minha senhora esvace de minha mente. Do primeiro dia em que eu seis nesta vida até esta visão, jamais interrompi o meu cantar, mas agora convém desistir de acompanhar sua beleza poetando, pois seria ir além do que pode o artista. Minha senhora, cuja beleza deixou a versos mais potentes de escrever, retomou a palavra e recomeçou de forma decidida a tratar do árduo o assunto. Saímos do céu mais extenso e chegamos àquele que é luz pura, luz intelectual 557, cheia de amor, amor do verdadeiro bem, pleno de alegria, alegria que transcende todo deleite. Aqui divisarás as duas milícias do paraíso, em uma delas na forma que estarão no dia do juízo final. 558. Como um clarão repentino que dispersa as faculdades da visão e priva os olhos de ver os objetos, aquela luz vivíssima me abraçou e uma faixa fulgurante envolveu-me como um véu, de modo que nada mais via. O amor que faz imóvel este céu acolhe sempre quem o adentra com disposição de coincidir sua chamavela. Nem tinha ainda absorvido essas breves palavras quando compreendi que minhas faculdades aguçaram-se, e uma nova visão reacendeu em mim de tal sorte que luz alguma seria tão pura que meus olhos não pudessem suportá-la. Seis então um rio de luz fluindo, flamejante, entre duas margens decoradas de admiráveis flores primaveris. 559 desse rio polulavam fagulhas todos os lados, misturando-se as flores, como rubis encostoados de ouro. Em seguida, inebriadas dos perfumes, emergiam de novo na maravilhosa corrente enquanto uns mergulhavam outros emergiam dela. O intenso desejo que te abraza e te pressiona a ter notícias disto que vês. Quanto mais forte é, mais me agrada. Mas desta água deves beber antes que sacias esta sede. Assim disse o meu sol dos olhos meus. E assim prosseguiu. O rio e os topazes que vão e vêm e o júbilo das flores são da verdade um pálido preâmbulo. Não que eles sejam esse verdes ou maduros, mas é defeito teu, pois tua visão ainda não é forte o bastante para vê-los inteiros. Nem mesmo acordando mais tarde do que o habitual um bebê voltaria seu rosto mais rápido em direção ao seio de sua mão do que eu me inclinei para eles, a fim de fazer de meus olhos espelhos mais sutis, refletindo o rio que flui para melhorar os homens. Minhas pálpebras mal se alçaram para sorver aquele rio. Então, pareceu-me que de longo tornou-se redondo. 560 depois, semelhante a quem usa máscaras e as desveste, mudando de aparência, ficando diferente do que era antes, seis as duas milícias do céu, as fagulhas e as flores, mostrando-se mais festivas a mim. Ó luz de Deus, através da qual seis o elevado triunfo do verdadeiro reino, dá-me força para contar o que seis. Lá no mais alto céu há uma luz que faz visível a criatura e o Criador, que só de vê-lo alcança paz. Essa luz se expande em forma de círculo, de tal modo que sua circunferência supera a do Sol. Um raio cai sobre esse círculo e gera sua aparência. Ele chega ao ímã do primeiro motor, que recebe daquele seu movimento e sua força. E como um monte refletido no lago que o mageia, para se ver enfeitado durante a primavera, quando as flores florescem mais, assim seis, todas em torno daquela luz, as almas beatas que da Terra subiram até lá refletirem em milhares de graus diferentes. E se no mais baixo dos círculos brilha uma luz tão imensa, quão larga deve ser esta rosa em suas pétalas mais altas? Apesar da amplidão e da altura dela, minha visão não se perdia. Aprendia tanto a quantidade como a essência daquela alegria. Proximidade ou distância ali no Impírio não se considera, pois onde Deus governa a lei natural nada conta. Enquanto hesitava, querendo falar mas calando-me, Beatriz me levou ao centro da rosa eterna, onde é amarela. Dali se gradua e dilata-se, e solta um perfume que é uma ódio ao sol 561 de eterna primavera. Então ela disse, Traço observa como é repleta de brancas estolas esta assembleia. Vê quanto se estende esta nossa cidade. Vê ali nossos tronos tomados. Que pouca gente mais a que se deseja. E naquele trono do qual não tiras os olhos causa da coroa sobre ele deposta, antes que acendas ao paraíso, sentará a alma, que lá embaixo é Augusta, do alto Henrique 7 562, que endireitará a Itália, antes dela estar disposta a isso. A cega cobiça-vos enfeitiça a 563 tal como a criança que, morrendo de fome, afasta sua ama de leite. Então estará à frente do foro divino um tal que, serás claras um e as escondidas outro, não andará com Henrique pelo mesmo caminho. 564. Mas Deus o tolerará há pouco tempo no santo ofício, pois será lançado do avesso para o lugar onde está, Mérito, Simão, o mago, empurrando para baixo o Papa de Anágna. 565 graus seu cio usando XXX e deante admiro o décimo céu, o empírio, onde vê as duas milícias do paraíso, a dos beatos e a dos anjos. Enquanto vi embevecido a ordem daquela esfera, veio novamente a vontade de perguntar a Beatriz o que ainda não compreendia. Nesse instante, em vez dela vê um venerável senhor, que logo descobrirá ser São Bernardo. Ele o guiará até a visão de Deus, até o final do paraíso. Neste canto santo orienta o poeta a olhar para cima para contemplar a rainha do céu, a Virgem Maria. Beatriz agora volta para seu lugar, na rosa mística. A milícia santa que Cristo exposou com seu sangue mostrava-se então em forma de cândida rosa. 566 a outra milícia, voando e a namorada do amor e da bondade de Deus, vê e canta a sua glória. Tal como abelhas que entram e saem das flores, onde o trabalho vira doce sabor, os anjos desciam na grande rosa, que se adorna de inumeráveis pétalas, e então subiam lá onde o amor sempre se renova. Seus rostos eram de um vermelho incandescente, e as asas, de ouro. Suas vestes eram tão brancas que neve alguma foi tão cândida. Quando desciam até a rosa, transmitiam a cada beato a paz e o ardor que adquiriam batendo as asas. Os anjos interpunham-se entre Deus e a rosa, voando copiosos, mas não impediam a visão nem a contemplação do esplendor, porque a luz divina penetra o universo segundo a dignidade que o atravessa, quanto mais no império, onde nada pode fazer-lhe obstáculo. Este confortável e alegre reino, onde a gente antiga inova 567, guia a visão e o amor para o mesmo ponto. Ó trina a luz que sentirem uma só estrela, a cuja vista nosso desejo se apaga. Olha para nós aqui embaixo, para a tempestade que nos assola. Se os bárbaros ficaram boquiabertos, vindo das terras onde ele se vaga toda noite no céu acompanhada do filho 568, vendo Roma e sua imponente obra, em que a Basílica de Latrão superava todas as criações humanas traço, imagina o meu assombro, eu, que viera da região mortal e chegar ao divino reino, de Florença ao reino do povo justo e salvo, região onde tempo não há. Levado isso, meu êxtase impedia-me de querer ouvir algo, e eu permanecia mudo, como um peregrino que descansa no templo que buscava, admirando e prelibando o momento de contar o que viu quando voltar. Eu guiava meus olhos pela vivíssima luz, em suas gradações, ora elevando-os, ora baixando-os, ora girando-os. Admirava rostos que convidavam a caridade, enlaçados pela luz de Deus e pela própria alegria, agindo com o mais recatado decoro. Sem ter se firmado sobre nenhum ponto fixo, meu olhar já havia conseguido compreender a forma geral do paraíso quando reacendeu o desejo de perguntar a minha senhora sobre coisas que pairavam em minha mente. Acreditava ver algo, mas outra coisa eu seis. Acreditava ver Beatriz, mas seis um velho vestido como os demais espíritos gloriosos. Tinha suaves os olhos e as faces, irradiando uma alegria generosa, tal como convenha um pai carinhoso. Onde está ela? Eu disse repentinamente. E ele? Para que termines teu caminho? Beatriz foi até onde fico e, se olhares para o alto, no terceiro círculo do sumo grau, tu a verás no trono destinado a ela pelos seus méritos. Sem responder, olhei para o alto e a seis coroada pelos eternos raios que se refletiam nela. A distância daquele que vê, do abismo mais profundo do mar, a região de onde vem o trovão seria menor do que aquela entre mim e Beatriz. No entanto, nada me impedia de admirá-la nitidamente, pois seu rosto chegava até mim puro, sem mistura alguma. Ó Senhora na qual minha esperança vive, que deixou seus rastros no inferno para salvar-me, vem da tua bondade e de teu poder a graça e a virtude que me fizeram ver todas as coisas até aqui. De escravo restituíste a minha liberdade, seja guiando-me pelos caminhos que me levaram até aqui, seja todas as demais formas de que eras capaz. Conservo teu dom em mim para que minha alma, que salvaste, siga feliz depois de desligar-se do seu corpo. Assim orei. E ela, da longeura em que estava, sorriu e olhou para mim, e voltou-se para a fonte eterna. 569. E o venerável Santo disse. Para que cumpras perfeitamente a tua viagem, fim a que o santo amor trouxe-me aqui. Faz teus olhos voarem este jardim, pois o ato de mirá-lo preparará teu olhar para mais altos chegares, contemplar a luz divina. E a rainha do céu, a quem adoro ardentemente, concederá essa graça, pois sou o seu fiel Bernardo. 570. Como aquele que vem talvez da Croácia para ver a nossa Verônica 571, tomado de uma antiga fome que não se sacia, e diz consigo mesmo quando a vê, meu Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, é este o vosso rosto. Estava eu mirando a viva caridade daquele que no nosso mundo, contemplando, usufreio e o da paz. Filho abençoado, ele começou o traço, não notarás, olhando para baixo, esse ser radiante, olha para os círculos mais distantes até ver a rainha quem todos neste reino são súditos e devotos. Tal como pela manhã o céu nascente supera a luz do crepúsculo, elevando os olhos pelos degraus da rosa, seis no ponto mais alto uma luz brilhar mais que todas as outras. Como no ponto onde se aguarda o timão 572, mal conduzido o faetonte surgir o céu brilha mais enquanto a seu redor a luz esmeia-se. Assim via aquela luz, serena, irradiar do centro e atenuar-se igualmente à sua volta. E ali no centro, com as asas abertas, seis milhares de anjos exultantes, cada um diferente do outro pela luz e arte. Seis na luz de seus vaivens e em seus cantos sorrir uma beleza 573 que alegrava aos olhos de todos os outros santos. Nem se minha voz fosse tão poderosa quanto minha imaginação eu ousaria tentar descrever sua graça. Como viu meus olhos atentos e fixos no seu amor, Bernardo voltou os seus para a Virgem Maria, o que aumentou o meu desejo de admirá-la. .132 S1 Bernardo começa então a apontar quem são os santos, beatos que ocupam a Grande Rosa, explicando assim a sua organização. De um lado estão os que acreditaram no Cristo Salvador, os espíritos do Novo Testamento, e do outro os que tiveram fé no Cristo futuro, as almas do Velho Testamento. São Bernardo descreve-os a partir da Virgem Maria, acompanhada mais abaixo de Eve e das mulheres do Velho Testamento. Depois faz o mesmo com os degraus encimados São João Batista. Em seguida, mostra as crianças e explica como elas estão organizadas ali, dado não poderem ser julgadas seu mérito. Depois Dante volta a contemplar Maria e logo vê o anjo Gabriel dirigir-se a ela entoando uma prece. São Bernardo ainda mostra ao poeta quem são os beatos ao lado de Maria, Adão e Pedro, e, à frente deles, Santa Ana, Mãe de Maria, e Santa Lúcia, que chamou Beatriz para socorrer Dante. Fim. São Bernardo pede a ele que o acompanhe na oração a Maria. Absorto pela visão de Maria, Bernardo deixou de contemplar e assumiu seu papel de mestre. Começando estas santas palavras, traço aquela alma belíssima aos pés de Maria quem abriu e corrompeu a chaga que a Mãe de Deus fechou e ungiu. 574 nos degraus que compõem uma terceira fileira, estão abaixo de Eva, lado a lado, Raquel e Beatriz, como tu mesmo podes ver. Descendo mais, olha Sarah e Rebeca, Judite e a bisavó daquele que compôs o Miserere. 575, com a dor do pecado que cometeu. 576. E mais vou nomeando a medida que desço pelas pétalas da grande rosa. Do sétimo degrau para baixo, tal como se deu até aqui, seguem-se mais senhoras hebreias, que vão separando as pétalas da rosa, segundo o modo que a fé se fez olhar para Cristo. Assim se dividem os sagrados degraus. Deste lado, o esquerdo, onde a flor está madura, com todas suas folhas ocupadas, estão sentadas aquelas que acreditaram no Cristo que viria. Do lado oposto, onde há vazios entre os semicírculos, está quem viu o Cristo Salvador. E assim como o glorioso trono da a senhora do céu e os outros assentes aos seus pés traçam uma grande divisão. Do mesmo modo se dividem os graus encimados pelo grande João, que, santo sempre, andou pelo deserto, foi martirizado e dois anos permaneceu no inferno. Abaixo dele, assim ordenados, estão São Francisco, São Bento 577 e Santo Agostinho, e outros à medida que se desce de degrau em degrau. Agora observa a alta providência divina que igualmente dividiu os dois aspectos da fé neste jardim. E vê que abaixo deste degrau que corta no meio as duas partes sentam-se não um mérito próprio mas pelo dos outros sob certas condições, porque são espíritos libertos do corpo antes de poderem escolher o verdadeiro caminho. Podes notar isso pelo rosto e a voz infantil se olhá-los e escutá-los bem. Vem-te uma dúvida agora, mas preferes deixá-la em silêncio. Então desamarrarei eu mesmo o forte nó no qual teus pensamentos estão presos. Na amplidão deste reino nada pode ser casual, assim como não há tristeza, sede ou fome. Tudo o que vês aqui é estabelecido pela lei eterna. Aqui tudo responde a ela, justamente, como o anel ao dedo. Portanto esta gente que muito rapidamente 578 chegou à vida eterna não está aqui sem uma razão. Isso entre se há quem é mais ou menos excelente. O rei, pelo qual este reino repousa em tanto amor e prazer que nenhuma inteligência ousa pedir mais, cria igualmente todas as almas felizes e dota cada uma diversamente em relação à graça seu bel prazer, o que é suficiente para isso. Isso está claramente expresso nas sagradas escrituras, quando narram a história daqueles gêmeos que desde o seio da mãe já abrigavam. 579. Assim cada qual recebe dignamente a graça do Altíssimo como recebe a cor do cabelo. Sem importar o mérito, portanto, são colocados em graus diferentes, distinguindo-se pela graça recebida na criação. Nos séculos iniciais 580, bastava somente a fé dos seus pais para salvá-los. Mais tarde 581, quando se completavam os primeiros anos, o menino passava pela circuncisão para alcançar a virtude. Mas, depois do tempo da salvação, sem o batismo esses inocentes ficam retidos no vestíbulo do primeiro reino. 582. Olha agora para o rosto daquela que mais se parece com Cristo, pois somente com sua clareza pode se preparar para ouvir o Senhor. Sexta ao chuva de alegria, graça e luz cair sobre ela, conduzida pelos anjos, criaturas feitas para voar naquelas alturas, que tudo o que eu vira antes não me surpreendeu mais nem mostrou-me mais o semblante de Deus. Então o anjo que primeiro desceu até ela abriu as asas à sua frente, cantando Ave, Maria, gratia plena. 583. Todas as almas daquela divina corte responderam à divina cantilena tornando-se mais luminosas. Ó santo Pai, que me concordaste em descer até aqui, deixando o doce lugar em que sentas eternamente. Quem é aquele anjo que com tanta alegria olha nos olhos de nossa rainha, que de tão enamorado parece queimar como fogo. Assim me voltei à doutrina daquele que Maria embelezava do mesmo modo que só a estrela da manhã. Então ele me disse, o tanto de decor e graça que pode haver em um anjo e em uma alma há nele, e assim o desejamos, pois foi ele quem levou a palma a Maria quando o Filho de Deus quis encarnar em nosso corpo. Mas segue agora meu olhar enquanto vou falando e observo os grandes patrícios deste império justíssimo e pio. Aqueles dois que se sentam lá em cima felicíssimos estarem próximos da rainha são como duas raízes desta rosa. O que se senta à esquerda é o Pai, que, causa do insolente desejo, fez a vida tão amarga aos homens. À direita, está o velho Pai da Santa Igreja, a quem Cristo confiou as chaves desta nobre flor. 584. À direita de Pedro senta-se aquele que previu, antes de morrer, os tempos difíceis da bela esposa de Cristo, conquistada sobalança e o escravo. 585. E à esquerda de Adão está o guia que alimentou de maná aquela gente ingrata, volúvel e rebelde. 586. De frente a Pedro senta-se Ana. 587. A qual, de tão contente de admirar a filha, não move o olhar nem quando entoa a usana. E à frente do Pai de todos senta-se Lúcia, que chamou-te a senhora quando erravas cegamente lá atrás. 588. Mas visto que o teu tempo foge, a que nos deteremos? Como o bom alfaiate que faz a veste com o pano que tem, dirige os olhos para o primeiro amor, de sorte que, mirando, penetres o quanto for possível no seu fulgor. Para que não recluís querendo avançar, convém orar para aquela que pode te ajudar. Tu me acompanharás com devoção para que teu coração não te afaste do que vou dizer. E começou esta oração 133. Bernardo inicia a oração a Maria rogando-lhe permissão para Dante ver a claridade última. Deus, a santa concede, e o poeta obtém essa graça. Embora suas palavras não consigam expressar plenamente o que viu, ele consegue descrever a santa trindade, que aparece a ele na forma de três círculos do mesmo tamanho, mas com cores diferentes. No círculo do filho, vê o semblante de Cristo. Tal visão interrompida um clarão eu deixa completamente satisfeito, com a alma regida pelo amor que move todas as coisas. Ó Virgem Mãe, filha do teu filho, mais humilde e mais alta criatura, fim eterno do decreto sem fim. És aquela que dignificou o homem, tanto que seu Criador não desdenhou ser sua criatura. No teu ventre reacendeu o seu amor, de cujo calor germinou-se esta flor em eterna paz. Aqui és para nós a tocha ardente da caridade e lá embaixo, entre os mortais, és a fonte viva da esperança. Senhora, és tão grande e é tão alto teu valor que aquele que deseja a graça e a ti não recorre como alguém que deseja voar longe mas faltam-lhe asas. A tua bondade não socorre apenas quem a suplica, mas muitas vezes vem antes da súplica. És misericordiosa, cordiosa, predosa e grandiosa, e em ti reúne-se toda a bondade que pode haver em uma criatura. Este que viu mal as almas destes reinos, da cavidade mais funda do universo a testa rosa mais alta, roga-te, tua graça, pelas virtudes que tens completas, que possa ver no mais alto a claridade última. 589 Eu, que não desejei mais essa graça do que desejo para ele, ofereço-te todas as minhas preces e rogo que não sejam insuficientes, para que dissolvas qualquer véu de sua mortalidade com tuas orações, de modo que o sumo deleite lhe seja desvelado. Peço-te ainda, rainha, santa que pode o que quer, conservar-lhe os sentidos depois da suma visão. Que tua proteção vença os impulsos humanos, vê. Beatriz e todos os outros beatos unem-se a mim nessa oração. Os olhos venerados e amados Deus, fixos no pregador, demonstravam o quanto lhe eram gratas aquelas devotas orações. Então se voltaram na direção da suma luz, na qual não se deve crer que toda criatura possa penetrar. E eu, que me aproximava do último desejo, todo desejo apaguei dentro de mim, como devia. Bernardo acenava-me e sorria para que eu olhasse para o alto, mas eu já me dispunha a isso tal como ele queria. Minha visão, tão límpida agora, penetrava cada vez mais pelo raio da luz que é verdadeira em si mesma. Desde esse instante o ver-me foi demais, calou-me a fala, que a tal vista expira como expira a memória neste mais. 590. Como aquele que vê algo enquanto sonha e ao acordar sente ainda o que sonhara sem recordar-se de seu entrecho, assim me sinto, pois ainda instila-me no coração a doçura que nasceu do que seis, ainda que nada mais eu veja. Isso se deu tal como desaparecem sob o sol. As marcas na neve são levadas pelo vento. As predições da sibila gravadas em folhas. 591. Ó suma luz que se eleva acima das concepções humanas, emprestam-me novamente um pouco do que és e faz minha língua forte o bastante para deixar as gentes futuras uma centelha do som de tua glória. Assim, se puder recordar-te um pouco e cantar-te nestes versos, melhor se compreenderá tua vitória. Pelo golpe que recebi do sumo raio, creio que estaria perdido se meus olhos tivessem se desviado dele. Recordo-me que fui muito corajoso para sustentar meu olhar, de modo a encontrar o valor infinito com minha visão. Ó infindável graça, quis fixar meus olhos na luz eterna e assim consumi toda a sua potência. Em seu seio seis, ligado ao amor, em um só volume, tudo que há no universo. Seis essências e acidentes quase como uma coisa só, e o que digo é só uma pálida luz dela. Creio ter visto a forma universal desse nó, porque à medida que falo nela, mais contente me sinto. Se 25 séculos não foram suficientes para esquecer o episódio que fez Netuno admirar a sombra de Argus 592, um ótimo bastou para apagar aquela visão de minha memória. Assim minha mente, completamente absorta, mirava fixamente a luz, imóvel e atenta, o que a fazia querer admirá-la mais. Essa luz atrá de tal modo nosso olhar que afasta o desejo de mirar qualquer outra coisa. O bem, que é objeto do desejo, se reúne todo nela, e fora dela o que era perfeito torna-se imperfeito. Minha palavra é insuficiente para dizer do pouco que me recordo, semelhantes a uma criança que ainda balbucia no colo materno. Não porque intensa luz que eu mirava tivesse diversas formas, já que ela é agora tal como fora antes, mas porque quanto mais olhava mais minha visão se ampliava aí. Enquanto a luz era a mesma, eu não era mais o mesmo. Na profunda e clara substância da luz eterna há seis três círculos do mesmo tamanho e cores diferentes. Um refletia seu brilho no segundo como um arco-íris refletido no outro, e o terceiro parecia uma chama, que soprava igualmente a partir dos outros dois. 593. Ó, quanto é sumário o meu dizer, e freio-os-te o meu saber. Isso que seis é tanto que dizê-lo sumariamente é muito pouco. Ó luz eterna que só em te repousas, única que te entende a ti mesma e só te és compreendida e, compreendendo-te, amas e sorris. Aquele círculo que parecia gerar-se da outra luz, depois que olhei à sua volta, dentro dele, pareceu-me ver pintada com sua cor a face humana. 594. Momento em que minha visão o penetrara completamente. Como um geômetra que lança a mão de todo o seu engenho para medir o círculo e não consegue ficar refletindo sobre qual princípio ele escapa. 595. Assim me encontrava diante daquela nova visão. Queria saber como a imagem podia estar ali e em que lugar ela estava. 596. Mas minhas asas não eram próprias para isso. De modo que minha mente foi abalada a um fulgor que saciou minha vontade. A fantasia que me deixou ir, como uma roda movida igualmente. Meu desejo e minha vontade voltavam. Com o amor que move o sol e as estrelas. N e outras 255. Deus. 256. Havia dois montes no Parnaso, o Helicom, onde ficavam as musas, e o Sirá, reservado a Apolo, deus da poesia. 257. Sátiro que desafiou Apolo no canto e, derrotado, foi esfolado. 258. Daphne, filha de Peneu, foi transformada no Loureiro. 259. Ponto onde se encontram o Equador, o Colúrico Inocial, a Eclíptica e o Horizonte. 260. Glauco, um pescador da Beócia, ao ver que peixes mortos recuperavam a vida em contato com uma erva, experimentou-a e virou uma divindade marinha. 261. Neste caso, dos animais, excluindo-se os humanos. 262. Todo este trecho inicial é a tradução de Haroldo de Campos, publicada em Pedra e Luz na poesia de Dante. 263. O primeiro céu, a lua. 264. Segundo Burzi, trata-se do princípio de causalidade. 265. Ao precioso corpo que ela viva, tradução de Haroldo de Campos. 266. A caridade de Deus. 267. Trata-se de Santa Clara de Assis. 268. Trata-se de Constância da Altavila, que casou com Henrique VI e deu à luz Frederico II. 269. Ao interpretar o sonho do reino Abucodonosor, Daniel o persuadiu a não mandar assassinar os sábios do reino da Babilônia. 270. O anjo Rafael, que curou a cegueira de Tobias. 271. São Lourenço, em 257, teria dito a seus carrascos, enquanto queimava na grelha, virem-me do outro lado, porque este já está atostado. E Gaius e o Cevola, jovem aristocrata romano, teria queimado a própria mão ter assassinato o homem errado. 272. Vercanto XII do Purgatório. 273. Trata-se das leis de Moisés, prescritas no Levítico. 274. Como o voto monástico. 275. Jefté prometeu ao Deus que sacrificaria a primeira coisa que saísse de sua casa quando ele retornasse caso ele lhe desse a vitória contra os Amonitas. Venceu e, ao chegar em casa, sua filha saía ao seu encontro. 276. Agamenon sacrificou Ifigênia, sua filha, a deusa Diana. 277. O Céu de Mercúrio. 278. Mercúrio. 279. Constantino mudou a sede de Roma para Bizâncio. 280. Próximo de Troia, de onde Enéas, esposo de Lavinia, partiu para Alba Longa. 281. Refere-se à pergunta que Dante faz no Purgatório. 282. Gibelinos e Gelfos, respectivamente. 283. Filho do rei do Lácio, Palante morreu combatendo o turno e legou a Enéas seu poder de soberano. 284. Pela Ordem, Manlio Torquato, Lúcio Quíncio Cincinato, Públio Décio Muro e a família Fábio, da qual se destacará o Capitão Quinto Fábio Máximo, que derrotou Aníbal. 285. A Eddante, chamavam-se assim os habitantes do norte da África. 286. Cidade da Tessália, onde César venceu Pompeu, antagonistas da Guerra Civil Romana. 287. Na Mauritânia. 288. Imperador Augusto. Estão no último círculo do inferno, na boca de Lúcifer. 290. Tiberio vingou o pecado de Adão com a paixão de Cristo e Tinto vingou a punição de Jesus com a destruição de Jerusalém. Contradição aparente que será explicada a Beatriz no canto seguinte. 291. Rei Desidério, vencido Carlos Magni em 773. 292. Os gibelinos e guelfos, citados acima. 293. Símbolo da Casa de Freiança. 294. Romeu de Villanelvi foi ministro do Conde de Provença. Segundo narrativas que chegaram até Dante, era um homem industrioso e diligente. A certa altura da vida foi acusado cortesãos do reino e, embora defendendo-se honradamente, resolveu voltar à vida de Andarilho. 295. Salve, o Santo Deus dos Exércitos, que ilumina do alto com tua luz claríssima aos dignos beatos deste reino. Versos de Dante em que ele mistura palavras hebraicas e latinas. 296. Adão, criado Deus. 297. Trata-se da crucificação de Jesus Cristo. 298. Não há humilhação humana que possa reparar o pecado de Adão, que desobedeceu diretamente a Deus. 299. Vênus. 300. Insuflar o desejo de Dido Enéas, no Cantum da Eneida. 301. Voixi entendendo o Ilteres o Cielmovete, verso que inicia o segundo tratado do Il Conviviu, traduzido como Banquete. Padre Vicente Pedroso. 302. É o príncipe de Anjo, Carlos Martel. Dante o conhecer em 1294, segundo Borzi. 303. Trata-se da região da Provença. 304. Itália Peninsular, correspondente ao Reino de Nápoles. Bari, no Mar Adriático. Gaeta, no Tirreno. E Catona, na Foz do Verde e do Tronto. 305. Hungria. 306. Sicília. Do vulcão Etina, não causa do titã Tifeu, que for aprisionado no vulcão Zeus. 308. Carlos de Anjo 1 e Rodolfo 1 de Habsburgo. 309. Grito dos habitantes de Palermo dirigido aos prepostos franceses, ecoado nas vésperas sicilianas, em 1282. 310. Carlos refere seu irmão Roberto, a Varo, que se cercara também de homens como ele. 311. O fato de um pai generoso, Carlos de Anjo, gerar um filho mesquinho, o rei Roberto. 312. Aristóteles. 313. Dédalo, pai de Ícaro. 314. Seria o Tirano Exelino III. 315. Cunitissa da Romano, mulher de Ricardo de Sambonifazio, senhor de Verona. Teve outros maridos e vários amantes. Está no paraíso causa de seu arrependimento e conversão religiosa no fim da vida. Irmã de Exelino III. A Centelha. Ambos filhos de Exelino II e Adelaide de Gli Alberti de Mangona. 316. Vênus. 317. O estado de Beatitude a impede de sofrer seus pecados na terra. 318. Entreviso, província da região do Vêneto. 319. Ritzardo da Camino, senhor de Treviso. Foi assassinado em 1312, quando jogava xadrez. 320. O bispo é Alessandro Novello, que hospedou membros da família de La Fontana e depois os traiu, entregando-os ao preposto frião Cés de Ferrara, que os executou. 321. Anjos ou inteligências divinas. 322. Mediterrâneo e o Oceano. 323. Acreditava-se-ne que a distância entre as margens do Mediterrâneo abrangia um arco de 90º. Hoje ela é calculada em 42º. 324. O rio Hebro fica na Espanha e o Macra, como se viu, na Itália. 325. Refere-se a Marcélia, cidade invadida pelas tropas de César. 326. Nascido às margens do Mediterrâneo, Fouco de Marcélia é mais um provençal, entre outros, que Dante pôs na comédia, como Bertrand de Bourne e Arnault e Daniel. No fim da juventude, entrou para a ordem cisterciense, tornando-se clérigo e, mais tarde, bispo. 327. Seu ex-marido e ex-mulher de Enéas, respectivamente. 328. É filhos, natural da região do Monte Rodopeu, na trácia. 329. Prostituta que acolheu e escondeu os aliados de Josué, colaborando com a conquista de Jericó. 330. Crítica ao Papa Bonifácio VIII, que não empreendeu uma cruzada para a Terra Santa, esquecendo-os e do episódio de Raab. 331. Lúcifer. 332. O lírio. 333. A anunciação à Virgem Maria. 334. A Santíssima Trindade, o Filho, o Espírito Santo e o Pai. 335. As rotações equatorial e zodiacal, conforme a cosmologia da E. 336. Trata da inclinação dos planetas em relação ao Equador. 337. O Sol, em cujo céu Dante está agora. 338. As espirais correspondem às trajetórias dos Trópicos de Câncer e Capricórnio. 339. Mostrando o Espírito Santo e o Filho, respectivamente. 340. Alberto Magno, conhecido como Dr. Universalis, foi mestre de Tomás de Aquino e um dos primeiros comentadores de Aristóteles na Idade Média. 341. Segundo comentadores, Graciano da Chiusi, monge e professor em Bolonha em meados do século XII, sistematizou os foros civil e eclesiástico. 342. Pedro Lombardo, nascido no século XII, autor do livro das Sentenças. Pobrezinha viúva louvada a Jesus ter doado duas moedas, seus únicos bens. 343. Trata-se de Salomão, autor dos Cânticos dos Cânticos. 344. Dionísio, o Aeropagita, grego convertido pelo apóstolo Paulo. 345. Trata-se da Alma de Boécio, autor de A Consolação da Filosofia. 346. Ricardo da São Vitore, autor de obras teológicas e místicas. Morto em 1173. 347. Tradução de Cristiano Martins, como relógio que ressoa quando a escolhida de Deus deixa seu leito, ao seu esposo o canto dedicando. 348. A esposa é a igreja, desposada pelo sangue de Cristo. 349. Guiada pela doutrina e pela caridade. 350. São Francisco e São Domingos, respectivamente. 351. É o rio Chiachil. 352. O sol é São Francisco de Assis. 353. A presença do pai, em latim. 354. César, que nada podia fazer contra a amiclate, camponês desprovido de tudo. 355. A família a ordem frianciscana, cujo símbolo mencionado Dante é cordão vermelho que usavam amarrado na cintura. 356. Papa Honório III, sucessor de Inocêncio III, mencionado antes. 357. Mensageira de Era. 358. Trata-se do frianciscano São Boaventura, que passa a falar de São Domingos, fundador da ordem que leva seu nome, assim como falara sobre um frianciscano e dominicano São Tomás de Aquino. 359. Cidade sob domínio de Castela, governada é pelo rei Alfonso VIII, em cujo brasão estava estampada a figura de um leão. 369. Domingos, do Senhor. Adjetivo possessivo de Dominus, Senhor em latim. 361. São Mateus, 19, 21. Jesus lhe respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. 362. Joana, de João, cheio de graça. 363. Em latim, décima parte pertencente aos pobres. 364. As almas que estão girando em volta de Dante. 365. Groma, em italiano, é a crosta de vinho que fica nos tonéis e ajuda na conservação do vinho. No texto representa a virtude, em oposição à corrupção, simbolizada pelo mofo. São Boaventura começa a falar sobre a decadência da ordem freianciscana. 366. Folhas são os freianciscanos que ainda seguem devidamente as regras da ordem. 367. Das sete artes liberais. A gramática era a primeira. 368. Companhia, as almas recém-nomeadas. 369. Trata-se da constelação da Ursa Maior, estrela polar que permanece sempre visível no horizonte do hemisfério norte. Com sete estrelas vai compor com as quinze anteriores mais as duas subsequentes, da Ursa Menor. As vinte e quatro almas da Aguirlanda é o arco descrita nos cantos anteriores. 378. Ariadne, filha do rei Minós, foi transformada em constelação de Onísio, consternado sua morte. 371. Tomás de Aquino começa a esclarecer a segunda dúvida de Dante, agora a respeito da sabedoria. 372. Adão e Jesus, respectivamente. 373. Tomás faz referência a Salomão, no canto 10, 109. Tanto saber foi colocado em sua mente que, se o verdadeiro é verdadeiro, não se viu surgir outro igual. 374. O Espírito Santo. 375. Retoma a opinião de Dante a respeito de Adão e Cristo. 376. A de Salomão. 377. Se pode ver um primeiro motor sem derivar de outro. 378. Oração devota são as palavras de Beatriz. 379. Eterna chuva, graça infinita de Deus. 388. 388. Trata-se de Salomão, filho de Davi. 381. Assim, Dante passa para o céu de Marte. 382. Sol, em grego. Dante supunha ter a mesma raiz etimológica, do hebraico Eli. 383. A cruz grega, cujos braços têm o mesmo tamanho, compondo um círculo com dois diâmetros. 384. Os olhos de Beatriz. 385. Versos de Dante, em latim, no original. Ó sangue meu, ó graça de Deus infusa largamente do alto, a quem, como a ti, a porta do céu já foi descerrada duas vezes. É o trisavô de Dante quem fala, Caxiaguida. Alusão Eneida, de Virgílio, diz respeito ao canto 6. Assim traduzida a Dorico Mendes, venceste, enfim, piedoso a dura estrada, como esperava. És tu, meu caro Enéas. 386. Beatriz. 387. A passagem da segunda pessoa do plural para a do singular é do original. 388. A cruz. 389. Alighieri. 390. Colinas das quais se avista Florença e Roma, respectivamente. 391. Sanguela era lasciva e desonesta, e Lapo Saltarelo, um juiz cheio de vícios, segundo fontes do século XIII. Já Cincinnati e Cornélia foram exemplos de virtuosidade na Florença de Dante. 392. 392. Enquadra assim, suavíssima e singela, sob a cidadania amena e bela, no acolhimento de uma pátria bela. Imergi, Maria, entre as, a vida, tradução de Cristiano Martins. 393. Conrado II, da sua ábia, participou da segunda cruzada, em 1147, na qual Caxiaguida morreu. 394. O Papa. 395. Manto, nobreza de sangue. 396. Episódio da história de Lancelote. A camareira de Guinevere teria tossido para advertir-lhe que chegara, dado que sua senhora estava com Lancelote, seu amante. O deslize seria o beijo. Esse episódio também é lembrado no canto 5 do inferno. 397. São João Batista, santo protetor de Florença. 398. Respondeu no vulgar florentino de sua é. 399. Momento da anunciação, que nidade média era acreditada ao dia 25 de março. 400. Como essas revoluções duravam 687 dias, fazendo as contas, Caxiaguida deve ter nascido em 25 de março de 1091. 401. Florença tinha cerca de 30 mil habitantes a é de Dante. 6 mil. A de Caxiaguida. 402. Regiões vizinhas a Florença. 403. Dois vilarejos próximos de Florença. 404. Gente que mais de janeira. A igreja. Dante refere-se ao assalto ao castelo de Simifonti, destruído pelos florentinos, o que obrigou seus moradores a se socorrem e se fixarem na terra natal do poeta. 405. A barca é Florença. 406. Ver canto 12 do purgatório. 407. Imagem da insígnia da família. 408. Segundo Burzi, episódio que geraria a divisão da cidade. 407. Ter abandonado a noiva, um bom deumonte foi assassinado um membro da família dela. 409. Afogado no rio. 410. Bom deumonte foi morto junto à estátua de Marte, que protege a cidade junto à ponte Vecchil, em 1215. 411. O liro branco permaneceria na insígnia dos gibelinos, ao passo que o vermelho estamparia dos guelfos. 412. Trata-se de Faetonte, filho de Diélio, ou do Sol, e Climene. Ele procurou a mãe para saber se era verdade o que diziam sobre sua paternidade. Num célebre episódio narrado ou vídeo nas metamorfoses, o pai lhe cede o carro do Sol, com o qual Faetonte provoca uma série de acidentes na terra a não saber guiá-lo. 413. Fédra acusou Hipólito, filho de Teseu, de a ter seduzido. 414. Condenado Dante, trata-se de uma tentativa malograda, nos primeiros anos do século XIV, dos brancos de voltarem à Florença. 415. Provavelmente Bartolomeu dei lascá-la. 416. Bartolomeu oferecerá-lhe a hospitalidade antes de Dante pedi-la, contrariando o costume. 417. Cã Grande, filho mais novo de Bartolomeu, que virá a ser senhor de Verona. Forte estrela é Marte. 418. O Papa Clemente V e o Imperador Henrique VII. Aquele procurou sabotar a coroação deste em 1312. 419. Rei da Freiança e seu famoso cavaleiro, Orlando, herói cantado séculos mais tarde pelo poeta Ariosto. 420. Nobres que lutaram nas cruzadas. 421. Levado Beatriz, Dante passa de Marte, o astro vermelho, para Júpiter, astro considerado como o mais branco, como escrevera Dante no banquete. 422. Palavras que iniciam o livro da sabedoria, de Salomão. Amai a justiça, vós que julgais a terra. 423. Dirige-se agora ao Papa, muito provavelmente a João XXII, que excomungava os fiéis para depois anular as excomunhões em troca de vantagens. 424. Vinha, a igreja. 425. São João Batista, cuja cabeça foi pedida a Salomé, filha de Herodes. 426. São Pedro, pai da igreja. 427. A águia representa a ideia de império e os atributos pio e justos são os de Eneias. 428. Lúcifer, que se encontra no último círculo de inferno. 429. Etíope representa, no trecho, o pagão. 430. Rei da Áustria que invadiu o reino da Boêmia, cuja capital era a Praga, em 1304. 431. Rei Filipe, o Belo, da Freiança, que falsificou moeda para fomentar suas invasões e morreu, em 1314, de uma queda de cavalo provocada a um javali. 432. Reis Robert Bruce, da Escócia, e Eduardo II, da Inglaterra, respectivamente. 433. Ferdinando IV, rei de Castela, e Wenceslau IV, rei da Boêmia. 434. Carlos II de Anjou. As letras correspondem aos números romanos 1 e M, 1 e 1000. 435. Reino da Sicília, onde fica o vulcão Etna. Frederico II, de Aragão, é o soberano aludido. 436. Frederico II, rei de Maiorca, e Tiago II, rei de Aragão. 437. 437. Dionísio, o Lavrador, Aconcete e Estevão Uros e o II. 438. Conforme acreditava-se a Edidante. 439. Rei Davi, cantor dos Salmos, segundo Borzi, levou a arca de Abinadaba até Obedon-Guiteu. 440. Trata-se do Imperador Romano Trajano. Esse episódio foi narrado no Canto 10 do Purgatório. 441. Paraíso e Inferno. Trajano sofreu a experiência no limbo, no inferno, e goza-sta no paraíso. 442. Ezequias, rei de Judá e descendente de Davi, pediu a Deus, à beira da morte, mais tempo de vida, de modo a poder pagar seus pecados. 443. É o Imperador Constantino, que teria doado os domínios ocidentais do Império Romano à Igreja conforme um documento conhecido como a Doação de Constantino. As autoridades eclesiásticas utilizaram esse documento para ampliar sua força na Europa. No século XV, Lourenço Valla provou que o documento era falso. 444. Guilherme II, que governou o reino da Sicília entre 1166 e 1189. 445. Carlos de Anjo, o Cocho, e Frederico II, mencionados no canto anterior. 446. Personagem secundário da Eneida, de Virgílio. 447. Em latim, no original, o reino dos céus. 448. Trajano e Rifeu. 449. Seriam as orações do Papa Gregório. 449. 450. 449. Descrito no canto 29 do Purgatório, o carro puxado pelo grifo, ladeado pelas três virtudes teologais, as três damas mencionadas no trecho. 451. Episódio mencionado no canto 30 do inferno. Era induziu-se e Meli, filha do rei Cádimo, a querer ver Zeus em toda sua plenitude. Virou cinzas isso. 452. Subiram ao sétimo céu, de Saturno. Nesse momento da caminhada, mês de abril, Saturno está sob a constelação do Leão. 453. Saturno, que governara o mundo na Idade do Ouro, era da inocência. 454. Pedro Damião nasceu em Ravenna em 1007 e morreu em Faenze em 1072. É autor, entre outros escritos, de gratíssimos e gomorianos. 455. Cefaz é o nome de Pedro em Aramaico e vaso de eleição ao apóstolo Paulo. 456. São Bento, nascido em Nórcia, em 480, e morto em 543, em Monte Cassino. Nesse lugar fundou o seu mosteiro e a futura Ordem dos Beneditinos. Em traduções anteriores, foi referido equivocadamente como São Benedito. 457. Localizado na cadeia montanha conhecida como Monte Cassino, esse templo era dedicado ao deus pagão Apolo. 458. Os Beneditinos que observaram as prescrições da Ordem e foram fiéis à Regula, obra onde se encontram as regras de conduta desses religiosos. 459. Trata-se de Impírio, Esfera Imóvel. 460. Refere-se ao sonho que Jacó teve com a escada que ia da terra ao céu. 461. Nossa Norma ficou com a letra morta. 462. A posse indevida dos bens da Igreja. 463. Pedro fundou a Igreja. Bento e Freiancisco as Ordem Beneditina e Freianciscana. Instituições religiosas que começaram o bem e depois se degradaram. 464. 464. Constelação de Gêmeos, sob cujo signo Dante teria nascido. Maio de 1265. Segundo Bocaxio. 465. 465. O Sol. 466. O oitavo céu, das estrelas fixas, ou Impírio, para onde Dante acaba de ascender. 467. A Lua. Aqui Dante recorda a discussão que empreendeu no canto 2. 468. O Sol, filho de Hiperione, Mercúrio, filho de Maia, e Vênus, filha de Dione, respectivamente. 469. Saturno e Marte. 470. A Terra. 471. A Lua. 472. As Estrelas. 473. Trata-se de Jesus Cristo. 474. Polínia, musa da poesia lírica. 475. A Rosa que se fez carne à Virgem Maria. 476. Os Apóstolos de Cristo. 477. No alto sua luz brilha mais que a dos beatos, e na terra sua virtude supera de todos os homens. 478. É o anjo Gabriel. 479. Maria soube para o Impírio. 480. A Terra. 481. O apóstolo Pedro, que recebeu as chaves da igreja. 482. Trata-se do apóstolo Pedro. 483. Episódio narrado no Evangelho segundo Mateus. 484. O apóstolo Paulo. 485. Além de conhecer o que a fé é, São Pedro quer saber se ele vive com base nela. 486. Florença. 487. O chamado Tiago, o maior, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de João Evangelista. É conhecido como um dos três primeiros apóstolos de Cristo. Seu homônimo era chamado de Tiago, o menor, filho de Alfeu. 488. Trata-se dos apóstolos Pedro, Tiago e André. 489. Na Idade Média o Egito representava a terra e a escravidão, remetendo ao período em que os hebreus eram escravos desse império. E Jerusalém era a representação da libertação e da redenção. 490. Os autores da Bíblia. 491. O Rei Davi e Deus, respectivamente. 492. Salmo 9, 11. 493. Terra doce, no original doce vita, é o paraíso. Dante menciona a passagem em Chile, 10, do livro de Isaías, do Velho Testamento. 494. Alude a passagem do Apocalipse na qual São João descreve a visão da multidão de eleitos diante de Cristo, vestidos de branco. 495. Em te confiam. 496. No hemisfério norte a constelação de Câncer aparece no céu assim que o sol se põe. 497. São João Evangelista. 498. Pelicano representava Cristo na Idade Média graças aos bestiários da E, que contavam que ele matava a prole e depois de três dias a ressuscitava com seu sangue. 499. Igualar o número de beatos aos dos anjos rebeldes. 509. 509. Só a Virgem Maria e Jesus estão no céu com a alma e o corpo. 501. Em pleno céu feliz. 502. Ananias, com as mãos, restituiu a visão de Paulo, que a perdera no caminho de Damasco. 503. Primeira e última letras do alfabeto grego, indicando o princípio e fim. 504. Alvo, a caridade. 505. O filósofo grego Aristóteles. 506. Segundo os comentadores, trecho do Êxodo. 507. O Evangelho segundo São João. 508. Como também foi chamado São João. 509. A eternidade. 510. Primeira uma é Adão, primeira virtude ao seu Criador, Deus. 511. Exatamente 4.302 anos. 512. A torre de Babel. 513. 6 horas da manhã. 514. O apóstolo Pedro ou São Pedro. 515. Entre o branco de Júpiter e o vermelho de Marte. 516. Embora para os homens esteja ocupado um Papa, para Deus o posto está vago ter se traído à missão delegada. 517. Lúcifer. 518. Primeiro e segundo Papas da Igreja. 519. Outros Papas que figuram entre os vinte primeiros. Sisto I, Pio I, Calisto I e Urpano I. Fonte, Eamondufi, História dos Papas. 520. Papas Clemente V, da Gasconha, e João XXII, de Caos. 521. Públio Cornélio Cepião, o africano, que venceu a Aníbal em 202 a.C. 522. Clima era o nome dado pelos antigos as zonas do hemisfério, que eram sete. Da última vez Dante estava sob a constelação de Gêmeos, de onde avistava Jerusalém, que está no centro do hemisfério boreal. Percorrer agora um quarto da circunferência estrelada, chegando à região correspondente a Cádiz. 523. Geograficamente o leito corresponde ao Oriente, a região da Antiga Fernícia, mitologicamente, a Júpiter, ou melhor, ao dorso do touro em que se transformara para raptar a Europa, filha do rei de Creta. 524. A Terra. 525. Agora o Sol se punha, impedindo o poeta de continuar vendo as regiões da Terra. 526. Ninho de Leda era o nome que se dava à constelação de Gêmeos, sob a qual Dante nasceu. Leda, transformada em Cisne e Júpiter, gerou os Gêmeos Castor e Pollux. 527. O nono céu, o primeiro motor, ou céu cristalino. 528. O primeiro motor não é limitado a nenhum outro céu e é velocíssimo estar contigo ao Impírio, que é pura luz imóvel. 529. Ramos. Os outros seus ou esferas. 530. Dante refere-se ao desacordo entre o calendário juliano e o astronômico. Isso faria com que cerca de 90 séculos adiante a primavera iniciasse em janeiro no hemisfério norte. Erro corrigido Gregório 13.582. 531. Neologismo também no original, em Paradisa. 532. Arco-íris. 533. A dúvida de Dante era esta, se a Terra é o centro do Universo. Como se pensava, os seus não deveriam parecer mais extensos quando mais distantes dela estão. 534. O nono céu, primeiro motor traço, que está mais perto do coro dos anjos e a ele corresponde. 535. Do menor céu ao maior, aumentam a bondade e a inteligência. O nono céu, portanto, é o maior. Isso contém todos os outros. 536. Alusão à lenda da invenção do xadrez. O seu inventor pedira de prêmio ao chá da Pérsia o número de grãos que resultasse do dobro de grãos colocado em cada casa do tabuleiro desse jogo. Assim, na primeira casa iria um grã, na segunda, dois, na terceira quatro e assim diante. Imagem que ilustra a grande é a multidão de anjos que Dante via ali. 537. Beatriz passa a descrever os nove coros ou círculos angélicos em correspondência com os nove céus. Os anjos são inteligências que transmitem suas virtudes às esferas. 538. Os dois primeiros círculos. Os serafins são representados uma figura humana com seis asas. Os querubins. Um homem empunhando uma espada flamejante. 539. Corresponde à primeira hierarquia dos anjos e aos três primeiros círculos. 540. Na visão de Deus. 541. Trata-se de Dionísio, o Areopagita, convertido pelo apóstolo Paulo, a quem se atribui erroneamente a autoria da obra de Coelhas-Tieraxia. Mais tarde o seu autor ficou conhecido como o Pseldo-Auropagita. 542. São Gregório Magno. 543. O apóstolo Paulo, segundo o Sileno de Coelhas-Tieraxia, foi quem revelou essa ordem ao seu autor. 544. O Sol e a Lua. 545. Posição do céu no equinócio da primavera no hemisfério norte, ponto em que o Sol e a Lua passam rapidamente de um hemisfério ao outro. 546. Deus. 547. Deus criou os anjos por amor, não para acrescentar mais bem a si mesmo, o que é impossível. 548. Formas puras são os anjos, a matéria pura, o mundo sublunar, os corpos e a terra. E os nove céus são o composto dessas duas. 549. Os anjos. 550. Lúcifer. 551. Ou seja, tolera-se mais a vaidade quando se procura a verdade nas escrituras do que nos textos filosóficos. 552. 552. O diabo. 554. Entre os monges antoninos era costume alimentar porcos publicamente e depois vendê-los para cobrir despesas da festa de Santo Antônio, o abade. O porco também aparecia nas imagens desse santo, a seus pés. 555. O coro dos anjos desaparece aos poucos, e o ponto luminoso, Deus traço, que parecia contido este coro, na verdade contém todo o universo, material e espiritual. 556. Menos o mais sublime, cômico ou trágico, respectivamente. 557. A transformação que se viu no início do canto a cena para a passagem ao décimo céu, o impírio. 558. Os anjos e os beatos. Estes serão vistos com seus corpos, à diferença dos outros céus, onde eram vistos cobertos de luz. 559. As fagulhas são os anjos, as flores, os beatos. 560. Começa a descrição da Cândida Rosa e Rosa Mística, onde estão os beatos. 561. Deus. 562. Imperador do Sacro Império Romano Germânico. Foi coroado em 1312, mas morreu logo, em 1313. 563. Os florentinos, conterrâneos de Dante, que resistiram ao poder de Henrique VII. 564. O Papa Clemente V, que as claras apoiou o imperador, mas as escondidas não. 565. O Papa de Anágne é Bonifácio VIII, que é aguardado na fossa dos simoníacos, no inferno, conforme se lê no canto 19. 566. Os beatos ou as almas são dos homens que lá ascenderam, salvos pelo martírio de Jesus Cristo. 567. Do Velho e Novo Testamentos. 568. Do norte, terras onde se vê a constelação do Ursa Maior, na qual foi transformada a ninfa hélice, que corre o céu acompanhada de seu filho Arcades ou Arthur. A constelação de Boutes. 569. Deus. 570. São Bernardo. Monge cisterciense. Nascido na Burgonha em 1090 e morto na abadia que fundou, em Cláivaux, em 1153. 571. Um sudário que se transformou em uma famosa relíquia de Dante. Nele supostamente vê-se a face de Cristo, gravada quando Verônica teria enxugando-lhe o rosto durante a Via Cruces. 572. O Sol. 573. Uma beleza é a Virgem Maria ou Nossa Senhora. 574. Eva. 575. Ruth, bisavó de Davi, autor dos Salmos. 576. Davi cometeu adultério com Betsabe e arquitetou a morte de seu marido. 577. São Bento de Nórcia. O mesmo que dialogou com Dante no canto 22 do Paraíso. 578. Dante não compreende que as crianças ocupam graus diferentes na Rosa se não haveria como julgá-lhes mérito. Essa é a dúvida que Bernardo esclarece. 579. Esaú e Jacó. 580. De Adão a Abraão. Segundo Burzi, tempo daqueles que acreditaram no Cristo futuro. 581. De Abraão a Cristo. 582. No Limbo. 583. O Anjo Gabriel. 584. Adão e São Pedro, que tem a chave do paraíso. 585. 585. São João. O apóstolo e o evangelista. Autor do quarto evangelho e do apocalipse. Que previu os dissabores da igreja. 586. Moisés. Que libertou os hebreus da escravidão. 587. Santa Ana. Mãe de Maria. Mulher de São Joaquim. 588. Santa Lúcia ou Santa Luzia. Que sofreu perseguição no período de Diocleciano. 589. São Bernardo pede à Virgem que ela conceda a Dante a capacidade de ver Deus. 590. Em Itálico. Tradução de Haroldo de Campos em Pedra e Luz na Poesia de Dante. 591. As respostas da Sibila do Oráculo de Kuma eram deixadas à entrada da caverna e levadas pelo vento. Alusão a episódio da Eneida. De Virgílio. 592. Trata-se do espanto do Deus Netuno ao se deparar com os Argonautas. Freota comandada a Jasão. Argos era o primeiro navio. 593. Trata-se da imagem da Trindade. O Filho reflete-se no Pai, que o reflete. E o Espírito Santo emana uma luz que vem dos dois. 594. O Círculo do Filho, pois em Cristo há duas naturezas. A Divina e a Humana. 595. Trata-se do paradoxo da quadratura do Círculo. 596. A dúvida que diz respeito a como Deus se fez homem permanecendo Deus. Resposta que só possível pela graça, não pela razão.